Não é fácil de tirar, cara. Aí, eu preciso do caminhão. Eu preciso entrar no trampo para poder pegar a situação e voltar. Eu não consigo pegar nem o caminhão. Carajos. Vamos ver como é que ele está. Beleza. Está lindo. Vamos ver o churrasquinho. Chur, chur, churrasquinho. Chur, chur, churrasquinho. Churrasquinho. Cara, essa rádio daqui é muito irada. Porque tu pode ver, não tem corporate. Todo mundo pode utilizar ela. É muito do caralho. É simplesmente você poder estar utilizando todos os materiais sem você precisar de dor de cabeça e de se preocupar. É muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Divulgação. Vamos ver agora. Eu já fiz? Vamos fazer. Acho que é tolha não. Está de R10. Muito obrigado. Valeu pelo polo. Agora podemos divertir. Será que deixaram fechado? Acabei de guardar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estrancada. Cara, esse dia atrás estava ruim. São de abrir esse portão porque estava péssimo. Vamos levar para onde o seu Zé? Caramba, estou fazendo ali agora. Não vou atropelar ninguém, não. Vamos de boa. Cadê você, Corno? Cadê o caminhão? Não saiu, saiu. Vamos embora. Olha o pau velho salvando teu rabo Mais uma vez Ô, você falou que era pra mim Rebocar uma moto, não nem um pedaço de ferro velho Não tem nada pra salvar aí Não, a gente tem que levar Vou levar ela pro seu Zé pra ver se ele salva Não tem como, cara, não consigo nem rebocar Essa porra Não, tô mandando pro Guincho Nossa, vai ter que Colocar veículo irrecuperável Pega de novo Deixa eu ver, pera aí Calma aí Deixa eu desvirar primeiro Vou tentar desvirar Vou tentar colocar direitinho Aí a gente dá um jeito Vim pelo Jean, cara O Jean é irmão Vou falar pra tu Vou tentar desvirar Vou ver se tem o que salvar aqui Calma aí Oh, deixa eu te falar Achei um cara hoje Contato que ele tá vendendo arma Abaixo do preço de custo E tá quase tudo 100% Tá animado? É porque tem armas novas na cidade Não, não Ele tava em guerra Diz que sobrou muita coisa Ah, tá Porque o gato Deve ter coisa nova na cidade aí Hum, tem, tem Tem negócio pra seu nome, pera aí Falando nisso Tem uma coisa que eu preciso falar com ti Mas você vai ter que confiar E não vai poder ir lá ver Fechou Meu Deus Nossa senhora Já começaram com Roberto Barba Já começaram enguiçado, cara Já começou desenguiçado já Meu Deus Esse aqui é o Rick dos Hooligans Conheço ele de longa data Ai, caralho É a Amanda, né? Não, não, tem não Puta que pariu, hein? Porra Então não dirige carro Se não tá vendo, caralho É, dirige devagar, meu Não faz isso não, pô É, o carro tem acelerador Freio e embreagem Vai devagar Tua sorte Eu tô fazendo foco hoje Não fez propósito Tu quer saber, cara Porque é maluca Não, zero foco, velho Você tá doido Bora lá trocar, velho Bora trocar ideia Tô puto, tô puto Calma aí, só vou pegar um bagulho ali Já volto, mano Tá, velho Desembola aí Ô, Robertão Chega aí Precisa atualizar o C Eu conheço ele de longa data Então é um cara lá dentro Que eu conheço há muito tempo Tá, não Conversa com ele lá Que eu vou desembolar aqui rapidinho Com o Roberto Chega aí Hein, eu vi um cara do Bad Boys ali Não, preciso de um de vocês Amigo Eu tô desarramado Não, relaxa Olha o meio da galera que você tá aí Você não vai ter pra ver, menino Relaxa, ele tá um amigo Não, mano Ele não vai querer conversar aqui Ele vai querer sair daqui pra conversar Não Vocês viram? Você tem uma arma aí Passa a ver Tá a faca aqui A única coisa Oi Tem um cara do Bad Boys Com cabeça de gatinho ali, ó Vocês viram? Bad Boys com cabeça de gatinho Agora você tá vendo Agora você tá vendo Esse caminhão desse tamanho do mundo, né? Aham, agora sim Ah, então tá bom É porque eu limpei O meu celular aqui, entendeu? Aí entendi Aí, entendeu? Aí demorou um pouquinho Mas enfim Não dá nada, relaxa Deixa eu ir Eu atropelei quem? Você levou o Roberto O Sandrão E o cara da Hooligans Ele foi embora, Sandrão Puta merda Mas a gente descobriu Os caras da praia Que é da Suki Tão de Capazes de gatinho Hum, tá Tá, é da Hooligans Ah, então eu vim Ele ia ir pra falar ali Sem querer Não, é de Hooligans na praia, né? Incidente, mas foi legal Vocês querem lá Pra mostrar onde é que é? Vocês tem noção? Mano, é muito pequeno Tá, pode ser Cara, eu tenho Deixa eu te falar Ô, Roberto Cara, tem muita coisa Pra conversar com você Eu acordei cedo hoje Estou aqui e dei de cedo Então tem muita coisa Pra resolver Entendi Tem três coisas legais Olha, deixa o like aí, viu? Ô, Sandão Ô, Sandão Fala Ih, Robertão Que maneiro Você tá bebendo, Roberto? O que você tá fumando aí Pra pedir like pros doidos? Vai tomar no cu, Gabo Tô vendo Se eu não conseguir recuperar lá hoje Vou pegar a mão Ô, Marando Vem cá, vem cá Você tá vendendo churrasquinho de caveira aí, Gago Ô, Marando Foi eu que fiz churrasquinho de caveira Fala aí, Roberto Fala, fala, fala Ô, ô, ô Coatedrão Esse espetinho aí no máximo vai dar vender uns 50 centavos Agora foi Ih, qual foi? Qual foi, Malu? Oi, Zinho Ai, eu não conheço não, Gato Pera igual o malandro, o malandro Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, Tudão Vou, ô, ô Eu vou buscar o da outra C4 Entendeu, né? Ah, eu não conheço, Gato Mano, corre, corre Tu vede um pouquinho aí pra mim Ô, Bento Ô, Bento É muito igual, cara É muito igual, olha Perfeito Fechou Hoje não tá pequenozinho Mas tem dia que eu faço igualzinho, mano Fechou Daqui do apete Já tô aí, já Já tô aí, já Já tô aí Já preciso conversar com vocês Ô, ô, ô Ô, Valendo Vou te falar Que se você botar É porque ele agora tá grande, né? Mas se tu botar uma roupa toda mascarada assim E... Ele tá enorme, né? Se passar o sapato Desgraça Ele tá puto Ele tá puto Ele tá puto Quentar se passar por ele Pode tu ver Até de sapato O Cacaxe é pico Da capa, viu? Pera aí Tu quer me fuder? Pô, vem cá Que... Ai, desmiado Que desfuder, mano Se eu pra te matar Eu já teria te matado, cara Mas cê tá todo... Pô, pegou até uma classe 2 aí, Rick Pô, Rick Eu sempre ando de classe 2, mano Ô, Rick, fala pra ele Que amizade é amizade Olha logo, é Vou passear com o Rick Mano, cês tão indo conversar Não mediu o tamanho do pau, velho Vai lá Tá, abre a mala aí Não, pô O Rick é meu amigo, cara Então, velho É... Fala Roberto, Roberto É pra eu também? Não, é pra você vir comigo Vai, fica aí, Roberto Deixa eu jogar comigo, pô Qualquer um vai, mano Entra, Roberto Deixa eu ir Eu quero conhecer os números Eu não vou procurar, não Toma assim, conhecer os números Eu não vou levar você É, DG Eu vou levar pra consertar Mas eu acho que essa merda aqui Não tem recuperação, não Fala, Barba Vamos, tá bom Fala, Barba Deixa eu te falar Eu vou levar essa merda pra consertar aqui A cobrança vai ser não ter um nome E outra coisa Eu acho que não tem recuperação Pode botar Não, eu acho que não Não, tenta aí Tenta aí, senão a gente Tá, manda tua conta aí Eu edito, eu edito, eu edito 8486 8486 Deixa eu ficar aqui Vamos ficar só aqui dentro Só aqui dentro Falou Valeu, valeu Eu acho que isso aqui não tem recuperação não Isso aqui é F Acabou Não tem mais o que fazer Mandar pro chão Acabou Derreter Virar Qualquer outra coisa Essa é a verdade Não tem o que fazer No meu ponto de vista Isso aqui Vai fazer o que com a situação dessas Bistãs As lojas Confira É isso No meu ponto de vista No meu ponto de vista No meu ponto de vista É isso É isso É isso Ah, diz aí. Você acha que essa bodega tem conserto, cara? Pô, eu acho que aquele... Pô, vamos perguntar. E aí, Esmeraldo. Esmerildo. Puxa a Deus. Pode olhar pro lixão aquilo ali. Mas aí puxa a outra, né? Olha lá, olha lá. Então, tá ali em cima. Como é que eu desço essa bodega aqui dentro? Pode descer aqui? Ó, só toma cuidado que estourou um negócio ali, viu? É, acabou de derreter os caras... Fala com o Murray, ele sentado ali, ó. Cadê o Murray? Ele tá sentado ali na cadeira ali. Ele tem um esquema lá. Murray! Tá ouvindo, bom? Ou pode falar normal? Não sei. Vai que a idade tá atropelando isso aí. Ô, Murray, dá uma olhada. Dá uma olhada naquele pedaço de ferro queimado ali. Vê se tem um. Cara amassada. Ah, eu nasci com essa cara mesmo, cara. É melhor essa cara de cupiludo do que não ter pelo na cara só no meio da nuca, né? Essa moto aí... É, sobra alguma coisa por isso? Ó, por acaso você já mandou ela pro espaço lá? Não, não, não. Não levei ainda. É que o proprietário dela pediu pra trazer aqui e ver se tem jeito. Se tiver jeito, não. Se não, eu vou despachar ela com o veículo irrecuperável. Daí eu levo pra lá. É, tem que fazer isso. Porque não dá pra arrumar nenhum carro assim enquanto tá explodida. Só depois de mandar lá pro espaço. Fechou. É o que eu tinha pensado mesmo. Então tá bom. Eu vou despachar lá. Depois ele tem que... Aí... Mas será que consegue andar com essa bodega de lá pra cá? Ou tem que ir lá rebocar e trazer aqui? Não, vai ter que rebocar de novo, né? Puta, dois trampos. Fechou. É, é mesmo. Quanto que você vai cobrar pra consertar ela inteira? Depende, né? Tem que ver. Ah, depende, né? Não tá... Não dá pra ver. Qual é a média mínima? Não dá pra saber. Ah, pelo menos 1.500, hein? Ah, então pelo menos você vai cobrar 9 mil porque eu quero ganhar 7 contas nessa bosta aí. Caralho, você tá maluco? Ah, meu ovo, cara. Que eu vou ficar andando pra cá feito retardado com o caminhão. Ah, você aqui vai cobrar do cara, ué. Demorou. Fechou. É isso, então. Valeu, eu vou ir lá e vai, então. Eu vou zoar com ele, eu vou assinar alto, vai cobrar 7 contas. Fica pra ele aqui, ué. Fala, Barba. Já pegaram no pau do outro? Não, a gente tá conversando aqui ainda. Tamo aqui na base. Vixe. Tá, deixa eu te falar. Eu vou... Eu tô indo aí, então. Ah. Vem cá, vem cá. A gente precisa desembolar o negócio da moto. Daí eu vou precisar de você. A gente vai desembolar, relaxa. Não vai dar pra fazer sozinho. Fechou. Beleza, beleza. Tamo junto. Acha que é fácil só chegar. Ah, não. Vai lá com certo, não. Tem que levar, guardar. É irrecuperável. O Murray condenou a moto dele. E nem foi eu, foi o Murray. O Murray, gente boa. Cara, o R.P. dele é violento, de modo. Aliás, o que eu curto nessa cidade é isso. Tem muita figura, cara. E eu queria poder responder 10% do que essa galera faz, cara. Os caras são muito fadas. Mas muito. Será que o Roberto tomou aquele energético maluco nele? Ah, e ele vai ficar daidão. Onde é que você pôr o doido? Tá andando. Meu santo. Poco, não avisa. Ô, boy. Vocês estão em cor rádio. Vamos lá. É o barbo, é o barbo. Bagulho de gatinho. Acho que só quem usa da gente o capacete de gatinho é o Capone. O Capone, ele só fica aí de madrugada, eu acho. Os horários dele é tipo 3 da manhã até as 10 da manhã. Faz tempo que eu não vejo ele. Do nosso bloco, mas... Eu fiz um bloco com o Capone outro dia. Então, o Capone, na verdade, ele tá cagando pra tudo que é de gangue, pra ser bem sincero. Então, vim aqui, eu nem entendo o motivo da gente vir aqui. Tem a venda de meta aqui na frente, que é boa pra caralho, mas... A gente já tem dois lugares de venda. Por enquanto, mano, pra ser bem sincero, os hooligans não tem interesse nenhum nessa área. Até porque fica bem longe da gente. E disponibiliza muita gente pra dominar o local. Então, não vale a pena pra gente. Demais, você conta. Então, até então, Gags. Eu quis conversar contigo ali. Não rolou, tipo, essa conversa lá no bloco de, tipo... Ah, vamos lá na Scrapyard. Até porque, antes, a gente tinha botado os moleques... O Z. O OIS. O pessoal da OIS, do Ferreira. A gente tava com o Ferreira aqui, ajudando ele. Ajudamos em... Acho que foi em armas. Sei lá no que que a gente tava ajudando ele. Fortalecendo ele pra manter isso aqui. E daí, o que ia acontecer? A gente ia... Meta pra ele, ele ia vender meta aqui. A gente ia pegar a porcentagem de meta que ele ia vender aqui. Só que... Nessa época, já começou a dar muita dor de cabeça. Porque o Ferreira não conseguia ficar vendendo meta. Era guerra toda hora. Era... Era o pessoal... Acho que era do Bom de Boys. E aqui nunca foi uma área tranquila. Sempre teve guerra. Tinha mais outra gangue querendo entrar aqui. Então, tava uma guerra de três gangues. Essa área aqui é muito complicada. Toda hora brigando, sem ninguém dominando. Pra gente, isso aí, tipo... Só foi ferrando. Porque a gente gastava com arma e não recebia dinheiro de meta. É o que tá acontecendo com a gente. Exatamente isso. A confusão da porra que a gente não consegue trabalhar. É muito visada. É, não. Mas a gente tá batendo o peito e a gente vai ficar com ela. Já tá com ela. Mas realmente é uma dor de cabeça fodida pra manter essa área. Mas... Beleza. Eu quis conversar contigo. Porque eu não conheço ninguém lá dos hooligans. A fundo. Você é o único cara que eu tenho uma história mais longa. E... Sempre foi meu amigo. Sabe disso? Sempre me considerei. Sempre me considerou. A gente sempre teve... Do lado um do outro. Independente de estarmos em famílias diferentes. Eu sempre te respeitei. Sempre gostei. Você me ligou. Como amigo mesmo. Por isso que eu tô chamando. Liguei, liguei. Mas era pra... Sendo bem sincero. Se eu chegar lá dentro. Se eu chegar lá dentro. Contar essa história toda. E forem vocês mesmos. É óbvio que vocês vão... Rádio. Entendeu? Um putz. Tô fodido com a minha. Senão eu tinha passado. Quem vai assumir um BO desse? É muito difícil. A pessoa bater no peito. A gente passaria e comprou uma. A gente não sei que que queira. Uma briga inicial. Iniciar uma briga pesada. Que não vai ser só com a gente. Porque a gente tem aliado pra caralho. Pra caralho mesmo. Muito, né? Pouco, não. Então a dor de cabeça acaba sendo grande pros dois lados. Você é o único que eu falei. Cara, se o Rick falar que tá tudo certo. Eu vou... Óbvio que eu vou continuar com o pé atrás. Mas eu vou relaxar um pouco em relação aos hooligans. Porque eu gosto do Rick. E eu acho difícil dele tentar me passar a perna. Por isso que eu te chamei aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar ideia com minha mãe. Porque até então, tipo... Não rolou essa conversa. Ah, vamos melhor Scrapyard. Vamos falar com a mamãe. Tinha outras coisas em mente. Cara, é foda. De outros lugares. Tanto que a gente já conseguiu. Mas Scrapyard não tava nessa lista. Tava numa lista bem futura. Mas agora não. E... Eu posso ver com ela, mano. Certinho. Porque a gente somos 16 pessoas mais a subgang. Opa, subgang? Interessante. Mas acho que não pode ter. Eu acho. Mas quem sou eu? Dificilmente eu tô, tipo, em bloco. Um grupo de gente. Eu não curto muito, tá ligado? Tá ligado. Eu sempre vejo você sozinho mesmo. Ou com mais um ou dois. Então eu tô com a Kate. Eu tô com o Mike. No máximo, tá ligado? Confirmar se realmente é isso. Mas até então não teve nada disso aqui, pelo menos. Te agradeço. Te agradeço. E assim, se eles quiserem bater um papo comigo, sem ser sobre isso, até sobre estreitar uma relação. É até interessante. Porque a minha mulher foi ontem entregar lá e ela teve que pagar. Ela até falou que era daqui. Dois, bloco dois, o cara. A gente não teve um papo. Dois, os caras que me apagaram. Mas isso pode contar lagantros, não, né? Uma caixa pra poder fazer a entrega lá. Todo mundo paga, na real, por causa que... Mano, dá muita dor de cabeça a entrega lá. Não, é igual a gente aqui, cara. Tem o Bush aqui que eu libero pra galera fazer, mas só a cabeça. Vou começar a cobrar essa porra também. Então, a gente também, mano. O Bush lá a gente cobra, porque... A gente tava cobrando, acho que, cinco ou três mil, depende. Se tiver alguém vendendo droga, é cinco mil. Porque daí para a droga total. Se é que é o pessoal. Mas, tipo, o problema da UID, a diferença da UID e do Bush. O Bush, a polícia vem, vê o carro aqui, vai atrás do carro. E vem atrás da gente. Porra nenhuma. Uma vez o Bush veio aqui, a polícia veio atrás da gente. Lá ninguém vai atrás da gente. Porra, aqui não. Aqui veio a polícia uma vez atrás do Bush e invadiram aqui a área. É, filho. Quase que eu me fudio. Aqui tá meio bagunçado, hein? Eles tão meio da festa. Quase que eu me fudio também. Os caras, o Salamão tava comigo. Os caras abandonaram o Bush e entraram aqui. E vieram atrás de mim. Então, o nosso lá, o problema da UID é que a pessoa vem e mete o pé. Dá uns cinco minutos e a polícia tá lá. Mafioso! Salve, meu querido. Como é que você tá? Eu quero entrar. Bão! Daí, tipo, teve uma vez que um moleque se fudeu lá sozinho por causa disso. Que daí a polícia só entrou, prendeu ele lá dentro e meteu o pé. Tipo, isso, cinco da manhã. Foda, cara. Foda, é pica também. A polícia também, ele vai tomar no cunho, né? Quem tem lockpick aí? Ao invés de ir atrás do cara que tá realmente procurando da venda de droga, ele sabe que tem gente naquela situação ali e acaba indo atrás de você. Meu amor. Agora é que eles pararam mais... Vamos ver, cara. Preciso conversar com você, cara. Deixa eu só buscar a pessoa ali. Pega essa gay parte aqui. Então, pega aí. Vamos lá buscar. A gente não vê esse assunto aí. Tá de mal de mim, amor? Não, não, meu princesa. Então, deixa eu te falar. Começamos uma plantação. Top 100. Entendeu? Cara, se você for falar isso aí, você fala pra mim depois. Não, eu só tô te falando, mas não vou te mostrar. Aham. Eu entendi. Tranquilo, tranquilo. Porque eu sou curioso, sabe? Mas não me mostra, cara. Não, não. Eu não vou te mostrar. Não vou te mostrar. Eu sei onde que tá. Eu tô te avisando. Vai desembolar. Vocês vão ter o produto, mas não vão saber onde que tá. Nem você, nem o Sandro. É isso que eu tô querendo falar. Não, você pode me falar. A questão é que eu não posso ir lá, entendeu? Não, nem pudendo que você pode ir, não. Não, eu posso ir lá, pô. Meu ovo que você pode. Eu não posso ir lá. Hã? Eu sou curioso, eu quero dar uma olhadinha. Não, não, velho. O problema é que você tem a mente aberta demais, cara. Esse é o problema. Eu sei que você é curioso. Cara, eu vou sempre ficar a mente fechada quando eu for lá, cara. Então tá. Se você for lá agora... Não sabe por quê? Agora eu não vou, não. Então. É porque, tipo assim, é bom eu regar, entendeu? Não, daqui a pouco eu já tenho que desembolar e eu vou lá regar, entendeu? Eu já tô com o esquema todo. Se você não regar, ele fica seco. Aí imagina, tem uma hora que você não tá... Eu posso ir lá, entendeu? Mas eu vou ser a mente fechada. Com certeza absoluta? Absoluta. Eu te prometo, irmão. Eu tive experiência com essa aí, Baba. Nunca mais faço na minha vida, cara. Então, mas... Tá, se a gente quiser ir lá agora... Então, é. Então, se tu por lá agora, fodeu. Não vai dar pra desembolar. Agora eu não quero ir, não. Eu tô de mal com a vida hoje. Tô zero foco. Tá, vai lá, vai lá. Corre, que depois eu te explico a situação. Eu vou buscar a comédia ali. Ah, e outra coisa. Quem é a comédia? Ah. Tá, outra coisa. É, tem um cara que eu tomei com ele hoje a tarde. Eu tô namorada com o ensinador Dodo. Nossa, não esquenta não. Vamos dividir. Sopinha. Não esquenta. Eu pego por depois. Agora pronto. Agora virou zona. É, só falta luz vermelha. Dá dois tiros, liga pra polícia. Se virar também no Mauricarde, pô. Não, só liga pra polícia. Eu chamo pra seu livro. Tá. Tá, vem cá, vem cá. Olhei, olhei. Não, não, peraí, peraí. Aquele esquema lá do porta. Como é que a gente vai fazer pra... Cara, eu tô com um lock avançado normal. E aí? Mano, acho que não é só isso não, velho. Eu também acho que não. Mas tu falou que era da Forças Armadas. E aí? Mano, mas... Como é que fala? A segurança lá é muito avançada. Não, velho. Cara, eu tô falando que eu tava lá dentro do negócio. Eu rodei por dentro de tudo lá. Mas o lock não deve abrir a porta, não. Tá. Você acha que... Counter Me, Counter Night, alguma coisa assim? Deve ser um negócio desse ou furadeira, alguma coisa assim. Não, mas aí vai ter que encriptar, levar hacker, alguma coisa assim, né? Ah, mas só de saber, então, já ajuda, né? Alguma coisa. Tá. Falou. Infernos, é. Fechado, irmão. Mas não da nossa parte daí. Da nossa também não tem não, cara. A gente não caça confusão. A gente só defende o que bate aqui na nossa porta, sacou? Sim, não, tá certo. Eu sei como é. Eu quero fazer dinheiro. Não quero ficar perdendo tempo, porra, trocando tiro. Não leva nada essa merda. Sim, sim. Valeu, irmão. Se tivesse falando. Vamos lá? Vamos parar da moto? Bora. É, tem uma... Ah, eu que eu tô nas costas aqui. Nem dá pra sair agora. Tem que esperar o... Roberto, peraí. Deixa eu falar. Tá, eu tô no trabalho também da... Da boa. Tem uma boa e tem uma ruim. Com a Amanda. Tem uma boa e tem uma ruim. A ruim primeiro, sim. Tá, a ruim tem uma moto, não tem conserto. Vou ter que mandar despachar ela. Tu vai ter que ir lá tirar. Daí que eu vou rebocar e levar pra consertar, entendeu? Já foi, PT. Outra coisa. Já foi? Hum? Não, eu vou mandar agora. Segunda coisa, tu... Bom, a gente vai ter uma plantação nossa, tá? Eu já comecei ela. Tu vai estar ciente de onde ela tem, de quanto vai ter. Vou te passar tudo direitinho, mas tu não vai poder ir lá não, viu? Eu tô avisando. Mas vem cá, vocês vão querer fazer a plantação do zero? Não vai fazer um negócio com o gordinho? Quer só ajudar ele e... O gordinho me... Não, o gordinho não quer mais a gente ir lá. Por causa desse problema mesmo. Porque você tem a mente muito aberta, então ele ficou meio... Mas eu não vou parar lá nunca, porra. Já falei isso com ele. Não sou eu que vou fazer lá. Então, mas... Então, nem eu vou, cara. Quando eu tiver com... O mado 1, minha mente pôr pra cima, entendeu? A ideia não é ninguém. Só aí quem... Quem for lá tem que tá... Tem que tá... Tem que ser careta. O cara que for pra lá tem que ser careta. Essa é a real. Exato, pô. E aí, o que que rola? A gente fala com o gordinho. Não, e o gordinho não quer a gente ir lá também. Ele vai me dar 30 sementes pra gente começar. E eu já comecei lá hoje, entendeu? Então, vamos pensar uma coisa, cara. É melhor pegar a semente do índio. Que a semente é muito mais... Muito mais cara. Melhor do que pegar do gordinho, então. A semente que eu tô lá, ela é qualidade sim, Sandro. Sério. Sério mesmo. Não é a mesma do índio, cara. O índio é... Não é questão de qualidade sim, não. É... É a dourada, é... Hum... Entendi. A diamante é o último. Dizem, Pril. Ô, tá fazendo o quê? Tô aqui na base, cola aí. Tá, eu vou colar, tô aqui no norte, tô indo pra aí daqui a pouco. Tá, deixa eu ver se vão vender agora. Não sei. Cola aí e depois a gente resolve. Ainda não sei não. Tá bom. Tá bom. Tá tendo a conta. Outra coisa. É... Então, cara. Eu acho melhor a gente abrir com a semente do índio. Eu acho. E tem que ser uma plantação grata. A gente, pra mim, é sacanagem. Eu vou comprar esse galpão hoje. Tá, demorou. Isso. Não, pode ser. Independente de qual for. A gente começou lá e dá pra desenrolar. Beleza. A gente troca depois a semente se for o caso. Exato, exato, exato. Porque aí, o que acontece? A semente que eu peguei, o cara já tava vendendo o pacote dela a 140. Entendeu? Então, já tava bem alta a reputação da semente. Porque é a derivada... Não é derivada. É 140 dólares o pacote? 140 dólares o pacote. A gente tá vendendo a 130. Então, é uma semente primordial boa. Outra coisa que eu queria te falar. Cara, a gente achou um porta-aviões aí na... Navegando por aí. Entendeu? Se tiver uma galera, dá pra invadir. Diz que tem um armamento lá pesado. Só isso que eu sei. Hã? Vou falar com o helicóptero. É só helicóptero. Não, tem que chegar de barco. Porque se for de helicóptero, vai tomar tira até encostar. Né? Conversei com... É de paraquedas, porra. O Salomão... Não, é. O Salomão falou que ele era da Força Amados. Ele falou que tem que chegar lá com o equipamento termita, pesado, pra poder arrebentar. Outra coisa... Então, vamos fazer isso. Tem esse cara aí que eu liguei pra ele hoje. O Jim, ele tá vendendo uma arma pra este custo. Ele tava em guerra com a galera. Diz que ele comprou muita coisa e tava distribuindo. Deixa eu com ele logo. Quantas armas que ele tem? Quer pegar o telefone dele? Você já deu entre contato e ele tava... Não, fecha você. Mas tu quer o quê? Ele tem 12, 12 comprida, Cano Cerrado, AK... Não, essas porra, rapazes, a gente não serve pra nada. A gente é AK, 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 Uzi e Draco. Ele tem AK, ele tem Uzi, ele tem a Draco, ele tá vendendo abaixo do custo, né? Tu só vai atirar de perto, só quando serve pra nada essa merda. Ah, meu querido Flávio NG. A 12 só é bonita. Exato. Pra dar um tiro de perto... E aí, Flávio, beleza, meu querido? Valeu, obrigado. Você tá aí hoje. Aí, beleza. Mas pra trocar tiro... Não, é uma bosta, velho. Você não dá um tiro com dois passos de distância. Mas assim, ele falou que tava em guerra, a guerra acabou e ele tá vendendo tudo num preço de custo menor. Aí eles ofereceram pro... Fala, Zeus. ...Ghost, eu tava comprando o bloco lá com eles e acabei pegando contato. Ainda não, eu entrei no serviço, o Gago explodiu minha moto com a C4. Meu irmão, eu já acordei... Cara, eu subi na moto e ouvi o barulho de relógio. Eu achei que fosse o motor da minha moto batendo. Eu andei 100 metros com a moto, a moto explodiu. A sorte é que ele me salvou. Uma sorte. Eu vou mandar o negócio. Deixando uma binha aqui no meu brother. Valeu, meu querido. Obrigado. Mas vamos resolver isso aí. Hoje é... Vamos fazer... Não, não, não. Bigi. Fala aí, meu filho. Fala aí. Barba aqui, beleza? Peguei seu contato hoje à tarde aqui pra gente resolver o negócio das armas. Tá vendendo ainda? Opa, ainda tenho. Ainda tenho umas lá. Tá, o que você tem? Uzi, AK? Cara, essas aí eu não tenho não, mas essas aí é... Ah, vai falar que tu já... Opa, falei pra tu esperar, irmão. Parado. Então, o que eu tenho é Draco. Certo, o que mais? 12 de cano longo e 12 de cano cerrado. Deixa eu ver aqui. Quanto que tá Draco? Agora, vamos focar igual ontem. Hoje eu quero agilidade eficiente igual ontem. Se você levar acima de 5, eu faço 10 mil. Tá, fechou. 10 mil nela. Eu vejo aqui, valeu. Falou, peraí. Valeu, valeu. Draco, ele tá fazendo... É, vê com o cara, ou pede pra Amanda fazer a encomenda também. Tá, ele só tá com o Draco. Vê quanto tá cada arma. 10. Quanto tá a Uzi, quanto tá a Draco. Uzi acabou. 10 já Uzi? É, o 10 ele tá vendendo a Uzi, já acabou. Ele, Draco, ele tá fazendo a 10. Cara, isso aí eu compro nova com o Joaquim, cara. Ele não tá vendendo a preço de custo. Isso aí eu compro com o Joaquim, 10 mil a Uzi. Exato. Exato, é que ele tá vendendo a preço de custo. Mas se comprar a 5, ele faz a Draco a 10. Então, mas a gente paga 10, cara, com o Joaquim. É o mesmo preço que a gente paga aí. Como é que tá o estado delas? Tá nova. Tá nova, o estado de nova. Ele só comprou que tava estoque grande. Entendi. Ele só tá querendo repassar pra não ficar com o estoque parado, entendeu? Porque eles compraram muita, 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 muita. E a K, ele tá vendendo a conta? A K já acabou. A K já acabou, o resto já acabou. Esse cara tem mais nada, pô. Não, ele ficou com 12, agora aquela Atar direitinho, mas eu não tinha dinheiro. Aí ele tá com o Atar, tá com o Atar. Eu tenho que te passar o acesso no banco, cara. Porque tu faz o pagamento, passa essa merda agora. Acho que tu é o único que não tá, cara. É, porque daí eu já consegui depois estar direto. Deixa eu botar aqui, contratar. 1,7060. Meu, LH. Eu vou ter que criar um cargo pra tu. Vou botar você como gado, por enquanto. Que é o cargo do Roberto. 1,7060. Porra, vou ganhar carguinha novo aí, ó. Já tá, deixa eu criar um cargo pra tu, manhã. Qual cargo tu quer que eu criei? Nome, bota o nome aí. Hã? Meu ovo. Qual cargo? Meu ovo, pronto. Meu ovo? Uhum. Pra não ficar repetido, pode colocar baga esquerda. Você pode contratar, demitir, você pode pagar funcionário, fazer pagamento externo, cobrança externa também. Tem as chaves da propriedade, acesso ao baú, acesso ao tráfico, bem registro. Pode tudo. E depósito? Depósito não pode, não? Ah, tá. É só o que é importante pra mim agora. Depósito, então. Tu pode fazer pagamento externo, mas não cobra nenhum cliente. Porque se tu for cobrar a cliente, vai vir... É como se estivesse cobrando do bar, entendeu? Aí vem a taxa da prefeitura. Aí a gente se foge. Não, fechou. Não, cobrança é contigo, depois você me explica. Você recebe dinheiro na mão ou o cara transfere dinheiro pra gente, entendeu? Entendi, porque aí vai lá e deposita na conta. Isso. Agora, pagamento, por exemplo, tu vai comprar essas armas. Tu pode pagar direto da conta da empresa do celular, tu precisa nem sair do lugar. Tá, tá, não preciso transferir pra mim pra depois pagar ele, deixa eu pago direto, né? Fechou. Pô, facilita pra caralho, tá? Paga direto. Do lado dele, pô, facilita muito. Porra, não dá pra caralho. Deixa eu mandar essa moto aqui pro saco, que daí você vai lá, já reboca ela, a gente leva ela pra consertar, que senão ela não vai andar. E aí, onde, onde que você tirou ela? Lá na... Foi no hotel? É no hotel que ela tava? É, no hotel, no hotel. Tá, eu vou andar com esse brinquedinho nas costas mesmo? Lá no hotel? Bota, bota no pata-lula, pô. Vai no hotel, bota no pata-lula. Aqui eu não consigo... Tá, entra aí, caminhão. Fazer a parada, não. Fazer a dancinha, tu vai apagar a dancinha. Será que ela... Que é porque ela tá aqui em cima? Não, eu já desci. É porque eu tive que pegar o serviço pra poder fazer. Ué, sumiu, cadê a moto? Cara, irrecuperável, aquilo ali eu tive que mandar pro lixão. Agora você vai ter que ir lá pegar ela de novo. Tu mandou ela pro impound? Mandei ela pro impound. Só que se eu mandasse lá, tu tomava estranho. Não, vambora, vambora. Quando tu andar de carro, tu pode andar com a rama nas costas que ninguém vai ver. Quando tu for descer, tu bota no pata-lula do carro, tá bom? Quando tiver em algum local que eu não posso mostrar. Eu de moto é que sempre me foda, porque eu não tenho porta-mala. Então, mas tu pode... Não dá pra andar com ela na mão, não? Cara, mas você sabe o que acontece com isso? Se você realmente tem intenção de se defender e de atirar em alguém, beleza. Se tu puxar ela e andar com ela um pouco na mão. Fora isso, não é legal. Você tá... Não dá B.O., né? Você tá abusando de uma parada pra que não vejam tua arma, entendeu? Entendi. Ó, o Roberto já falou que é curioso. Ele quer lá ver onde é que tá o negócio do plantio. Falei pra ele, velho. Isso dá merda. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô, tô, tô. É igual tu vai lavar dinheiro no Vanille e fica lá fora conversando porque tu consegue lavar lá fora. Tem que tá dentro da banheira, filho. Não tem porquê tá fora também. Claro, claro. Faz sentido. Entendeu o que eu tô falando? Por mim, eu andava com ela na mão na moto o tempo inteiro. Mas é... Eu, às vezes, faço isso quando eu realmente tô na situação. Os caras tão atrás de tu, Sandro. Peraí, tem gente aqui na base. Já puxa a arma, mas aí eu já tô na intenção mesmo de abrir fogo. Exato. Pra passear com ela na mão é caído, é caído. É isso, teu caminhão faz tanto barulho, filho. Que eu não consigo escutar tu falando. Peraí. Trabalho que o Gabo me deu, cara. Meu Deus. Fala, minha vida. Amando do diabo, Carlão. Como é que você tá? Tudo bom? Tava falando aqui. Tô brincando de bandindim. Vamos ver o que vai virar essa resenha toda aqui. Eu já fui lá no mecânico. Ele não tá sabendo. Vou ganhar uns 5 mil nas costas. Bandido roubando bandido. Não, eu tenho que jogar. Mas tá engraçado. Nossa, tá fumando essa perereca. Aham. Cara, aqui tem uma rádio particular e você tá ligado, né? Já empacotada. A gente vai vender a caixa. E dois, demônio. A gente vai empacotar. Você é um gênio. Você é um gênio. Você é um gênio. Daqui a pouco a gente vai tá vendendo a nossa. Eu passo a plantação. Com certeza já tem. Daqui a pouco a gente vai ter um lucro maior. Porque a gente vai... Já começou uma plantação. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa... A nossa weed. E aí o lucro vai ser maior ainda. Beleza. Então faz isso. Já recompra ele. Só tem essas 300? Que a gente vai fazer uma weed run só. Não é, só vai dar pra fazer uma weed com 300 se não tem o que fazer. Sem problema. Aham. Boa. Radiozinho dá. Sim, sim. Eu passo pra tu o trabalho. Tu faz. A gente faz essa videoa. Ai, ai, ai. E daqui a pouco a gente consegue falar com o Indinho também. Daqui a pouco a gente arruma mais... Cara, eu queria muito o microfone que prestasse. Um dia eu chego lá. Beijo. Um beijo. Cara, vou casar com essa moleca. Bom, aí sim. Ela é um gênio. Ela é um gênio. Ela tem pensamento. Ela pensa na família. Ela é proativa. Ela toma as decisões. Ela pergunta. Meu irmão, ela pegou agora. Vai comprar 300 Buds lá. Eu comecei. Vai passar 10 caixas pra eu fazer o weed run. E ela tá revendendo. Ela comprou a mil e tá revendendo. 200 Buds a 1.700 cada. Olha como é que ela tá conseguindo revender. É mais caro do que o Indinho. Aí sim, mandou bem. Cara, ela é um gênio. Eu tava correndo a semente hoje. Ela é genial, essa menina. Ela tá pegando uma Buds que vale mil dólares e tá revendendo a 1.700. 200. Ou seja, a gente vai ter um lucro sem fazer nada. Só o cara que vai trabalhar. Cara, eu acho muito legal essa esqueminha aqui. Dá pra salvar essa perereca aqui ou taca fogo nessa bomba? O cara gasta 50 mil pra explodir a moto dele. Qual a graça? Nossa, total, cara. Nossa, foi muito zoado. O demônio tá precisando ter um carrinho. Demônio, vou dar uma olhada no catálogo ali e já volto. Vamos ver o que tem de moto legal aqui pra gente poder brincar. Se o seu Zé conseguir acordar e desempolar isso aí. Aqui, 10% mais alto. Vamos ver o catálogo. Vamos ver o catálogo. Caramba, a BF-400. 92, 45. E essa aqui já dava pra brincar, porém, não é interessante colocar agora. Eu acho que é interessante pegar uma van. Uma van, 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 van mesmo. Quanto que tá custando essa bodega? Burrito, tá isso, meu? Uma burrito G2. Vai chamar atenção, né? Mas pelo menos já dá pra coletar. Tô colocando cara pra cacete. Um tratorzinho, fazer o que com ele? Se bem que essa aqui também é tópica, né? Mas não vai entrar lá. Mas de jeito nenhum. Ela é 95. Galera, essa rompa aqui é 6,5. Beleza. Já desembola, já dá pra levar. Aí já dá pra correr atrás. A paradinha... O que é só na rede? Olha, peraí. Por que que eu perdi isso aqui? A 4, comprei 3. Comprei a Locke. É isso mesmo. Vou comprar um avanço, o Zé. Até ele mesmo. Ligar pra saber, né? Cadê o Prio, 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 Prio? Cara, acabei de consertar esse carro. Por que que ele tá dando pau no motor? Eu não bati nele em momento algum. Eu não bati nele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a questão. Vou abrir lá embaixo. Só abrir lá embaixo. E eu preciso dela. Eu preciso muito dessa NPX. Cara, eu queria que ele não te ver já dá pra desembolar outra coisa. E isso que ele tem que entender, porque se não tiver isso, eu não tenho o que fazer. E aí, eu vou abrir lá embaixo. E aí, eu preciso de rádio. Vou ligar pro Prio. Eu tô chegando. Eu ia cobrar a moto, mas já não existe mais. Deixa eu te falar onde você tá. Porra, eu tô pior que... Vou ficar calado. Tô aqui no hospital porque eu tive um problema. Mas eu tô falando aí. Vou só pegar um comprimido aqui. Não, eu vou passar ali pra pegar a combi. Então, te pega aí. Não, não. Tô com o veículo aqui. Você está na base? Você tá com o veículo? Então, eu vou esperar aqui na porta do Genshi. Tu me pega aqui. Tá, pego já. Vou pegar o pulinho. Me tá desconectado. Hum, senhor. Se você não tá aqui, mais ou menos? Mais ou menos. Um... 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 Amém. 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 A vida é íspera. Me viu pela que estava aqui já. Amém. 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 Seis. O que é isso? Cara, liguei para todo mundo, parece que está todo mundo não querendo conversar, então tá bom. Porra, vale um bola gato? Falou o seguinte, espere um pouquinho, acho que vai servir um serviço de guinche, a gente corre lá e já desembola. Não entendi, desculpa. O mesmo tá bom, liga para a Amanda, calma aí. Amanda me ligando. Hello. Oi, baba, baba, preciso de um... Tu tá culpado, preciso de um favorção seu. Fala, fala, fala. Era ir para contar 20 caixas, só, só 20. Tá, mas você tem... Tá onde esse produto? Tá no armazém 1... É, isso, isso, isso. Tá no... Eu acabei de colocar lá, tá tudo no... Tem 100 Buds separadas, tem 200 na outra. Pega... Ah, eu acho que 20 caixas são 300 Buds. Isso, 200 Buds. 300 Buds dá 30 caixas. Isso, isso, isso. Então, 200 Buds são 20 caixas, tá? Isso. Então, tá certo. Eu separei 7 lá, 200 Buds separadas de lá no armazém 1. Me empresta o carro, me pega aqui, eu vou no guincho ali, eu vou colocar um carro, tá? Outra coisa que eu queria falar contigo, tem um dinheiro para eu transferir para o Sandro, mas eu tô precisando de uma van para desembolar essas coisas, viu? Eu acho que eu vou comprar uma no seu Zé lá. Tá custando 7,500, vale a pena, cara, tá precisando. Hum, pode comprar, pode comprar. Beleza, então. Pode comprar, a gente vai... Porque já, 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 a gente vai... Vai precisar mesmo, eu entendi, calma. É que a gente vai começar... É que a gente vai começar a plantar as... É, vai precisar, vai precisar, beleza, vamos lá pegar. Pode ir lá e comprar, mamãozinha, fechou. Valeu, é nóis. Fechou, só que, assim, é, eu preciso que tu empacote, é, quanto quanto é, são 20? Que é para poder revender, que eu tô com um cliente, tá bom? Eu vou pegar a rampa aqui e já vou fazer. Calma. Eu vou alugar uma aqui. Ah, de boa. É que eu tô indo agora ali no hospital, para poder falar com uma advogada, que eu vou... Que eu vou processar o wedding da polícia. Tá, a hora que você fechar os olhinhos, me avisa que eu preciso levar para você ver onde é que é lá o negócio, tá? Hum, acho que... Tu vai ficar até que horas, você tá acordado? Tem que aguentar. Então, eu também, tipo assim, eu não pretendo fechar o olho não. Não, você vai ter que dar um jeito, ah. Tá, eu vou dar um jeitinho aqui. Coloca um patati patatá na tua vista aí, fecha os olhos e a gente vai lá. Tá bom, eu vou ver como que eu faço aqui. Alô, é nóis. Tchau, beijinho. Tchau, beijinho. Tô sem rádio. 4x7. Entrei na 4x7, mas ninguém respondeu. Não, é... 4x7, 4x2. Ah, eu vou mandar na locadora, vou lá pegar uma caminete. Ah, beleza. 7x4, 2x, beleza, beleza. Te espero aqui no hotel, então. Falou, beijunda. Cara, gostei dessa motinha, viu? Você tá com rádio aí? Tô. No muro. Minha rádio queimou. É uma moralzinha, né? Pra os caras já não encarnar. É, o que eu ia falar? Quando eu sair, eu vou deixar contigo pra pagar aquela lá. Qual o quê? Aquela lá da... Ah, não, relaxa. Tá de boa, tá de boa. Veja que eu falei que era pagamento com juros. Ah, morra, aí sim. Puto, é verdade. Já te dei a chave dela, tá? Qualquer coisa se precisar. Cara, é muito bonito essa pegasse aí. Gostei, cara. Oh, eu vou lá pegar o Zeus. Você tá mudando o depósito? Depósito aí. Tá, me encontra lá que daí a gente... Você deixa a moto ali e a gente vai lá de caminete. Tá, o Zeus tá lá no depósito, é? Não, eu vou lá pegar ele no hotel. Mas eu vou lá no hotel, eu pego ele com a coisa e a gente encontra o depósito. Fechou, demorou. Se encontra lá então. Tá. Tá, tá, tá. Buddy, Buddy, vamos empacotar as Buddies. Uhul, frita. Ele falou na 1, né? Eu não sei de onde ela tá não, deve estar por aí. Muita na cama! Ai, empinado! Oh, tá com rádio aí? Tem rádio aí? Vamos lá empacotar. Não, tem que ir lá comprar rádio. Não, mas sabe a rádio que os meninos estão? Acho que é 742, deixa eu ver. Oh, me deixa aqui. Oh, me leva pra comprar comida que eu tô com fome. Te dou um aqui. Uma comida, só vira aí. Ah, peraí. Tem aí? Tá vazio esse aqui. Cara, não, já peguei. As Buddies tá comigo, são 200. Mano, o Sandro perdeu a porra da minha, NPX 1000 Pro. Porra, Pro ainda. Enfiou no cu com força. Ele não tem ideia do que aquilo ali faz dinheiro, cara. Simples assim. Vocês vão ficar aí? Não. Vou cozinhar, eu. Você vai cozinhar? Então vai eu e o Brio, vamos lá pipar o cotamento, então. Tá. Tu vai cozinhar ali dentro do container? Eu vou deixar a moto. Eu vou deixar a moto. Faz o seguinte. Ui. Ô, Zeus. Ui, bem agarradinho. É, tô precisando levar você num lugar lá. Oi, aí? O Priu já sabe onde que é, viu? Foi, foi, foi. Pegou a chave. Eu já levei o Priu. Não, tá tranquilo. Eu já levei o Priu hoje à tarde lá. Ninguém é gostoso. Deixa eu falar com ele, peraí. Sérvia, vai lá. Encosta lá que eu preciso conversar com você. A plantação de qualidade sim, cara. É isso que o pessoal não tem entendendo. Um, dois, três. Oi, monstrinho. E aí, lindão. Como é que você tá? Depois passar aqui no café pra eu te passar aquela cervejinha pra você poder dar o correio hoje. Ah, demorou. Eu tô com 300 caixas aqui. Eu vou só terminar de colocar... Caralho, 300 caixas? É, eu vou terminar de colocar ela no engradado, que daí vai dar... Eu tô com 300 cervejas. Eu vou colocar ela no engradado, entendeu? Ah, tá. E aí? Aí já passa e te passo. Eu te coloco. Ô, deixa eu te falar. Aquela outra lá, não precisa me preocupar com ela agora não, né? Não, não. Eu acho que acontece tipo uns... Se vocês não quiserem trabalhar nada nelas lá, acho que ficam uns três tsunamis pelo menos por lá, sabe? Depois ela vai embora automaticamente, né? Não, eu vou passar lá daqui a pouco. Acho que se eu só terminar de fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui, eu vou passar lá. Aí eu preciso mostrar. Mesmo que por acaso você não estiver muito, muito, muito atento ou estiver na correria e tudo mais, você não precisa colher 100% do tempo. Porque cada uma que você dá seis vezes, eles duram pelo menos uns três tsunamis. Eu vou colocar um segundo aqui na cabeça e já volto. Tá, entendi. Beleza. Entendi. Aguenta aí, eu vou fazer isso aqui porque eu tô com muito engradado na mão. Ah, vai. Aí eu já passo e já pego o teu. Fechou? Eu vou ficar aqui pelo café aqui, ficar na resenha aqui com o pessoal. Aí quando você passar aqui, você não vai falar. Não, tranquilo. O Sandrão passou aqui, fez até um show pra nós aqui. Ele adora. Por que você não foi junto? Ah, eu tava aqui, pô. Eu tava aqui, fiquei dançando aqui com o cavalinho rosa e tudo. Meu Deus, demorou. Fala, meu querido. Valeu. Fala, é nóis. Cadê o Zeus? Foi cozinhar? Onde foi para o Zeus? Vamos lá, tá ali. Frio. Fio. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Fio, fio. Fio. Fio, fio. Zeus, 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 Zeus. Demor. Foto. Fiquei te falar, conversei à tarde, peguei as sementes, a gente já plantou. Depois só preciso te mostrar lá onde é que é. Ah, não, tá, beleza. É que eu fumei um baseado lá no hotel, sabe? Ah, minha mente tá muito... Então, muito ruim? Tá aberta, sabe? Tá muito aberta. Puta que pariu. Você fica com a mente lá em cima? Uhum. Fiquei com a mente lá em cima, tá ligado? Então, você vai ter que colocar... É, pra tudo ter que ir lá, você vai ter que pôr um patati e patatá, se é que você me entende. Eu te entendo, por isso que eu não queria ir lá hoje. Então, tu vai ter que... Mais tarde, mais tarde. Tá, não, demorou. Tu vai ter que pôr um patati e patatá aí pra poder desembolar lá. Mais tarde eu penso, mais tarde eu penso no que que... Tá. O que que dá pra fazer? Patati e patatá, se você quer brincar, vem com o patatá. Se você quer sorrir, vem com o patati. Tchau. Piu, demãe! Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Ah, tá, vocês tão fazendo um de cada vez ou tá todo mundo fazendo... Vai, vai, vai. Salve, irmão, beleza? A minha dele é a mesma, a gente tem que procurar saber o que tem. Fechou. Mano, tá quatro se você comprar um, aí... Três e quinhentos se você comprar três, tá ligado? Isso. Mas aí, no caso, só pode pedir um por vez, né? Fechou, fechou. Fechou, irmão, agora, ó. Fechou. É empacotado aqui, ó. Não, suave, pai. Pode empacotar, hein? Não fechou, ele tava primeiro, depois eu entro. Não dá nada, não. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Pô, esse carro tem espaço, caralho Tem quanto ali de baú? 600 Uou, interessei, velho Eu sou interesseira 600 de baú, nossa, que vauzão Isso é lá da Infernos, irmão Infernos, velho E aí, cabe coisa nesse baú, velho Quando vê, entrou tudo, tu não tá nem vendo É isso, irmão Calma aí, calma aí, cara Eu tô falando do baú, pô Tu tá levando, ó, e o cara Não, 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 não Quem ainda aí? Não, não, já tá foco aqui, já acabou Faz isso, irmão, valeu aí, rapaziada Valeu, rapaziada, falou, chefe Vai lá, tu, vai lá, tu, eu sou o próximo Falei pro cara Olha a situação Me ensina, me ensina, me ensina Me ensina Olha onde o cara tá Cagou de medo, tá deitado ali, dormindo No passageiro Caralho, tá dormindo, olha lá Me ensina, me ensina, me ensina A uma hora eu vou tá lá Vamos lá, vamos lá Olha o brabo aí, olha o brabo Hoje eu logo nem responde, Zé dentro d'água Caralho, Zé dentro d'água é foda É, pô Pô, só não gosto de embalar aqui Porque aqui é muito, meia, meia beco, né Mano, aqui é muito exposição Acho que a galera podia dar uma moral aqui Pelo menos deixar uns dois aqui pra ajudar Aí, mas tem aí, pô Ó, ó, ó E aí, Zé? Quem pegou emprego aí, rapaziada? Não, eu tô só embalando Tô esperando a fila aqui Não, mas não é pra vocês pegarem, porra Não, ninguém pegou trampo não, cara Só embalando Ele tava na fila esperando E eu também Ô, Carlão, não tem vaca aqui, não, cara Cara, dá uma forçadinha Às vezes tenta umas três, quatro vezes Às vezes ele Sem insistir um pouquinho É essa, não Cara, se eu falar pra tu que eu consegui desse jeito ontem Você pode ter conseguido Porque alguém saiu na hora, porra Será? É oito, é oito Não tem como Não tem como Mais que isso Então tá Oito Me salvou um cara aí Eu tava no trampo e do guincho Sucinho, agora que eu vi Caralho O cara falou Pelo amor de Deus, me salva aqui Pra tirar o guincho, tem que pegar Mas eu tenho um guincho, é? Tem, tem um guinchinho Eu gosto quando quebra lá no norte Aqui, eu nem atendo Porra, lá no norte Porra, é Mil a milha Tá bom demais Caralho Milão a milha? Ó, milha é uma milha Quatro quilômetros pra ir Quatro quilômetros pra voltar Oito pica-pau É, isso é verdade Tá certo Cê tá doido A graninha é boa, né? É, ele via Salva o pai Não, mas eu levo o kit de reparo Se o cara quiser Eu salvo com ele até Lá na hora É, aí já Já mete o kit de reparo Ah, ele cobra Paga quatro Leva o kit O kit ainda vai de brinde De boa Deixa eu ver quantas que eu tô aqui Tô com duzentos Se eu baixar a polícia Eu perder duzentos Eu tô na roça Será que eu não tava no trampo? Não, não Tava não Mandar uma mensagem pro Pio Ah, será que não dá pra copiar mais? Pena Ah, só falta bater uma pro T Fazer carinho Naná e cantar a baba, né? Porque tu tá roncando ali O cara já acabou Já embalou três vezes aqui Eu tô esperando Isso é verdade Isso é verdade E ó, ainda falei pra ele Pro senhor Tá certo com S Tá certo com C Cidilha Caralho Aí é a pão Ô, foi aqui que eu peguei Pô Isso aí depende Peraí Pô, pai ligando Tem que dar a benção Benção Ô, meu filho Diz aí, pai Eu me esfacei E consegui entrar num lugar muito foda Puta merda, sério? Uhum Cara, mas com essa voz Tu não pode nem abrir a boca, né? Adivinha onde? Uhum Tá na água ou tá na terra? Na terra Caralho Polícia? Não Hum, você falou muito foda Pior do que polícia Pior do que polícia Pô, tu tá no fórum? Não Fudeu, eu não sei Tô sem ideia hoje, cara É pior do que polícia Pra... Pra... Pra foder nós Húrigas Não Pra foder nós Então, cara Nossa, pra foder nós Tu tá... Juiz? F-I-B Ah Nem, nem Nem, nem Nem, nem fudendo Tu entrou lá? Consegui Eu entrei no banco e a porra toda Como é que você conseguiu entrar aí, caralho Eu precisava de um hacker pra ver se a gente conseguia acessar o quinquagésio mandar E aí, conseguiu? Não, mas eu precisava de um hacker Morra, então, vou ligar, vou ver se o Lin tá na área Eu acho que pra gente destravar as portas tem que ter termita, alguma coisa assim Tá, não vou ver com o Lin se ele tá acordado Mano, é... É outro nível, é outro nível Tá, deixa eu te falar, você não consegue... você não tem um telefone de churrasquinha, não? Não O Zeus? O Deus da guerra? Ah, o Zeus eu tenho, o Zeus eu tenho Então liga pra ele, paga 15 mil, ele vai dar pra expletir Eu tenho do Clayton, eu tenho do Clayton Então liga pro Clayton Eu tenho do Clayton, mas o Clayton não tá acordado Ele trabalha, ele... ele é meu chefe, ele é meu chefe Então, velho, ah, tá, eu vou ver com o Lin, peraí, deixa eu te liga aí Falou Tu sabe quem da The Family tá aqui? Pô, tava uma galera boa e agora pouco, mano É? Tô, uma galera boa mesmo Você sabe onde tem a The Family aqui perto? Ah, acho que ali no caixinho, ali na direita Ah, aqui, assim mais ou menos? Isso, aí assim, direito Leve, leve Vai lá, rapaziada, boa noite E aí, irmão, bom? Bom Vai entrar na fila? Nada Ué, dormiu de novo? Ele entrou no carro, dormiu de novo? Ele tá pensando em comida Caralho, dormiu de novo Ó, árvore de Natal Passando, velho Vamos só piscar aqui, rapaz, já sei Ah, patatinho, patatá Se você quer sorrir Caralho, o clima tá pau, velho Nossa Você viu? Nossa, coisa tá ficando cara Tá maluco Tu vai embalar? Ah, vou, mas tem que esperar, né? Tem, eu tô na fila aqui, picho Não, de boa, de boa Só mais dois aqui, eu termino Aí, sim, fortaleceu, garoto Quanto que cabe essa aí? 600 Puxi, mas essa aguenta, velho É Cara, cara, essa aqui? Na Everon Eita Caralho Meu Deus, meu Deus Meu Deus Trancou de muita gente aí, viu? Esse carro é sacanagem Caralho Pô, mano, eu tenho que... Eu tenho que pegar lá os 30 Opa, macha aí Desenvolar Esse carro aqui é de alguém? Caralho Que cabelo Caralho Caralho Or a Caralho Caralho E aí Pode sair Eita doido Peguei E aí Aham, peguei Valeu, vagabundo Valeu, gordão Pô, gordão, tá aí Gordinho não Gordinho, não precisa falar com o gordinho Gordinho não acordou não, esse era o big Não precisa falar com o gordinho E vamos embalar Não, não, mexe Dá pra me escutar aí, velho? Agora dá Não, não, é porque o cara ali não tá escutando Fala que eu te ouvo Fala que eu te ouvo Quer embalar aqui? Como é que faz o bagulho aí? Ah, vou colocar ali Desplique o chefe, tá? Pra utilizar, porque senão São quantas buds secas pra fazer uma caixinha? Dez Dez, né? Vamos te explicar aqui, peraí Tá Se der a polícia aqui tem que sair voado, né? Cara, tomara que não Porque com o tanto que eu tô aqui Fodeu, viu? Ó os papos Ó, pega aqui Enquanto eu faço uma aqui Tá, não faz junto comigo não, tá? Tô fazendo, tô fazendo Empacotar bens Pena, não faz não que eu tô fazendo Calma aí que senão você vai pegar Tá, tá, mas é empacotar bens, né? Isso, tu vai empacotar bens Pode fazer agora? Pode, pode fazer Não, pera, pera, pera Tirei entregar É sempre o pneu não fazendo do que Não entendi Tá, pode fazer agora Tá, aí empacotar bens Isso Beleza, preparando Só não sai daqui de perto, tá? Encosta aqui onde eu tô com o outro Coladinho, Zé Tô coladinho contigo, Beto Tá, demora Dá um espacinho aí no seu Zé Porque é o seguinte Você vai empacotar Vai desaparecer dez da sua mão Ele não vai entregar na hora Ele demora pra empacotar Aí dá uma olhadinha nele Que ele vai te dar uma visão alternativa Ele já vai te falar Daqui a pouco a gente vai pronto Coletar pacote Isso Já coleta e já pede outro Já dou empacotar de novo Isso E aí tu já vai ali e já guarda Só guardar Sempre com a visão alternativa Novinha truque guardado Inventário normal Isso, 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 isso Sai, garoto Boa, boa, boa Boa Isso, agora tu já vai e já coleta outro Primeira vez sempre é a pior Que nada, velho Relaxa, daqui a pouco é macia Vou pôr no chão aqui, ó Pega aí Já deu bom aqui Pega aqui no chão e já Pega no ritmo O bom é sempre um Porque daí sempre já Forma fila aqui E a galera já fica Alinhada no jeito, tá ligado? Ele ali, ó Ele ali já é o próximo Tá ligado? Ó, já pega aqui, ó Pode ir fazendo aqui No chão Inferno, demais Ah, eu conheço Tipo aqui no pão da lupa Pega aqui no chão Tá atirando onda? Tem, tem um drone Cadê, cadê, cadê? Não sei, mas tem Tô ouvindo Tentou ouvir em cima Em cima Vou meter o pé Já volto aí Tu tá sem máscara, né? Esse carro ruim Quem falou que eu tô sem? Vaza, vaza, Roberto Vaza, Roberto Pegou já? Não, dá ruim, Roberto Dá ruim, dá ruim Drone, drone, drone Drone, Roberto Sai, 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 drone Sai do meio Deu ruim, vai embora, vai embora Eu acho que eu não peguei com ele Alta caixa Deixa eu ver, deixa eu ver Para, 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 para Vai lá, vem, vai lá, vem Bora, 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 bora Eu volto aí, rapaziada Eu tava sem máscara A minha barba já é uma máscara Ah, então faz sentido Eu quero saber quem é que Vai ver a minha cara, entendeu? Pior que tinha drone mesmo, né, velho Os caras não fizeram de filha da potagem Tá bom Vai dar essa bodega Vai guardar aí, eles? Não, nós Eu tô sem rádio aí, Pio Eu tô sem rádio Meu rádio queimou 746 Meu rádio queimou Ó, a hora que eu tava me embalando Eu fiz 12 E aí chegou Deu drone lá, velho Então escuta aí Certo, tinha um drone lá? Tinha um drone É, porque isso que a galera Ficou assim Para, para, para Vaza, vaza, vaza E metemos o pé Ele falou Volta depois Aí tinha um drone rodando ali Mas agora ninguém sabe Quem é o dono de essa porta desse drone Se alguém tava ali de resenha Tirando onda Pra atrapalhar Ou se era pra pegar mesmo Tem 12 prontos aqui comigo E tá faltando 8 Pra fazer Entendeu? Já pegou as caixas, ô Sandrão? Mas vocês pegaram o serviço? Não, pegamos o trampadão Eu tava com 6 vagas, mano Puta merda O cara falou que não era pra ninguém pegar Então eu fiquei de boa Então, Sandrão Tem 6 vagas Tem 6 trabalhando Entendeu? Segurando vaga, mano Tu vai deixar no carro Ou vai guardar Esse aí, Barbaro? É, eu vou tentar guardar Nos outros 2 depósitos ali Tá, tá, tá Se tiver espaço A gente tá aqui A gente tá aqui atrás A gente tá aqui atrás de tudo, Sandrão Vou guardar na 1 ali O cara tava empacotando Tava com 12 já empacotado Daí apareceu um drone ali Eles não sabem se é por isso Você quer me mandar meter o pé Aí meteu o pé todo mundo Peraí, peraí, peraí Eu tô com barba aqui Peraí, galera Peraí, QRX Então, peraí, bota na mala do carro aqui São quantas buds? Já tem pronta? 12? 12 Só que tava na minha vez Do drone apareceu Todo mundo meteu o pé Estão correndo Sem problema Mas já tá com as 12? 12 tá pronto já Então bota 4 aí E bota o restante No qualquer contente Ele me fala qual que tá Eu vou por na 1 Eu vou por na 1 sempre Eu vou te dar As 100 buds aqui? Não, eu tô com muita, cara Eu tô até com receio Eu vou voltar lá Só que Tá com quantas buds aí? Eu tô com 80 ainda Pra fechar Peguei 200 Então, tem que pegar 300 Tem mais 100 aqui Tem mais 100, ok Mas aí eu aproveitei que tava mais Tipo Apodrecendo ali É É, o interessante é que Essas 100 ficassem E a gente pegar depois É melhor dois trabalhos Do que aparecer lá É, a gente perde tudo Eu vou deixar aqui No primeiro contêiner Essas 100 buds então Botou 4 caixas ali? Botou, né? Colocou Eu já vou sair pra entregar então Tá, eu já vou guardar aqui Botei 100 buds aqui Vou entregando essa Então a gente vai Se eu não peguei Porque é o seguinte Eu falei assim Tava com muito 4, 7 e meia rádio Vocês tão fora da rádio, eu acho Eu tô sem rádio Meu rádio queimou Já tô, o barba tá sem rádio Pé, compra aí, pô Ô, não te esqueci não Não, eu que tenho que te passar Porque na verdade Eu não depositei ainda Depois eu vou comprar lá E te passo a diferença Não, mas Não depositou de quê? Que tu não depositou? Do Tudo que a gente fez com o Roberto Ontem à noite No Bologadão Ah, vocês ficaram mais depois? É, e daí eu tenho Eu conversei com a Amanda A gente vai ter que comprar uma van Já vou aproveitar esse dinheiro Já vou descontar do que eu tenho que te passar Vou comprar a van Compro o rádio ali E te passo o resto Eu acho que o melhor do que comprar uma van É seguir a ideia dos meninos Do Gago ali A gente pode usar carro rápido Compra a caixa do Duzor Eu sei, velho Porque se empacota Ao invés de empacotar com a van Empacota com qualquer carro Passando a fuga Você vai pra você chegar, entendeu? Bota nas caixas do Duzor Mas na plantação não tem o que fazer Você tem que pegar uma van A plantação é caminhão, cara Não vai resolver muito também não Mas é uma compra A gente tem que fazer buch E raspar um caminhão Não, é uma boa Mas eu acho que o caminhão Onde tá nem chega, entendeu? Essa é o pior Caminhão? Caminhão chega A gente botava caminhão em cada lugar Pra pegar as plantações A gente fala A peidou na farofa a van hoje Pra entrar ali Vamos ver se o caminhão passa Mas é porque essa van é fraquinha, cara Qual é a van? Speedo? Ela não sobe não É muito fácil É, custa sete e pouquinho Sei lá Então, ela não sobe em lugar nenhum Ela não sobe nem em rua Se a rua for inclinada Ela já não anda Se não estiver em balada Então, caminhão vai Caminhão é pitbull, cara Então, boa Tem umas vamas caras Que vai, entendeu? Só se ele comprar uma Speedo Eu compro, pô Depois eu não Demorou Demorou Eu vejo lá Não, não Tranquilo Aí qualquer coisa Daqui a pouco vai ter lá o torneio Ou seja Eu te chamo pra gente ir lá Daqui a uns 40 minutos Mais ou menos Ele, uma hora Então, dá tempo Valeu, valeu Tá, vai ter torneio do quê? Fala comigo Como é que tá aí? Tô acabando de colocar lá pra dentro Vai ter torneio do quê? Alô? 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 E aí os caras pediram pra todo mundo Meter o pé E tava na minha vez de pacotar Nossa, 10 Eu consegui pacotar 10 Tá com 4 aqui E aí agora a gente vai colocar aqui dentro E depois tentar voltar lá de novo Tá, então todo tem 14 É isso? Não Já O Sandro já pegou 4 Então aqui tem Deixa eu ver Tá com quantas tu aí, Peru? É o quê? Não, você tem quantas Ah, tá Ah, não Botei no carro Ah, tá Achei você Te achei Então tá Fechou É Como a gente chegar aqui? Tu ouviu, né, Barba? Que a Bud eu botei no carro Eu vi, eu vi Tá Então tem só 10, né? Tem Não, tinha 12, na verdade Eu acho que tinha 12, né? Peraí, deixa eu ver Tem 12? Vem aí, por favor E Eu tô com 8 Mais ou menos Agora Agora A gente meteu o pé Tá, então Vou vender essas 12 aí mesmo Já que Aí Agora É 12 lá que tem mesmo, né? Tem 6 prontas aqui, não 7 Tem 7 prontas O Sandro ficou com 4 Então 7, 4, 11 Ele puxou 4 Eu tô com 8 aqui O Prio tá com Nenhuma Nenhuma tá no carro, né? Vai lá É O que eu peguei lá Quando a gente tava saindo Eu deixei no carro E as 20 Buds também Aqui tá não Tá no porta-mala, no caso E aí eu parei no meio do empacotamento O total aí tem Tem quantos, então? Tem as 20 Buds aqui na mão Então fechou Pronto, pode passar Então o total tem Tá faltando 10 Porta-mala, porta-mala Porta-mala Tem 10, né? É A gente saiu de lá porque Deu drone, aí A gente não sabia de quem era Fechou Mas tá bom Deu bom Tá Tá As 10 estão ainda mais? As 10? Então Outra coisa que eu queria falar com você Você conhece o Uno? Não Não conheci o Uno Mas é ele? O Uno tá lá no café Eu acho que foi ele que eu falei Não sei Então Ele tem mais 15 engradados de cerveja Chega pra ele e fala que você veio pegar os 15 engradados de cerveja pro Barba Tá, cerveja seria o quê? Cervada, cerveja, cerveja, orégano, orégano Você não pode chegar lá e falar assim Eu vim pegar 15 packs de maconha com você aqui Ah, tá Ah, tá Não, beleza Não, eu queria saber o que que era Mas de boa Ó, daí você traz um lanche pra mim Eu tô morrendo de fome Eu vou correr lá Eu tenho um kit do aqui Ah, valeu, obrigado Caralho, aí fez a boa Aí fez a boa pra caralho Tá As 10 estão Aquela, mais um? O quê? Não, não tem 10 prontas O Sandro pegou 4 E tem o que tem, tá ali Tem 7 no depósito Só 7 prontas? Prontas? Não Tinha 11 Aí o Sandro já pegou 4 Não, mas agora Agora, agora, agora Fora as Agora tem 7 Tá, 7 Aí eu vou lá embalar Quantos que você precisa? 20 Vou correr lá Corre lá, por favor Aí Mas assim, tu embala aí o coisa que fica Fica rondando de olho pra ver Pode ser? Melhor Não, fechou Eu embalo lá e ele fica de olho Você é a boia Valeu Tá, porque esse daí Eu vou revender pra outra pessoa Que vai pagar por isso, entendeu? Entendi, beleza Fechou Bora lá Fechou, bora lá Pô, daqui a pouco Eu vou ficar alguns segundinhos Na cabeça Porque eu vou pegar um negócio aqui na cabeça Que vai chegar Na cabeça Tá, dorme ali na cabine Não dá nada não Não tem problema Que hoje Tá, tá uma loucura aqui Demorou? Não, vai lá, vai lá Depois vai ficar mais tranquilo Não, não É Mas só daqui a pouco Ainda vai sair o negócio na cabeça Vai fazer as 20 É aqui Vou tentar Amorou A galera já voltou já Ó, o drone já foi já? Hã? O drone já foi já? O drone? Tinha drone aqui? Tinha, velho É por isso que a gente meteu o pé Eu tava embalando na minha vez E apareceu o drone Nem sabia Nem sabia Os caras gritaram aqui Corre, corre, corre Mete o pé Que teve drone Eles destruíram, acho Porra E esse drone me filme? Pode ficar famoso Ah, mamãe Filma aí o Gal Vamos Oxi Se quiser eu mostro a falta É onde que eu mostro O problema é ir buscar, né? Uhum Pô, eu tô em terceiro de novo, né? Pode parar na porta, né? Tá Tem tu na fila Aí tem tu próximo, né? E aí? Aham Então eu tô de novo na fila Do três Mas tu falta quanto? A porta toda? Não Eu parei na metade Porque apareceu o drone E tá faltando Deixa eu ver aqui Ah, tá faltando dez só Ah, então é um balão Tô na minha frente aí, pô Tu foi parado antes Não é? Eu só parei porque Os caras gritaram Não dá nada não, velho Não dá porra nenhuma Ah, se eu soubesse Eu falava Filma aí o Galvão e tchau Mas só mete uma máscara Tá ligado? Pô, mas isso aqui Tá ligado? Já é É Entendi Isso aí É isso Uhum É isso Não sei o que é Mas é isso Tá falando Tá Cima sempre, caralho Cima sempre, pô É, pra cima, pô Deixa eu até comer um creme cheese aqui da Fortuna Aqui, hein Fortuna Uh, vou até tomar um café pra acelerar o processo Depois dessa Quem tá colhendo Eu vou falar pra você Pensou que era vaca Só tinha uma teta Ficou ordenhando meia hora É E eu vou falar pra atuar A mão deve estar cheia de calo Na hora dessa E o boi tá lá de piscadinha Ele vai falar assim Vem, meu Deus Ele tá bem caro Nem pé Ele já não aguenta mais ficar Coitado As pernas já estão tremendo Oxi, tremeu Na segunda tirada Agora já tá quase Ô, Priu Tu vai embalar ou o que é que eu faço? Ah, não Pode ser É só 20 aí Não, é 10 só Só faltou as 10 Ah, então Trunks Fechou Depois a gente pega o resto ali Complementa Tem alguma diferença De eu fazer e tu fazer E ganhar alguma Não, é que se um fazendo É melhor Porque o cara já pede Já faz Já solicita de novo E já adianta Por isso que você é rapidinho Aí é um só Um bota O outro pega E bota no carro Esquema rápido Tá, então tu põe no chão Bota No carro Não, tipo Você coloca pra ele empacotar Aí o outro consegue olhar aqui E pega a caixa, tá ligado? Entendi Ah, tá Então tá O importante é ter café Tá, eu vou pondo Você vai Eu vou pondo Você vai puxando Fechou Entendi o esquema Eita porra Ué, eu Oi, galera Eu vou por... Ah Ah Eu não falei Eu só falei Eita porra Ei, ei Eu só falei Eita porra Meu parceiro Ei, agora Quem levou por trás Foi ele aí Porra É, em terra de cego Pingue é letra Bicho Você tá doido Eu não sei de nada Eu só falei Eita porra Não sei de nada Sei falar Patrícia Te falar que eu não ouvi Mas eu queria ter ouvido Melhor não ter ouvido Real Tá bem que esse capacete teu E atrapalhou pra caralho Viu, falar real Digamos que você saia Sair com umas duas carreiras De dente feliza Que é a mais assim Mostrando muito mais dente Do que precisava Demorou Demorou, patrão Tranquilo Vocês vão fazer quantas caixas? Vocês dois? Só dez Ele tem dez E eu tenho um... Opa Opa O barba O barba O barba O barba Barba O barba Tu quer a cerveja aí agora Ou bota lá no coisa É Essa cerveja que tava lá no depósito Não, é do Uno Não, não Depois, depois Depois pra não misturar Tá Tá, vou botar lá no depósito Esse cara aqui tá sem carne Na mão De tanto empacotar Amarra Olha o olho dele estralando aí Eu acho que ele não cheira pó pra caralho não Uhul Quem que tá cuidando aqui do pacote? Aí, ó Olha o moço que tá cuidando ali de verde O moço ali, ó A mão que empacota já cheira Não, é Eita, doido Eu tô tomando com vocês com essa viatura, moleque Toda vez que eu vejo Cês é... Cês é da onde, tu? É, foda Tu, tu, tu é da onde? Eu... Inferno Eu sou do porco Eu paguei, velho Pagou pra quem? Pro Drill Tá O Drill, alguém pagou pra tu? Eu paguei pro... Zega Me empresta ali, vai lá Me empresta o carro Aqui, Gold Me empresta aqui o carro Quero, hã? Falta aí, tu, Carlão Posso pender o pé? Valeu, pegui Deve ser meu já Acho que eu lotei E se lotou, vai ter que jogar fora, rapaz Ixi, dá, mano? Dá pro rapaz da bike ali, ó O cara da bike ali tá esperando Que nada, cara Não lotou nada Ixi, o cara da bike vai passar mó rapidão Não, o cara da bike já tá ali na espera já, pi Quem estiver aí sobrando... Mal sabe, o cara da bike só estiver rege pobre E é milionário Ah, é? Rapaziada Pode, pode, pode iniciar Demorou, tô indo, tô indo Vai, rapaz Vendo aí de caixinha ele faz Chega aí, chega aí Vai, Prio, Prio, Prio Ah, mas espera aí, malandro Espera aí Acho que a minha, se sobrar Ela joga no suspeito Ele joga no suspeito Eita porra Tem um choppia aqui, irmão Cara Você viu? Eu tô vendo Oh, mandei aqui Já mandei, já mandei Vai lá, pode pegar Nossa, senhora Eita, lasqueiro Acho que aquele rapaz ali Quem deu habilitação pra ele Ele deve tá morto na hora dessa Você tá doido O cara não sabe Que habilitação Valeu, pai, vinha Valeu, pai, vinha É isso Pronto, você pede outro Valeu, valeu Entendi, entendi Valeu Cara, ele não sabe Qual é a dela Vambora É isso Vai, pode pôr, ele tá Minha nossa senhora É, bora, bora, bora Cara, só 10 aqui É no balanço do busão No chiado da sanfona O que atrapalha Já foi, já foi, já foi Já foi, já foi Nada? Não Fica Fica de olho nele, Caio Já foi Não, não É duas horas e meia Pode tomar, pode tomar É duas horas e meia É no balanço do busão Muita customização e pouco carro, né Eu sou um carinho que sentiu do SESH Ah, sentiu do SESH? É Pocotou, pocotou Caralho Nada ainda aqui Não me moro Um café, tá? A sua voz parece muito com o cara que eu conheci Como é que era o cara? Que o primo meu Era o Rocha, não é? Conheceu Ah, como é que era? Esse primo meu Ele falava fininho, sabe? O pessoal chamava ele de Luquinha Ou tem que passar a chave pra mim do carro É nada Ah, tá, vou passar tu É? Porque eu ia mandar o baralho Deixar aquilo lá É, eu que o seu primo conheceu Ele falava como? É, assim mesmo Ah, oh, 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 oh Vai dar ruim Ih, caralho Não é nada Não me falarem Parece um tal de voz Vai coletar Isso, esse mesmo Esse mesmo meu primo conheceu ele Esse aí já foi de parente distante meu aí Pô, quando começa a falar de primo Só que ele morreu em outro canto aí Eu tenho medo quando falo assim Cara, eu tenho um primo distante O cara fala assim Quem que era? É o sargento oficial do terceiro batalhão Aí fideu Tava louco Um amigo do amigo Amigo do amigo Um parente ser cop E tava tudo, era morto Não tem por que falar de polícia também, né? É, é, velho É, velho Falar isso aí é igual a praí É, não tem por que falar de polícia Daqui a pouco aparece Não, cara A última vez que eu vi essa história É assim De pensar Ah, é um primo meu distante O que que você era, pai? Eu, eu, um primo Pagudo Ah, fodeu Rapaz, e nesse mesmo lugar aqui Eu estava empacotando Aí, ó Tá vendo aí? Uhum Tá escutando? Olha o glim, glim, glim Turu, turu Aí, rapaziada Falta duas, viu? Tá faltando duas Tá faltando duas Oi, tá faltando duas Tá faltando duas Você tem aí, cerveja, hein? Vai mesmo Vai mesmo? É, temos um Eliante aqui. Aí, eu aviso aí. 10, 9, 5, hein? 10, 9, 5 aqui. Olha o 9, 5 aí, ó. Boa dia, Guilherme. O melhor, ó. Ele entrou, rapaz. Vem comigo. Cara, ele tava com o tablet. Nem contar T10 eu sei, a outra já sabe contar T95. Juntou os dois, pode meter bala. Ô, ô, vou meter o carro com o Sandrão, que a mandinha tava botando o cara no carro dele. Vai, 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 vai. Ô, Sandrão. Tá na escuta? Ih, nunca responde, velho. Sempre ele tá falando com alguém. O descabou aqui. Acho que tem mais um só pra liberar e já era. Na hora do berimbau, ela vai. Pô, acho melhor tu ficar esperto, viu? Se tiver me ouvindo. Deixa eu passar pra tu, vambora. Sandrão, tá na escuta? Fala pra ele que ele tá tomando uma polida no chico. Fechou, sente barba. Não, só pra te falar pra tu. Só as 10 que eu tava aqui, agora eu vou pegar o resto. Porque a mandinha botou logo morena dentro do carro, viu? Aí, é com a Chico, tem quantas leias todas agora. Calma, agora eu vou pegar o resto ali pra fechar. Pra ver quando que tá faltando aquela encomenda tua. Mantei, vamos lá. Fechou, fechou. Eu vou ver o tempo de carro aqui. Bora lá, bora lá. Algemado ainda, viu? Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Fala pra ele que a polida no chico foi inevitável, velho. O barba mandou avisar que a polida no chico foi inevitável. Uma mandinha botou logo morena dentro do carro dela. Pode falar pra ele. 20 centímetros, espada ruda e o bicho tava no grau. Vai tomar até encostar, madeirada a noite inteira. Ali tem 7, vai dar quantas? Ó, tem 10 aqui. 17, tá faltando só 3. Só 3? Tá, a gente tem só 3 daí. Você não quer passar pro teu carro não? De uma vez? É, no carro só cabe 4. A gente vai usar essa bison aí pra entregar. Ai, não vai não, vai não, vai não. Vai minha bison lá. Sua bison sim, vamos usar ela. Mozo. Vamos usar ela sim. Tá, eu vou pegar mais aqui. Alugada. Ah, a gente vai o dobro do valor que você pagou por ela alugada. Ihu, aí agora eu tô feliz. Ah, tem 10 aqui embaixo e 3 aqui em cima. Mas tinha 5, você pegou? Ah, 5, então, a 5 é de outra marca, é de mim. Não, tem problema não, mas sumiu. Não, eu botei todas essas drin aqui no segundo. Ah, pra não misturar. Então aí é só a Ripper, que é a melhor. É melhor do que eu adorrei. Tu usou agora pra... Eu peguei mais 10 aqui, vou embalar mais 10 e boa, fechou. Entendeu? Ou aquelas listas de entrega, se tiver expirada. Pegou o Say Bunge, então. Peguei, peguei o Say Bunge no caso. Isso. Ah, tá, fechou. As que tu empacotou agora eram do Reaper ou era do Dream? Cara, eu peguei as 200 que tava ali, empacotei. Ah, tá na sério, tá na sério. Isso mesmo. Era o Reaper, então. Era o Reaper. Fechou. Perfeito. Porque a Reaper vale mais que a outra, entendeu? Vale mais que a... Deixa eu sair aqui. Boa, bem acreditado. Oi. Deixa eu ver assim, ah. No balanço do busão, no chiado da Sam. Pô, né? O que atrapalha é o braço da potrona. Ligue, 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 ligue. Caralho. O que você viu? Já olhei esse menino e já achei que era o Pitbull, né? Tá pronto, tomamos de morador, né? Fazer essas trita desarmadas é foda, canção. Não tá bom. Sandro só trabalhando, enquanto isso só leva no estudo. Cara, pior que esse caminhete tá lotado, viu? Ah. Tem mais 10 aí. Pentei, agora eu vou voltar pra pirar normal. Sabe que a gente ainda não tem tanto tempo conhecido, mas eu espero que você acredite em mim. Tá, eu sou o último. Quem é o antes de mim? É eu. É eu é foda, cara. Levanta o bracinho. Sou eu ou é o Carliu? Ah, tá. Eu vou ficar atrás de tu, então. Fechou. Ah, tá. Tu é depois de mim. De novo você que esses papinhos, cara. Mas eu sou depois do Carliu e depois do Té. É. Vixe, mas eu mal cheguei. Já começou a minha análise. Cê tá doido. De novo comigo com o papinho. De novo com o papinho. Olha lá o cara até a pessoa. Ah, mano. Eu deixo. Se ninguém... Se ninguém... Eu deixo ficar atrás de mim. Se quiser, pode ficar. Valeu, valeu, moçada. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Meu Deus, gago. Pelo amor de Deus. Põe... Põe ordem... Põe ordem no galinheiro, velho. Misericórdia. Ô, velho. Os caras estão falando assim. Pode ficar atrás de mim que eu deixo. Pelo amor de Deus. Me ajuda. O negócio tá feio aqui, cara. Quem? Nem falo, cara. Fica cinco minutos aqui que tu vai ver, velho. Ah, 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 ah. Às vezes os caras gostam, né? Não vai vir atrás, pá. Cê tá doido. Não aguenta metade do João Dinamite. Já tá chorando de quatro na goela. Ô, gago. Eu sou degustador, hein. Gago, como que tu ficou maramba assim, mano? É... Remédio de carrapato. Onde vem disso aí? Eu também quero, pô. Eu, 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 eu cobrei o Coliudi. Eu, 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 eu cobrei um, cobrei um Ivomec. É, o Durateston Trebolona. Ó, caraca. Durateston Trebolona, é isso aí. É, me arma, me arma. Me arma aqui. Eu vou falar pra você. O meu cachorro, ele só mordia. Acaba de guarda-chuva. Dei Ivomec pra ele. Eu vou falar pra você, cara. Tá toda na árvore. Tá bom. Imagina aí, ó. O que aconteceu com o gago? Ivomec só fez com essa cabeça, só, Ivomec. Cê tá doido. É. Eu, 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 tô com uma cepa de cabeção, ó. Não, não fala isso não. Tá bonitinha lá. Capacete especial XLLLLG. Bonito, eu sei, mas... Bonito, eu sei o que eu sou, mas... Tá proporcional, né? Maior meu coco, né? Eu, 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 eu não tenho uma toca pra colocar na cabeça. Caralho, não. Mas sério mesmo, tu, tu tá, tá no shape, né, velho? Tu fez academia? Eu coloquei d'orgas. D'orgas. Academia pra boa. A última vez que eu vi o gago, ele tava magrinho, mano. Pô, é, o bicho tava que nem com chaxi de grilo, velho. Ele voltou agora, ó. Solidão, solidão. Eu vou pra academia, rapaz. Durante estou, trebolona, naveia. Eu vou mega mais escarrapar. Pai vinha. Fiquei forte. Certo. É. Bom, eu, eu, eu... Eu acho que tem barra, mano, de vagabundo. Tchau, gente. Vai lá, vagabundo. Tchau, tchau, gago. Vagabundo, mano, de vagabundo é fora. Pô, você pode ficar com a classe, né, velho? É, mas só quem pode chamar... É, isso é verdade. Mas só quem pode chamar um vagabundo é um vagabundo, né, velho? É, mano, só um cachorro cheirou o cu do outro, velho. É, exatamente, exatamente. Aí você tem um bom ponto. É, o problema é que baixa alguma coisa aqui, cada um que lamba sua caceta e tchau. Vai, vai. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Se não é possível, salve todo mundo. Ô, Barba, tu acha que tu vai fazer alguma coisa pra precisar de mim uns 40 minutos? Não, pode dormir lá, vai lá, descansa. Esse homem gosta de dormir, viu, velho? Não, chegou aqui dormindo, voltou, embalou, voltou, ficou dormindo. Não, não, não vou resolver agora, não, porque eu vou ter que resolver outra coisa depois. Caralho, velho, não, fala o seguinte, dorme lá, daí tu resolve o que você tem que resolver, depois você volta tranquilo, relaxa mesmo, vai lá de boa. Não, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, se tiver... Quem já dizia uma música, parangolé, vai tomar domino. Parangolé. Falou isso, deu ideia agora, eu vou nem mais dormir. É, para, 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 para. Fala, espera ele, né, isso é uma música. É, eu não canto essa música, A música é perto do gago, não é o preferido dele, velho. Sério? É, olha, para, 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 para. Aí, 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 aí foi otário, aí você foi otário. Aí você foi otário. Ah, não, velho. Que seu fim, nossa, gago, irmão, pelo amor de Deus. Nossa, velho, essa foi doída. Fui maldade, baba. Não, aí você foi otário, velho. Pra caralho. Olha lá, ó, quem tá continuando a autoridade, hein? É a música, velho. É a música, velho. Como foi? Valeu. Como foi legal? Tá cantando? Vou bater um fio. Eu achei que você ia falar que era a favoreza dele, por parecer a do Topo da Elite. Mas é, pá 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 Rú de invadir Ele que foi o sonofalado do tipo Aqui no tem mole Alô, alô, alô Ô meu irmão Nu, que delícia Só deu oi já foi dormir Vou testar a garganta, pô Eu sou depois de tu, né? É mesmo, é mesmo Ela treinou com leite de... Nossa, que delícia! Olha os homens. Ai, olha o tanto aqui. Aqui não falta, viu? Mas se der um gritinho... Se grita, pega ladrão. Pior que é verdade, irmão. Pior que pega, viu? Pior que tem uns conos aí, viu? Nossa, satanás de dobro. Quase meu troféu lorrombado. Sai da... Nossa, Pedrinho. Você tá cada vez mais esquisito, moleque. Você tá doido. Pedrinho, você tá cada vez mais esquisito, irmão. Que esquisito, cara? Os diferentes dos iguais, na verdade, né? É meu fã, cara. Pode ser. Vai ficar tudo padrãozinho, hein? Padrãozinho esse cara. Eu gostei seu estilo, mano. Tá bonito. Tá bonito mesmo. É, pra estragar o drip mesmo. O cara é bem... Tá bonito também. Tá bom, obrigado. Ah, pô, é o estilo próprio, né, velho? Vamos lá. Pelo menos... Você acha que você vai achar outro igual a ele aonde? Você não vai achar outro igual a ele? Você não vai achar outro igual a ele? Não, o bom que... O bom é que os dias que você mata ele, dá pra ver de longe, né, irmão? Dá aonde? O estilo dele é Briegel. Cês não tão sabendo nada de moda, velho. Isso é verdade, ele. Não. O cheiro do cara é Briegel. Briegel com a moda. Briegel com a moda. Briegel com a moda. Pegou no drop? Tá perguntando pra ele lá, irmão. Eu não sei. Não dá bike. Não dá bike aqui. Tá cercando aqui faz um tempo. Fez nada. Só tá aí. Não, não. Tá esperando uma caixa sobrar. Na hora que a caixa sobrar aí. O cara vai ficar três horas fazendo caixa sobrar aqui. Vou dar uma caixa pra ele. Vou dar uma caixa pra ele. Ai, dá pra mim, então, pô. Só o papai noel. Você tá me achando que eu sou o papai noel, irmão? Porra. Mas já tá dando presente? Se não dá caixa, dá o saco, pô. É isso que eu ia falar agora. Só o papai noel, mas eu vou pegar o presente. Meu, só mais fazer são o Damião com ele. Vou dar e bala. Que é isso? Ó o drone. De mim? De filme? E gritar pra jogar lá. E aí, eu sou a um dia, hein? Será que é só eu que incomodei com o cara, velho? Alguém sabe onde que tem galpão pra vender? Ih, tá... Rapaz, depende do quanto você quer gastar, né? Cara, eu conheço vários lugares. Peraí, isso aí não é médica? Não. Que isso? É ela. Caralho. Hello, doutora. Caralho, reconheceu. Aí, doutora. Reconheceu, caraca. Tá no crime, doutora. Famoso médico. O mundo dá voltas, né? Urra, não dá voltas, ele capota. Ele capota, exatamente. Ele capota. Não, filho da... Tá, mas diz aí, o teu capotou como? Passou de salvar vidas, agora ela quer tirar. Não, é amor. Amor, fete que esqueceu de tirar a arma do bolso. E pregar bala. Pô, ontem... Ontem, guys, ontem foi a minha primeira jojo. Detalhe, minha primeira fuga. Deu bom, tá? Caralho, é isso. Você de P1. Garantir. Aham. Capotei três vezes, mas tá bom. Caiu em pé, manobra. Porra, três. Aham, voei, rampei três vezes. As três, eu capotei, mas caiu em pé. Então, tá bom. Caralho, continuou da fuga depois? Hum, três vezes. Caiu em pé, como diz que... Caiu em pé, manobra. Ah, caiu em pé, manobra, isso aí. Você tá doido. Você vai ver se se entregar, é. Eu vou trazer... Volta, volta, volta. Não, mas a dúvida é que não quer parar. Tu capotei três vezes. Terminou a fuga como? Terminou a fuga quando... Eu estava... Extremamente veloz, igual um missão Tomahawk, e rampei e meti o carro em uma parede de concreto. Aí já era. Aí perdeu o vaso, não deu onda. Não, já senti o carro... Eu e a galera pulamos na água e macha. E macha. Pulamos na água e nadamos. Quem é que tinha ido? Igual peixinho. Eu, o Sandrão, o Lin... E o Roberto? E o Roberto, isso. Nós quatro. Então, peraí. Então você fez o estilo fuga, zero dentro da água. O Roberto foi o burro. Aham, a gente pulou na água e foi embora. Mas o manual diz, tem que terminar livre. Ela terminou livre. Não, é, o importante é o que importa, cara. O resto. É, pô. Sempre o Roberto que fica pra trás. É que, tipo assim... Tá assim. Eu falei. Ó, vamos descer. Se quiser matar policial, mata agora. Por quê? Porque era um só. Porra, aí sim. Tinha dois... Fora, bicicleta! Eu acho que segui duas viaturas e uma moto. Eu enriquei uma viatura e uma moto. Caralho, segui só uma viatura e uma moto ainda? Aí só restou uma. Uma só. Daí, essa última, só tinha um policial. Aí eu falei. Ó, se você quiser tirar, tira agora. Entendi. Ó, irmão, valeu. Desculpa a resenha aí, qualquer coisa, viu? Desculpa se eu furgou os cabecinhos. Te feri por dentro. Fechou, irmão. É nóis. Eu tô chorando aqui. E a gente vai correr. Falei, ó. Se for tirar, tira agora. Que a gente vai correr pra água. Pô, na água já era. E nada. Aí todo mundo desceu. Ele não atirei. O Sondra não atirou. E o Linho não atirou. A gente correu pra água. O Roberto, você desceu do carro, pegou a arma. Ficou parada, apontando pro policial. Ele não atirou. Só ficou apontando. Aí o pessoal desceu, pegou e pegou e meteu a bala. Ah, também. Tem eu. Não, vacilou. Cara, mas assim, por que vocês não deram uma calma melhor assim? O desce todo mundo e dropava e todo mundo metia bala? Entendeu? O famoso desse quebra. Ah, o cara ganhou a caixinha mesmo, véi. Ganhou, porra. Nossa, tá feliz da vida. Caraca. Tá feliz da vida. Vai fumar o mês inteiro, essa porra. Vai fazer seda pra cidade toda. Vai estar andando na rua, aberto, com essa porra. Baba, nunca deixe todo o lucro com o Roberto, mano. Porque ele ficou com 90% do bagulho lá e morreu. Morreu e morreu. Companheiro, nunca antes na história desse país o cara não comprou pacotes de beck desse tamanho. Ô, 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 como é que vocês deixam o Roberto cair? Ah, ele vacilou, vai derrubar. Não, mas aí, ó, agora é real. Se você tivesse dado a call antes de dropar do carro, cara, todo mundo desce e bate bala, eu acho que daria bom pra todo mundo, tá ligado? Baba não tem rádio, baba não tem rádio. Fala comigo. Tô. Não, é que eu só queria, entendeu? Eu só queria, eu achei, eu achei que não queria. Entendi. Mas aí, mas aí o Roberto foi... Fechou o seu, irmão? Ele só fica botando. Fechou o seu? Ô, tu tá com rádio, Amanda? Tô. O Roberto disse que tá ouvindo o Roberto aí. Ô, eu vou empacotar aqui. Ô, Amanda, faz o seguinte. Pediu ajuda lá se tiver armado. Tá, eu vou... Não, eu tô na hora não. Valeu, valeu, valeu. Ô, tô empacotando aqui. Ô... Pril. Tá, tem que pôr 10 lá dentro do carro agora. Tu vai fazendo, eu vou tirando. É, vai fazendo, eu vou tirando. Tu consegue passar a chave do carro, pôr, mano, o Braille aqui pra cima? Não? Não. Passa, passa, passa. Caralho, peraí. Oh, vocês... Ô, não tem ninguém na rádio, não. Eu falo na rádio. Você acha que você tá na outra, né? Não, eu tô na... Porra, vocês são foda, viu? 7, 4, 6? Ô, Barba, já vem. Eu vou aqui na cabeça, tá? Peraí! Tá. Ai, cara, você não tem que fazer um drama aqui. Tinha que gravar a ver a rádio. Vai. Tá? Tinha que fazer um drama aqui. Passei lá no armazenho e não tinha ninguém não, ninguém, ai, ai, já falei pro Sandrão, já mudei a rádio, já, já avisei, já, já vai mudar. É, bom mudar e eu preciso da uma rádio, tô sem. A gente compra. Tá, você tá na rádio? Tô. Tava. Agora não tô mais. Já passou aqui. Passou aí? Passou aí? Ele passou pra tu já a rádio? Já, mas eu tô sem rádio. Ah tá, passou. A gente vai dar conta. Tá, fechou. Tá, fechou. Beleza. O Barba tá sem rádio, a gente vai comprar um pra ele aqui ainda. Esse daí é o último Barba ou é a segunda? A segunda leva. Calma, Zé. Tô com... Tu comprou a bola? Ó, o guri ali tá me incomodando, velho. O cara tá aqui cercando, rodando pra lá e pra cá. Dá um... Dá um bisoninho ainda ali. É, não é toda hora que dá certo de fazer assim. Tô com... Eu vou olhar. Vou falar mais alternativa. E esse cara fica aqui toda hora zoiando, não tem porquê. Qual é a dele? Não tá conseguindo pegar a máquina dele e travou no chão ali. Ah, conversa fiada. Não, é sério. Eu tentei pegar ele também. Não dá ainda. Tá, confere ali o baú da caminhonete. É o quê? Confere o baú da camô. Deixou? Não, só confere. Ah, tá, deixa eu ver. Aqui tem 16, né? O resto tá acabando. Tá, bora lá pro Oma. Sem pegar mais... Mais 4. Não, tá aqui comigo. Não fiz tudo ainda não. Ah tá, fechou. Só faz as 20 que a gente já vai entregar direto já. Já vou pensar pro cara que já vamos entregar, já. Cadê ele? Pera aí. Só se passa que eu não consegui nem falar com o Zé, não. Relaxa. Agora sim. Tá acabando. Como é que tá a fila aí, patrão? Não, tá o Zé, é o Zé só? Só eu, falta 3. Só tá acabando. Então... Hum, eu esqueci de pegar mais, segurei a fila, fiz. Pera aí, já tô voltando, segurei. Só falta 3. Quer coletar? Pode coletar, eu já ponho outro. Ô, 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 pai vinha. Tá dando visão nele, não. Não, relaxa. Eu tô... Ai, que vai levar... Já pôs outro. Tá, tá. Meu amigo, isso aqui eu tô... Tô com medo de andar com isso aqui na rua, porque esse eu perdi, meu amigo. Acabou. Só ir embora da cidade. Fala comigo. Ele. Ó, mandinho. Vai estudar um demônio. Deixa eu te falar uma coisa séria. Você não pensou em momento nenhum que isso aqui pode ser bait, não, né? Bait? Então tá. Não. Tá. O cara tá ali na... Ali na... Na... Ele falou que ele tava ali no peixoto de tal, mas foi aqui não. Que a gente ia lá e deixava a baixa lá. Tá, e aí ele vai passar pra baixa dele? Não. A gente vai deixar a baixa lá, entendeu? Aí então volta comigo de carro. Tá. A gente deixa lá a baixa pra ele e passa a chave, já era. Acabou, acho que a última tava aí. Você pegou? Deixa eu ver o que eu peguei. Fechou, gente. Bora lá. Ele tá lá na... Na Dodô. Vamos lá. Partiu do Dodô. Tá, fechou. Porra, eu queria ir na Dodô mesmo. Ô, vai no P1, vai no P1. Vai no P1, vai no P1. Vai no P1, que eu vou... Preciso de um mijão. Na Dodô, né? Na Dodô, isso. O P1, vai no P1, vai no P1. O P1 está passando! O P1 está passando! O P1 está passando! O que é isso? Fica pra trás, Otórias 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 Fica pra trás Fica pra trás, Otórias 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 Fica com licença De cordão Demônios A rádio queimou Eu tava lá empacotando Eu não consegui entregar Tive que cancelar E esperar aparecer outro Tem alguma coisa errada Ô Cassandrão Obertal Tá revoltado Porque a Amanda botou balas no carro dela Nada Ah, até que não vai poder postar Esqueci Até que tu paga pra consertar esse carro aqui, Amanda Depende, enquanto ele seja Danificado aqui Mas agora, por exemplo De menos um pouco Mas pergunta quantos minutos por dia Ela anda com ele detonado Nem um pouco Fala aqui, Amanda Vou postar aqui Ah, vai lá Fala comigo, bebê Caralho Fiz uma cagada gigantesca Meu Deus Fala aqui Sei lá Vai ser o do container Vê se perdeu algo Ele não tem como saber a senha Não sei, se alguém soltar aí Sei lá, entendeu? Ah, a gente vai conferir aqui Tem um hospital aqui Tava largado do hospital, acredita? Não, ele falou que é um cara que tava Olhando os carregas aqui Tem que pegar essas draco aí, ô baba Ai, desci, peraí, eu vou ver Tu quer jogar com o carro ou o que? Que aí deixa tu lá Tu Deus Alguém pegou as caixas do container 1, né? Sim, pra entregar Tá comigo, só que eu não consegui pegar o trabalho ainda Ô, tô na cabeça aqui uns 10 mil, tá? Fechou E o Paypal, quer coisa aqui, se der alguma Se tiver perdido aí Caralho, não Nota, dinheiro, pelo jeito tá tudo aqui Aparentemente tá tudo aqui, cara Não há que se dar falta, não Corre, ô velho Tem um cara aí, tem um cara aí mesmo Tem um cara aí mesmo? Não, o Roberto acabou de falar na rádio Que o cara tá lá no hospital Sério? Bora, entra aí, Buzz Lady Onde vocês querem ficar? Mano, o que esse cara lá mesmo fez? Mano, eu tô olhando Tô olhando tudo aí Tá muito estranho o movimento aí Mas aqui tem bastante galpão São... Mais de 16, né? Então, se cada um alugou um Pelo menos menos três Você tem três pessoas com movimento ali toda hora Mano, mas tá muito estranho o movimento ali Até de local, velho O movimento de local tá estranho Paralho Vocês querem ficar onde? Eu preciso ir lá na... Lá na... Lá na... Tá no shopping Tá, eu vou descer... Ah, eu vou com o outro Aqui, né? Vamos alugar o carro? Ah, tem que alugar o outro Vamos ver se dá Ah, eu vou com o outro na túnel Beleza Leva o... Barba, leva o... O rapazinho Não, vai com ele Não vai fazer falta, não Coitado Tô pegando, tô pegando Aguenta aí Aguenta, velho Aguenta muito ou pouco? Não consegue falar pra empacotar mais Eu também não aguento mais entregar Fazer o vídeo não, cara Mas tem que fazer Tem que fazer dinheiro Não, mas peraí Essa aqui é mais quantos? Não, tem que empacotar tudo Porque a Amanda tem que vender Ela vai vender 200 Ela vai vender 20k Não, as da Amanda As da Amanda já foi As tuas já foi Não tem mais, tia 300, acabou Então tem que ver se consegue comprar mais Pra gente continuar vendendo Deixa eu ver o sinal É, comprar mais Mas agora Continuar, vem Eu tô com emprego aqui Eu largo, a outra pega A gente vai revezando Tem que fazer saquinho Peraí, porquê Ô Amanda, cadê aqueles keys que você pegou do... Tá no segundo Tá no segundo Quantas casas tem ainda aí? Tem quase? Eu tenho que fazer saquinho Vai vender saquinho mesmo Ou do Indin? Tem que comprar mais Pra fazer saquinho E continuar fazendo weedrun O foco é weedrun, cara Que vai dar mais dinheiro Tá, eu vou ver Tá, eu vou ver se eu compro Vou ver se eu compro Vou ver se eu compro weed, então E a do Ghost É só amanhã Procure com outra pessoa Vê se mais alguém tem Aqui no container É cheio de cepa É pra empacotar? É... Ah, tá É, eu vou empacotar Beleza, amor Tem pacote já pronto Já é, amor? Tem não, né? Cara, tinha 20 E eu passei tudo pra Amanda Que a Amanda tinha uma encomenda Pra entregar Ok, eu queria embabar Vamos lá então Com a menos uns 3 Pra fazer uns 4 pacotinhos Sei lá Eu vou com o Bábio empacotar Pra fazer a parada Eita Eita Eu vou trocar a caminhonete Aqui, bora Ai Chegou o C Sandrão, é... Tá a setinha rosa? Não, então Da outra vez apareceu E não apareceu Cara, eu fiquei procurando Na setinha nada E agora nem a setinha Tá a... Tá a setinha rosa? Tá indo aonde O... Não Depois eu me deixo seu celular de novo Faz a parada Que eu te ensinei Lá do Mega Mall, lembra? O Roberto não vai vender? Sim Entendeu? E se... Se não for isso É a setinha de serviço Eu tomo um café Mas se... Se tiver a setinha rosa É a setinha de serviço Se não tiver Toma café Pegou a visão? Puxou então Tomei a setinha de serviço então Ou tomar café Tá, eu vou empacotando Você vai puxando? Pode ser, amor Já foi um aqui A linha não tá cara Calma aí E a casa ali Ah, lembrando que esse aqui É do... Do cara, velho Vou coletar, vou coletar Legal? Cadê? Aqui com ele Rapaz, escutei Apaz, escutei Tomou café? Salve, gang Diz aí, gang Boa não Já foi Já foi outro Só se ele acabou Pode pegar, pegar Ah, foi outro Então vai ligeiro Já foi um pouco Mais um Espera só Já foi Já foi Já foi, já foi Tem um café aí Tem um café aí contigo Ô, Roberto Desculpa, eu tô Ok, meu amor Aqui é café Só pra eu cozinhar mais rápido aqui? Não, né? Café não tem não Coletar, coletar Não, foi outro É porque eu acho que empacotar não depende muito de mim, né? Não depende mais dele, né? É mais dele, é Cafézinho ajuda Tô Se eu tomar mais café Eu vou fazer Uhul 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 Espeta com a polícia, viu? Tá, já foi Ouvi de longe Consegui achar aqui, maluco Tá, porra Até era tu mesmo Pronto, pronto É, botei mais rápido que pra mim Que louca Tá faltando nove Agora foi Enquanto você guarda Eu já empacoto Ele já fica na metade Quando você chega Ah, entendi Por isso que tá mais rápido Porque o tempo de se virar E voltar E voltar Já peço o outro Aham Como você usar Já agiliza Pra nós É isso Seria mais rápido Bora, 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 bora Pronto, pronto Pronto, pronto Já foi? Já pedi Já vai ficar pronto Pronto, pronto Foi, foi Foi, foi, foi Tô passando Eita Ele é o Gago? Não é não O Gago tá boladão Mas esse aí também Olha lá O que que ele tomou, cara? Esse deve ser muito 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 Sucutang É, tua gente Sem balançar Hahaha Tá vindo pra dez Viu? Tá ligeiro Estou estressadão, estou precisando de umzinho Boa Já foi, já foi Ah, eu estou, acabei de pegar Quer fazer a coerinha? Porra, acabei de pegar também para fazer Mas se você quiser ir fazer Você dá uma recota aqui, se você quiser fazer primeiro Já foi, já foi Aqui é muito pisado Aqui é muito rápido De dois, cara? Estou acelerando para caralho Mano, eu estava, mas o caçom mordeu e eu perdi a rádio Olha nós de novo Olha nós de novo Aí, como é que está, mano? Estamos acabando Ah, três faltando, eu acho Oi, eu sou lá do Porto Eu paguei para o MC Já é Entra aqui, mano, você tem muito pacote? Ah, mano, mas é mais que você, pega então, mano Você dá o toque quando você acabar, mano Então fechou, mano, pega lá mesmo que você tem maturidade seu, cara Não, mano, está suave, cara, está suave, relaxa Eu ia ficar moscando agora Tenho, tenho Sai aqui para você Já foi, já foi Ah, você quer que eu saia aqui rapidão, mano? Para você pegar? Pronto, está na última Aí, isso aí, pega aí Pronto, está na última Beleza, deixa eu pegar o carro Fechou Cara, você é muito mais rápido Não É o processo, né, pai? Eu entrando aqui, a gente agiliza os processos Bora, bora, bora Fechou Ai, não vai Não, não foi Pessoal, lembrando que essa bunch que eu acabei de pacotar aqui, os 15 pacotes, é do Uno Então vai ter que repassar uma quantidade para ele depois, viu? Desculpa, 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 desculpa É Você está brincando de rockwills aí, né? Também, também Para a gente vender Cara, essa aqui, a semente dele estava qualidade 100 Só a reputação que estava baixa, porque não vendeu Vamos ver como é que vai dar Entendi Entendi, é na mão em barba? Tem não, né? Hum, 200 e alguma coisa Quanto você quer? Para sair aqui, a gente está sem saco já 280 Quer comprar alguma coisa? O saco? Ah, tá Alguém pode me filmar quantas caixas na Teno Armazém? Eu estou com mais uma aqui Se tiver mais algumas, eu vou entregar logo e acabar com o Saúde João para fazer outra coisa Quero estar com três aí na venda na área Então, é como eu falei Essa aí tem 15 Agora essa aí é do Uno Tem que comprar uma barba Pelo menos o Saúde Draco aí A gente está sem sub nenhuma, eu acho Ah, lembrei, Sandrão Liga para o Carlão O Carlão quer falar contigo Sobre arma Tá Lembrei disso aqui agora, agora, agora Liga para ele Vou ligar Fazendo o que, ô, Roberto? Estou aqui na lojinha de... Ô, Roberto, você quer quantos pacotes? É, para cada caixinha é sete pacotes Sete pacotes, o Barba Muito obrigado, Nil Muito obrigado, Yintki 25, muito obrigado Valeu, valeu Salve, Rick Moreira Jacaré Que rá, não é possível que tu é o Rick Moreira O que você aprontou, meu querido? Que tu sumiu Bora entrar para dentro da noite Vamos derreter Cara, o que aconteceu com aquela conta? Eu acho que eu não tenho mais 55 85 65 Tu tá vendendo na área já, Zilson? Não, né? Pronto Valeu, vou voltar para o Rick Moreira Tomou ban por ataque Nossa, cara Tomou ban, velho Sério mesmo E tu tá melhor, cara Quanto tempo Bora, Zé Fala comigo, fala comigo Tu tá vendendo na área já Ah, tá não, né? Não, não, não Tô pegando as coisas aqui O que eu ia te perguntar Tu vai vender ou vai fazer o quê? Vou, pô, vender Pega, pega a meta pra tu Comender a Bud Tá, vou empacotar a Bud aqui Cara, tô precisando de umzinho Urgente Cara, não tava conseguindo entrar na cidade Mas agora eu tô na área Cara, eu tô na no Pixel Isso sim, cara É, eu tô no Pixel Não sei não, cara Preciso comprar um Tá um vídeo Tá lá na 5 ou não? Não sei se cozinhou ou não Tá na... Tá na 2 Cara, não sabia, velho Valeu, meu querido Obrigado Que top, cara Meu Deus Sério, cara Tamo junto É nóis Não esquece Debaixo Pega a outra Que tu não pegou Tá, vou pôr uns pacotes Peraí Então, você tá com o pacote De patata pronto, hein? Esse armazém tá lotado Aí Aí, Zilson Tu consegue ver a minha caixa? Acabou minhas caixas Eu acabei Acabei de tirar Tô com 100 de 50 Tem 100 que eu imagino aqui Pra poder empacotar Nós só vamos levantar o pil Então faz o seguinte Vai empacotando E eu vou trocar de trabalho Com alguém Alguém pega Eu tô cansado de fazer o vídeo Quando eu sair Outro entra Pra me substituir Pra gente continuar Ganhando dinheiro A gente vai fazer A noite toda eu Só revezar Cada um faz um pouco Já fiz duas já Tá, só não posso fazer Agora é que eu preciso Ir lá pro meu apartamento Tem que comprar uma pizza lá Caralho, para Todo dia é isso, cara Não foge Não, não, não pode mais Eu preciso comer também, mano Você vai falar pra gente Que você vai pedir pizza No teu apartamento Pra todo mundo com vontade Todo mundo aqui Não consegue comer pão com ovo Porque todo mundo aqui é duro Tá? Eu também sou Eu, Roberto A gente escuta você falar Eu sou falido Também Eu vou lá na cozinha Pego uma banana E finge que é uma pizza E fico aqui Tu não pegou pra entrar Jô, Roberto Tem um aqui I'm sorry I'm sorry Sorry nada Tem que dar um pedaço Roberto, Roberto Eu vou colocar na caminhonete Puxa, meu gostoso Passar o endereço do meu apartamento Tu liga e pede pra mim Pra entregar aqui Vamos pegar essas bunds com a Amanda Logo, galera Vamos focar Pra poder empacotar Quem é que tá no empacotamento A gente revela Quem tá no empacotamento Faz a weed Não, tô precisando de cigarro A caminhonete tá cheia, velho O Pio rodou Eu peguei Tô com outra caminhonete Tem pacotinho aí pra fazer cigarro? Vou ver agora A espada deve tá nos outros Cara, tem embalagem Mas é com a bud? Vai? É embalagem com a buddy? Não, o pacotinho é aquele Que a gente vende na rua Então, mas o pacotinho Desmembra da caixa Ou é desmembrado da buddy? Da caixa? Bom, então vou ter que pegar Uma caixa pra desmembrar Aí, vou lá nos outros dois Lá deve ter Nos outros era mais... Não, não tem, não tem Já limpou Amanda, tá onde? Confirma Confirma, tem 14 caixas Eu vou desmanchar uma aqui Pra fazer pacote Cara, tem muita caixa Mas ele tá precisando Onde tem caixa, barbite? Tá aqui na caminhonete vermelha Eu tô no 12 Tu tá onde? Tô com o 12 Tem que pegar uma caixa mesmo Não tem mais Vê se não tá com o Robert Eu peguei, eu peguei Não, eu peguei Já tô embalando, calma Eu trevo, eu trevo Tem caixa? Já? Pronto? Tem, tem, tem 14 Eu tirei uma Ah, e essa aí Vê quanto é que tá dando Cada pacote aí Porque essa aí é do Do Uno Aquele que a gente contratou antes Que ele passou 150 Pra gente embalar Pra ajudar a irmandade Então depois passa Alguma quantidade pra ele Pra ele mostrar Pelo menos os mil Pra ele poder ver Vou entregar essas aqui 4, cara Alguém tem que substituir Esse trabalho Não vai tomar fazer o Ivan Não, eu tô empacotando Até agora Enquanto você tá no rolê, pai É isso, é isso Trabalho tá bonito Trabalho tá bonito A gente pode variar um pouco Tu pode vir pra cá Se tu quiser É porque eu já tô com Com emprego ativo Quando eu perder esse emprego Aí a gente substitui Ô Zeus, pega aqui Pega aqui Vou entregar essa Enquanto o emprego tiver Eu vou entregar Quando cancelar A gente troca Demorou Baba, vem a parada das armas Pelo menos umas duas ou três Que a gente tá sem subir Eu acho que ele já vendeu Vê se tu consegue Com aquele que dá Umas três da chaco Pelo menos Ei Zeus, em minha moto Pergunte a Roberto O Roberto, bello que pique Eu nunca nem vi Na cidade Ô, precisava de alguém Ô, Sandrão Fala Pega o Prio Coloca ele pra rodar contigo E ele já vai fazer Entrega das Buddies, cara Ele já pega o jeito Onde é que tá E eu fiz isso com o Roberto Antes de Lisa pra caralho Queria Pra ele aprender Porque assim Eu vou entrar sozinho Não, é Pra ele aprender Pra ele aprender Onde é que é os locais Porque facilita pra caralho Pra quem tá começando Eu vou aqui embalar Pra preparar Pra venda lá Se ele puder me buscar No hospital aqui Que eu acho que a mandinha Saiu fora e me deixou aqui Com o menino Não, na verdade É que tu tá Eu acho que ela tá aqui Ô, Salomão Tá me tirando, pô Tá me tirando, pô Ô, Salomão, caralho Quem é o hospital Se puder me buscar aqui Sandrão Te agradeço Beleza Tô entregando O que eu faço aí Sandrão Tu pegou o 4 aqui, né Tá bem Tu não faz A boa não Você ou o Zeus Ou alguém Embalar Com acho que umas 10 20 maconhas Vem aí Pra escrever pra galera Cara Eu tô fazendo agora Faz a boa Lá pega ele Dá de boa Tá aqui pronto Amigo E vê também, Barba Quanto é que tu precisa Tirar pra tu, cara Pra tu não ficar Nesse desespero aí Ah, não tenho rádio Não tenho isso Tu tá sempre sem dinheiro Porque realmente Tá todo mundo ajudando a família Mas, cara Tem que ver quanto é que tu quer Tirar pra tu Não, deixa eu falar Eu tô com a grana aqui Eu só não gastei Porque eu não repassei Então por isso que eu tô avisando Pra mostrar Pra depois que tu não falar Ah, faltou ali O cara não fez E não avisou, entendeu Sem problema Tudo que você usar Você só anota o que você tá fazendo E também você tem direito De pegar um pouco pra você Naquele esquema Que a gente tá fazendo Só que a gente vê isso aí Não, de boa Tá no hospital ainda, o Pio Tô, tô no hospital aqui Assim que entra a direita Passei em frente Agora Em frente, fica então Bom dia, amor Oi, amor Tô aqui, tem que ter Pronto, tem pronto, tem pronto Tô aqui na frente já Me dá umas 48 Cadê minha lock, meu amor? 48 Não, tá com Tá com Zeus, eu acho A normal, né? É normal, né? Que lock, não Essa normal Tá bom, tá bom Tem problema não O que que me deu essa lock normal? Ah, é a tua, né? Não, tem problema não Vamos ver Tá na metade aqui Tá comigo Caralho A gente vai fazer Daqui a pouco a gente Precisa fazer um Ah, você quer o que? É É, não É porque a gente foi Fazer um 48 Pega aí, pega aí A gente foi fazer um Bushzinho D E era lock avançado Acredito Tá na escuta, Barbo Oi, conhece o que você falou? Peguei um base É, pra gente ver esse negócio aí também Pra tu não ficar duro Alguém pegou o Jojo? Não, cara, tranquilo Eu só Tranquilo, eu só vou precisar de ajuda lá Depois eu vou Eu vou lá plantir Vamos parar, gente De qualquer forma, agora Vamos ver como é que tá lá Olha pra mim aquele carro ali, ó Que tá normal Essa aqui, ó Ah, não, não Eu vou vender Cadê, cadê o Zeus? Cinco balanças Me explica Pra que Que eu peguei Cinco balanças Só me explica Agora eu tô embalando Uma cunha Vou guardar os BO Galera, eu vou deixar Dez Baseado Enrolado No depósito doze Meu Deus, Salomão Eu vou deixar dez baseado Cada um pegar dois Todo mundo fica feliz Fechou? Eu peguei três Tá ótimo Te amo Te amo E aí Tá ótimo Matendo três Para não falar que é 10, vou deixar 12, pronto. O que é essa casa? Vou puxar a bola do lado do foot truck lá, viu? De quem são essas birds? Essas birds dessa Ridge Runner de quem? É do Oni, é do Oni, ele que deu, ele deu, ele simplesmente deu, ele queria ver quanto que tá dando. Quando é que deu aí? Estou indo colocar as 150 birds no armazém 1 agora. Essas caixas que o Barba empacotou aí, é de quem essa bird? É do Oni, é do Oni. Muito ruim a maconha dele, hein? Deu quanto? Eu vou botar aqui no armazém 1 agora, a 150 bird, lá do Angel. Essa caixa, essa do Oni é melhor transformar em pacotinho pra gente manter a venda ativa lá na área só. Porque ela tá dando 2.400, cara, cada caixa, é muito pouco dinheiro. Muito pouco pra weed run. Ah, verdade, é muito ruim mesmo com essa daí. Enquanto as bunches tão aqui, não vai fazer nenhum, tá? É só pegar e empacotar, eu vou lá pro meu pé e depois a pouco eu volto. Essa é de quem, Amanda? Que já que... Nossa, eu matei um cara, calma aí. Emocionante. É ruim de roda pra caralho. Não, foi um incidente de trânsito. O... Foi um... O cara tava milhão aqui no... Aqui no... Aqui no... Calma aí. Tô dando uma olhada no primeiro, Robert. O cara tava da moto, entendeu? Caramba. Sobe aqui e já pega do carro. Cara, a pra venda e distribuição de pacote eu vou deixar no galpão 2. Tão vendo, todo mundo? Tá certo. Tão vendo, tá? Tão vendo? Tá certo. Tão vendo? Letra FederalJeanreu. Vai para lá. Beleza, Creuzão. Pronto, 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 pronto. Pronto, voltei, voltei. O rapazinho, ele tá bem. Ele só ficou um pouquinho apagado por um instante. Essa daí é do índio, Sandrão. É a que dá uns três pau e quinhentos por aí. A band do Uno, eu tô colocando no dois, viu? A band do Uno vai ser só pra venda. Isso, tá. A do índio eu vou fazer e vou deixar na 1. A do índio eu vou fazer e vou deixar na 1. A do índio eu vou deixar na 1. Sacolas vazias. Cara, não preciso nem me mexer. Aqui ficou top. Oi, oi, oi. É a do Índio ou é outra pessoa? Não, é a do Uno. Do Índio eu tô pegando agora pra empacotar. Essa tá dando 130, mano. Ela tá fraca, é muito ruim essa maconha. Dá pra entregar ela, dá pra entregar. Agora eu passei pra... Não, eu falo pra vender na rua. Não, mas é o que tem, tem que vender, tem que acabar com ela. Tô fazendo o índio com ela e tá uma merda também. Ela tá dando 2.400 a 3.000 e pouquinho. É pouco. É pouco, é pouco. Espera aí que eu vou atender o gols aqui. Fala, irmão. Vou, vou... Vou trocar de trânsito. Cara, eu não parei. Tô fazendo vídeo igual um louco, desde a hora que eu acordei, cara. Eu não consigo sleep. E os meninos tão vendendo na área. Não consegue dormir? Como assim? Não, a Weed, cara... A Weed One eu comprei... Eu tenho o de Weedinho. E tinha também do Gordinho. E agora comprar... O One é de vocês? A Ripper? Eu cheguei a comprar de vocês, sim. A Amanda foi buscar, mas já acabou. Não, já acabou. Essa Weed One eu já fiz. Já fiz. Já fiz. Tô fazendo de outro agora. Eu tô pegando... Todo mundo que tem Weed na cidade, eu tô comprando. Tá acabando, eu tô pegando mais. Acabando, eu tô pegando mais. Então, lá. Vê. Se eu tiver a mais, me fala. Porque eu tô comprando. A tua eu já entreguei toda, já. A gente tá começando uma plantação também. Já pegamos mais semente, estamos começando também. Vou ver se consigo comprar um armazém hoje, cara. Que eu boto o Bud pra secar também. Eu tava falando na rádio, mas você tá ligado que vai dar ruim no começo, né? É. Tá, eu vou... Eu vou passar... É que eu tô cansado de fazer o Weed One. Eu vou passar pra um dos meus fazer. E vou aí encontrar contigo, pegar essa parada. Não vai, Roberto. Ligando aqui o Indy. Não, eu tô de boa. Eu tô sem nada. Roberto, cara, minha moto. Tá. Beleza, beleza. Na verdade, já até do... Até já. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos trocar de serviço lá, então? Tu assume a Weed One. Com esse carro mesmo, já tá roubado. Eu vou resolver uma parada com o bolso lá. Mas será que não é ele que tem que roubar pra não dar o B.O. Que aconteceu contigo aquela vez? Do cara não reconhecer? Não, já desligou. É o rádio que tá aberto, eu acho. Eu vou sair do emprego. Tu já entra? Pera, 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 pera. Eu não tenho VPN, né? Lá, mas tu conseguiu fazer com a minha lista aquele dia? Não. Não apareceu o serviço pra fazer com a tua lista. Então não dava pra confirmar se dava pra fazer com ela ou não. Eu acho que espero que tem um carro na ponte aí, branco, viu? Eu não tenho VPN. Será que vai dar ruim? Ah, tem que ter VPN, né? É. Não, não. Ele já tá aqui. Ele sabe onde é que é. Tô tentando... Ainda nem abri a venda ainda. Tô tentando... Eu não sei se ele consegue. Tá, ainda? Faz o seguinte, vê se tu consegue. Eu vou sair do emprego, vê se tu consegue entrar. Tenta dar um, sei lá... Tô saindo agora, tá? Espiada e comer algo. Sair. Tenta entrar aí. Deu bom, deu bom. Deu bom? Pega a lista de entrega aqui. E aí? Vai aí. Vai lá aí. Pega a lista. Sabe se com a minha lista ele consegue fazer? Consegue. Consegue, né? Então é isso mesmo. Agora tu tá com a minha lista. O carro roubado já tá aqui. É que eu tô fazendo o ID de cedo, cara. Vou trocar com ele. Eu crio um grupo. Só pra aceitar o serviço. Crio o grupo. Isso. Entendi. Achou. Crio o grupo e... Pronto pra trabalho. Exato. O carro tá ali. Você já vai usar ele. Tá com gasolina. Vê se dá chave. Você tá no escuto? Você já empacotar aí? Cara, tá faltando o sete. Caralho, achei que tu era o Salomão. É, o filho dele. O Pablo xingou. Ah, entendi. Pronto, chave, tá contigo. Mas pode xingar o pai se eu não xinga a mãe. É... Tá botando naquele... Não, tô colocando no primeiro. O terceiro tá cheio. Tô colocando no primeiro. O do, o bom... Faz o seguinte... Já bota quatro caixas... Ô, ô, ô... Pio... Bota uma máscara, tá? Parra de máscara o serviço. E... Aqui, ó. Entra... Pega a barba da empacotona. Já pega quatro. Bota na tua mala aí. Ah, é. Eu tô sem café. Toma café aqui, ó. Tenho aqui, ó. Prachado mesmo, Roberto. Dá no mesmo. Quando passar o efeito que eu uso o segundo, né? É, exato. Mas espera, toma só quando tu for começar mesmo. Saindo pra entregar. Pega quatro caixas e já deixa no teu carro. A mala desse Porsche é na frente, tá? Fala, Robertão. O assorçamento tá melhorando. O que você precisa? Ah, tá. Não, tá melhorando. Caríssimo. 320. Não, pode pagar. Eu tenho acesso ao banco. Compra e pega e traz. Essa duíde logo. A gente vai entregar isso tudo hoje, primo. Vamos fazer dinheiro hoje. Proveio. São 300? 300 a 1.500? Faz a... Pega 300, cara. Vamos ver se dá 300 a 1.500. Eu acho muito difícil. Tá um preço muito alto pra ele conseguir, mas... Vai que ele consegue. Tá, tá andando. Tá ficando bom, cara. Tá, ficando bom mesmo. Tá ficando muito bom. Morre não, não morre não, calma. Não morre. Eu sei que é grande. Depois eu te dou a dica... Ô, Barba, quando acabar aqui, eu te procuro pra pegar mais? Pode pegar de boca sem aprender primeiro as técnicas. Boa, essas aí vão pra outro canto. Não, você pode pegar mais, pode pegar mais. Porque ela continua a wheelchamp. Mas aí... Eu acho que eu vou esperar. Eu fico lá no depósito, sei lá. Veja onde é o que eu vou ficar. Aí eu te aviso. Tá bom. Antes de acabar, eu te aviso. Pra gente descontrar e poupar tempo. Tranquilo. Demora assim mesmo pra... Pra aparecer, né? Beleza, eu vou lá no norte buscar... É... Bud. Isso, ele... Vai me deixar sozinho, viado. Não pode não, pô. Tô vendendo. A... A Mandinha não tá atendendo. É a Bud do Indinho. Busca lá. O Sandrão não vai lá buscar. Não, ele não parou de vender. Eu já tô empacotando a do Indinho, velho. Ô, Roberto, eu já tô empacotando a do Indinho, velho. Então, mas é, vamos pegar e guardar mais aí, entendeu? Que aí é tudo pro Weed Run. O Weed Run é rapidão. E se pegar eu e se não fazer isso aí, então já era. É, já era mesmo. Já, tá tudo certo, velho. Vou lá no Indinho. No Indinho, a Amanda já foi, já pegou, já colocou. Ela foi comer. Tá, mas tem mais. Ele encomendou agora pra nós. Ah, isso aí sim, galera. Entendeu? Seus viciados. Vou só pegar o dinheiro aqui na empresa aqui e vou lá. Tá, eu acho que eu não escutei se tu respondeu. É normal de morar pra aparecer o trabalho aqui. Cara, acho que o Roberto sabe melhor. Não precisa pegar o dinheiro na mão, não. Então, essa empresa sim, tem, não tem? Ou não? Que até tem, tem acesso. Acho que até agora não veio o trampo da empresa, viu, Roberto? Então, é... Vê se tem 45,1 na empresa aí. Tem, tem? Tem, tem? Tem, tem? Tem, tem, tem? Tem, tem, tem? Roberto, é normal o Weed demorar um pouco pra aparecer o trabalho? O Weed demorar ou... Sem, sem. É normal, é normal. Mas tu colocou o pronto pra trabalho, deu check tudo direitinho, né? Ok, coloquei, coloquei. Então, demora mesmo. Tô com a lista, tô já pronto pra trabalho. Tipo assim, é aparecer, você tem que pegar. Se não pegar, você... Até a próxima. Ó, tu vai me fuder, né? Vai me deixar vendendo sozinho aqui, Roberto. Tá de moto, quando é rapidão. Esse carro aqui até é bom. Ali, ele já... Que coisa, Pio? Ah, tu tá fazendo o Weed Run, é o Pio? O Pio tá no Weed. Vou começar agora. Aham. Eles estão querendo dominar o teu território, cê ligou? Eu entendi. E é caro, tá? Grafite. É. É 10 mil pra fazer e 100 mil pra pagar. Começar a juntar. Uma vez só? Tipo, 100 mil, tu grafita várias, 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 para tudo. Não, não. Tu paga 10 mil pra cada grafite. É 10 mil. Pra tu fazer. E pra tu apagar o grafite dos outros, é 100 mil. Não, não entendi. Não, não tem que ir pra esse cara. Não tem que declarar uma guerra, né? Tá, tu dá uma bovina, não. Fui. O bagulho é... O que que oi? Você tava falando e não tava ouvindo. Não, tô dando volta. Vou ficar com esse comandante aqui, não. Pera aí, me dá uma carona aí, me dá uma carona que eu fiquei a pé, pera aí. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou aí. Eu tenho que pegar a minha moto. Minha moto, minha moto tá onde, galera? Pô, eu sei que deixou ela. Nos container. Tava emprestada, tava com o Roberto, minha moto. Ih, acho que o Roberto deu o rolê com ela, foi lá pro norte. Não tem problema não. Eu só quero mesmo é... Tá, dá uma moral pra ele ali que eu vou guardar esses aqui que eu tô com mais de 15 pacote aqui. Só tem que depositar dinheiro, cara. Vira pra depositar também. Vem lá no Indinho, rapaziada. Vira pra depositar, vamos lá. Você quer ir lá depositar de uma vez? Me pega aqui, me pega aqui, pra gente ir lá no Indinho. Pega aonde? É, no Indinho não, é pra eu pegar a minha moto. Eu tenho que ir lá no norte, quero, quero. Eu tenho que ir lá na Harmony, falar com o Ghost. Tromba com ele no banco então, se eu já deposito, então ali você vai. Deixa eu ver a minha moto. Tá por aqui? Vou ver agora. Aonde? Minha moto, não tá ficando em lugar nenhum. Ela tá fora. Não tô conseguindo localizar ela. Ali, achou. Por aqui assim, a moto tá. É o armazém ali? Não. Cara, pega um cara aí. O cara sai o armazém. Deixa eu ver. É o seu armazém. Então vamos lá, pregando. Como é que é? Eu tô indo para o armazém, vou pegar a minha moto. Eu vou lá no Ghost. Pode ir lá no Indinho, vai agilizando. Preto. Hoje a gente fica sempre com um fazendo o id-run e vamos tocar outras paradas também. Alguém tem uma lockpick avançada aí e vem aqui na frente do Power Hub. Aguenta aí que eu já voei. Eu tenho que guardar os negócios. Eu acho, eu acho. Então tá lá, eu vou guardar. Valeu. O que botou a maconhazinha no contêiner aí? Foi, né? A maconhazinha tá no dois, a do índio vai pro um. Vem logo, meu filho, que senão vai moscar aqui. Opa, vai ter que moscar porque eu tô com muita coisa no porta-lovo, aguenta mal. O que é que a gente vai roubar aí, Salomão? Tá todo mundo longe daí. Motoca. Braba. Avançada. Na frente da Power Hub. Não. Ale. Tá aqui, Amor? Já tô indo, calma aí. Tem duas aqui. Cadê os cigarros de maconhazinha, ô Barba? Ah, no primeiro, tá no doze. Falou o primeiro, eu vim pra cá. Não, você falou maconhazinha. Maconhazinha é um cigarro ruim. É uma maconhazinha, é uma maconhazinha, pô. Da Wild, eu aceitei, apareceu o trabalho pendente, depois apareceu o que não foi dessa vez. É porque alguém aceitou o primeiro, ou é? É, exatamente. Alguém pegou. Daqui a pouco você consegue. Fica ágil no dedo aí. Brindando pra Rob, Salomão. Beleza. 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 Tá atrás aí, eu tô na frente dela Do lado, do lado Tá atrás aí, ó Qual a cor que você quer? Então eu vou fazer Essa mesmo, tanto faz Nossa, que eu curti pra cara O que você vai fazer com elas? Então é... Foda rolé, né? É, né? Porque não dá pra pegar ela É, que bosta É muito foda Eu não sei qual o nome dessa malta aí Cara, no MyShopper Foi Cheguei do lado, cheguei do lado Não dá pra passar a chave, então? Ó, Loki Cara, acabei de pôr lá no chão aí Pegou? Não Caraca, acabei de pôr no chão Você não botou no... No chão? Tá tomando o cu, velho Acabei de pôr as duas no chão Você não botou no porta-mala, não? Moto não tem porta-mala, velho Sei lá, é... Passa aí, tenta passar pra mim agora Não, foi duas lockpicks pro rabo, cara Com essa história Tenta botar a... Passar a chave aí Olha, vê se tá aí o porta-mala no hotel Caraca, cê passou duas lockpicks pro rabo Foi pro rabo, né? Foi Tá, tomei no cu, tchau Toma no cu mesmo Cara, o mínimo que cê vai deixar eu fazer agora É dar um rolé com essa aí Depois se tomar no cu com a lockpick Lógico, depois eu deixo Tu vai deixar igual o El Sandro deixou a dele hoje, né? Só o bagaço Lógico que não Eu tenho cuidado Já falei pra você Você tem que pegar isso e cuidar Agora o dinheiro mesmo do Sandro vai ficar puto Puto com o que, cara? Se fuder pra lá O que ele já perdeu de 200 mil Tá fácil dele ficar putinho Ô, pai, cê lembra da lockpick que eu te mandei lá? Uau Caraca, é ela lá que eu te mandei aquela hora Quando eu tava lá Antes do... Lembra? Não foi pra mim não, velho Faz o seguinte Cê não consegue ir lá comprar pra mim lá Lá com os meninos lá no norte Não, dinheiro eu tenho Não é o problema Dinheiro eu tenho O problema é que eu preciso que alguém vá lá comprar Ou a gente vai lá Bora, bora, bora Comigo você vai ficar de moto 65 pacotes de maconha Agora que eu vi que eu tô com ele Puta que pariu Ah, eu tô aqui no depósito Olha aí Só vou devolver a bike que eu roubei do MS Puta que pariu Tá difícil Parece ser um wild run aqui Cara, o wild run O esquema é tu ficar muito ligeiro na solicitação Mas dá Olha isso, cara Ia rodar bonito Puta, não tem espaço É, oficialmente os meus armários estão cheios O outro tá cheio pra caralho O do meio tá cheio Não tem o que fazer Ô, Barba Diz aí Barba, tá aí Não escuta, Barba Diga Fala comigo Tem como vim aqui Na base Me trazer um kit de reparo A moto do Roberto parou Que um filha da puta Passou a milhão aqui Me jogou pra cima E nem parou Caralho, sério? Pera aí Deixa eu ver se tem aqui Alguma coisa Sei lá Os caras tão fazendo corrida aqui Daqui a pouco eu vou pegar uma arma E vou fuzilar tudo que é carro Que passa aqui Cara, eu vou ter que comprar um Porque eu tô sem aqui Pera aí No armazém, se eu não me engano Tem no 13 Tem um armazém que eu tinha visto um Não tem não É que tem um deles que tem Tá até quase estragando Mais cedo eu vi tinha Tá até jamais Há um Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? Existo. O que é isso? 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 O que é isso... porta-luva porta-luva vai 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 você vai andar carregado aqui tá lá você vai andar carregado aqui tá lá só passa no banco só passa no banco para depositar não tem só tem uma só uma meta só eu tento usar esse trem não de pôr no caminho eu uso para ver o que que acontece o que que a gente faz quando tem alguém vendendo droga onde é para entregar cara nada só entrega e vaza tem que tem que ver qual é a área e ver se o cara vai deixar certo entregar não tem antes não é só entregar o idioma velho o idioma sim mas o os rúligas cobram tá não viu e os rúligas dobram para os rúligas cobram para entregar o e o de rã o que é o que fiz eu que fiz tu já viu quem tá no P1? essa tua mente aí é muito poderosa viu, às vezes eu vejo coisas da tua mente como assim? você tá doido? tá é a meta fazendo efeito meu retardado mental meu Deus tu zoou a meta caralho, e aí? eu fraguei não acontece nada não dá bosta nenhuma tô zoando minha nossa cara, não consegui passar no meio quer passar o P1, não? não, você sabe que o P1 aqui é bom, cara só meio metro pra lá, meio metro pra cá bom, ele bateu ah, quanto que eu bati essa comandante? primeira vez agora quando que eu bati essa caminhonete? não, é a primeira vez eu bati 10 segundos então você tá reclamando que é heroine vamos ver quanto tempo vai levar pra bater de novo nenhum, cara eu nunca bati caminhonete tirando essa aqui qual é a caminhonete que eu bati? nunca bati caminhonete? ah, não nunca, nunca não imagino eu sempre tá vendo? você perdeu a piada porque eu sempre pego o Buchaner o Buchaner é um destroço eu tava com essa caminhonete aqui cara, eu vou falar pra ti eu odeio essa caminhonete odeio não tá bom a gente sempre fez shop shop nessa caminhonete pois é, por isso que eu sempre dei ela se eu sentar nela já tem até a marca da minha bunda ali deixa eu ver se os meninos estão acordados aqui ah, não não, olha isso, velho o carro tava bem na tua frente não, velho não, isso foi sacanagem tu nem desviou e nem foi outro só deu deixa eu te explicar uma coisa eu só nunca tem ninguém aqui deixa eu te explicar você sabe o que acontece comigo? é porque é o seguinte eu não consigo apertar os três pedais da caminhonete ao mesmo tempo enquanto eu falo não dá não dá, não dá não dá, não dá ou eu acelero ou eu viro ou eu falo não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo não sei se entendeu entendi, entendi é porque, por exemplo, se eu tiver que falar ao mesmo tempo que tiver que dirigir já era, cara mas tu já pensou que eu tenho esse mesmo problema? não, duvido, cara é que me transferia a ser meio sem fio não sei se você entendeu tu não faz um N aí sem pra falar aí? não é? tu quer falar a tua língua não faz um N? então eu tenho o mesmo problema, amor é, mas aonde tu acerta o N é sem fio? não então o meu é aí ele trava ele só aceita um ou outro opa gostei da barba uai, vo você tá aqui também, de novo? uai, como assim? uai, eu tava aqui agora você tá aqui então ô, diz aí você tá com o lock hoje? não ainda não ô, gosto, tá por aí, não? tô aqui, diz gosto tô aqui, tô aqui, tô aqui aí, gosto tava eu, gosto diz como é que você tá, chefe? bom? ah, cansado diz fala não não mesmo eu não tenho uma avançada pra salvar hoje, não, né? não tenho avançadas nem avanço mais, mano nossa não, eu não fui produzir não fui fazer produção delas fica sem ensinada hum, tá valeu, meu querido vou correr obrigado, meu então se vai Scooby Alves muito obrigado pelo polo valeu, meu querido estamos juntos Scooby Alves é um novo seguidor bem-vindo no chat é todo seu tal não é material, né? que você precisa se era a historinha se era a historinha deles entendeu? não, não hoje fazemos peças é isso, Adélix valeu, meu querido obrigado é isso, é a raiz não, mas lá vamos fabricar sempre as peças do para a mecânica ah não, tá beleza, beleza era só para confirmar ainda agora fui lá valeu, gosto obrigado mesmo e obrigado por toda a força que você tem feito e por tudo que você fez pela gente, cara não é nada, meu irmão não, não é nada na verdade para fazer gente com grudado no papel que você fez foi muito, cara não, isso não é nada já disse valeu, irmão obrigado valeu, valeu vai, meu geninho de abração tchau, tchau esse é o pior do sem fio, cara sem fio, dá isso passa, passa a chave vai onde vai no seu Zé? não, eu vou incendi do seu Zé tem um telefone aqui eu vou ligar para o cara vamos ver então Pietro Antonelli fazendo nunca tive a curiosidade de ver esse carro por dentro vou ver agora vamos no seu Zé o Pietro aqui não está atendendo não essa máscara tua nada a ver ou, fala para mim o que que o gago tomou, velho o bicho está todo marombado lambo, velho marombado e cada dia é um cabelo diferente cada dia está parecendo uma árvore de Natal sabe aquela pantufa da vovó cortou, rachou no meio costurou e colocou estamos chamando na rádio estamos chamando na rádio deixa eu ver cuide cachorro cuide cachorro é, não dá uma passada no seu Zé acho que vai resolver se ele não tiver mas ninguém tem se o seu Zé estiver lá vê se tem anúncio da GB na página amarela GB isso, já vê se tem alguém fazendo empréstimo por favor copo materiais demos den em arcade aberto raids alto pedindo pausa disponível então tem guiche trabalhando joalheria gear boosters abertas temos lockpicks simples avançadas e GNE drift já liga aí para gearbest ver quanto é que está a lock deles jangiro base vamos lá agora salve onde que é? gearbest? a gearbest sei mas eu quero saber se eu vou para o seu Zé ou se eu vou para lá gearbest não está atendendo vamos passar no seu Zé por via das dúvidas o Aparício está lá ou o Esmeraldo um dos dois vende galeria aberta para negócios cara a galeria está aberta eu preciso de cigarro por favor estou morrendo sem nicotina caralho vento regular harmony roosters cobre receita de bolo B e C caralho B e C B e C B e C BDM está aberta só se o seu Zé cara mais ninguém o cabinete não dobra andando de ré pelo amor de Deus passando aqui passando no ferro velho passando no ferro velho passando no ferro velho agora vocês estão precisando de ajuda agora vocês estão precisando de ajuda? urgente urgente não tem espaço faz parte pode os dois estão roubados lá na área para o pessoal vão eu não quero não consigo eu não tenho nada eu vou pegar a arma eu não tenho nada 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 agora atrás segura segura já estamos indo chegando chegando vai lá vamos pegar a arma então não eles já estão em três a gente não pode chegar perto bora Roberto procuro para cima do vamos para cima do viaduto cadê tu? estou tentando me virar Roberto cadê tu? Santos você está em roberto caralho estou guardando estou guardando estou guardando estou guardando bora estou indo para a base vai vocês estão em três calma calma tu vai passar embaixo da base entra 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 sobe 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 passando em frente da base barba barba você está onde? cara vocês já estão em três não dá para a gente entrar pega a bud que está no carro barba tem 150 bud no carro pega lá estou indo estou indo segura aí segura aí vamos lá pegar a bud que bud? aonde? você está na rádio? estou estou chegando o barba depois eu roubo o carro aí guarda as bud 150 mano onde que eles falaram que está o carro? eu não entendi onde está o carro vai no depósito se eles estão pegando arma eles estão no depósito vai para o depósito eu acho que foi na minha cola só vem só vem passa pela rua entra na rua entra na rua daqui cara só vem para o outro lado volta para passar debaixo do viaduto por aí não faz a volta faz a volta e passa debaixo do viaduto pela rua principal que a gente sempre entra os contêineres vermelhos pronto está estou indo contêineres vermelhos volta volta para cá eu estou indo no contêineres vermelhos eu tenho só 30 balas viu vem pela rua do ferro velho rua do ferro velho vou entrar pela rua do contêineres vermelhos você foi para a rua errada para passar embaixo do viaduto embaixo meu Deus o cara é rouviado saíram de você saíram de você saíram de você saíram 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 estou saindo fora vou para o ferro velho não vou para o hotel vou para o hotel já atiramos as bandas não vai para o contêiner não vai para o contêiner dá fuga para o hotel eu tento ir no banco guardar os dinheiros está com o dinheiro na mão primeiro deixa ele esfriar a situação vamos guardar essa saca rápido aqui também Roberto cara muito louco Sandrell boa amassou irmão parabéns isso Sandrell bate aí toma é isso porra é nóis caralho pegou as bandas deu tudo certinho não 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 boa não tem lugar para guardar as band cara tem um contêiner lá no Zancudo mano guarda no hotel guarda no hotel guarda no hotel meu baú não é espaço peraí deixa eu te falar é contêiner lá ou é armazém deu bem contêiner se fosse armazém dava para guardar lá né guarda na minha van no hotel isso guarda na minha van vamos lá bora bora ó o Pio vai terminar a band dele também quando ele guardar o dinheiro ele pode seguir o caminho que a polícia vai te seguir ele tá com muito dinheiro no bolso eu acho a certeza hein bárbara daquela teoria que eu te falei eu acho que é verdade vamos pro hotel vamos pro hotel a bandia também repete cortou quanto? três 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 mil não ele tá com pouco Roberto ele tá com três cachos carro dinheiro ele não sabe tem que ver o dinheiro guarda as caixas na minha van aqui no hotel e vai lá guardar esse dinheiro no banco pegaram tudo do carro né a questão é que a gente tava com a teoria que se tivesse muito alertava mas ainda não nada a ver com isso não cara alerta é quando tá entregando não deu nada tu viu isso? tu viu o que acabou de acontecer? não vi não vi tava pegando o celular não essa situação eu te falo eu entendi mais né aí a gente rase os caras e eles fogem eu deu a volta pelo lado errado ainda bem que deu bom vou botar no chão não tá conseguindo abre a van peraí é puxa puxa o car puxa o car puxa o car aí da mala a maçaneta de cada mala pronto já foi botei a lista também foi? a maçaneta de cada uma ai o bicho tá tremendo na base tá 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 mas valeu 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 foi boa foi boa valeu largamos o aço na polícia meu como é que foi a situação e aí trancou? mano eu tava tipo barba bora lá porque eu ainda tenho que comprar comida eu acelerei um pouco mais eu tenho um lanche aqui pega aqui no carro parabéns eu te falei respira fundo tranca o cu e vai eu tenho um lanche aqui volta aqui atrás aqui ó volta 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 tem 3 caixas comigo aqui barba Zeus é o Zeus que tá no volante já vi ele vai três horas eu tô aí com fome não tô aí com eu vou fumar passando é mal da fome cara tem um boost eu tô aí quase vencendo quem vai? caralho eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou deixa eu aí deixa eu aí deixa eu aí não tá não não comi nada? nossa só tem comida não certeza eu tô com caixa aqui eu vou jogar fora deixa eu ver deixa eu ver se resta aí botei a amarela agora e agora tem um fez vazio cara minha saúde tá na bosta vocês vão ter que passar alguma coisa ou eu não vou meter o pé só pra ele tá vazio mesmo tá vazio mesmo tá vazio mesmo compra lá compra lá e a gente passa rapidão vambora eu peguei aqui eu peguei aqui eu tinha uma cara é perto de onde a gente vai porque já passa ali eu tô com fome também pra caralho e a comida do ruster velho dá uma melhorada na minha saúde que você não tem ideia vamos lá rapidão que eu vou aqui no hotel ela faz o boost tá fechou eu vou lá vai quebrar meu carro todo igual quebrou a caminhonete a caminhonete foi ligada alguém vai roubar não tô vendo o cara mandia sumiu normal né tô sentindo um cheiro de chipre no ar faz um pouquinho de serviço e depois vai fazer outras coisas ele não fica perguntando por ela passa o mel tá ligado e tigulum e tigulum exatamente você não tá comendo um BO aí não né uma meta só ah tá não correndo feita retardada igual eu tô aqui já viu né ah igual eu preciso vir pô isso aqui é um carro roubado bom você viu dodoguinho cara não dá pra desligar porque no carro aí eu vou lá comprar olá hello hello mas passa bem você falou hello eu falei hello mas passa bem você vê pra mim três combos milionárias pra mim por favor claro o que vai vai sair vamos lá vai entrar ele sai tá ali aqui muito obrigado vamos o que vai Ahn, vou pôr em praia da luz Sim, bichinho Eu acabei de comer, porra Deus, Bárbara, me fala com vocês aí Tamo voltando, acabamos de comprar comida Já tamo voltando Eu vou ter que transferir o contrato do post O que que deu? Deu não? A fila do negócio Você quer? Ah, tá Passa pro Zeus então Ah, você precisa dos dois? Vamos pegar o contrato Tá, passa pro Zeus que ele tá sem carro Eu tenho que pegar o laptop e ficar contigo Chega nele, chega nele Moral, não vou ficar de soquinho não, cara Vou passar a faca neles e tchau Onde você foi o zero foco? Onde você foi o zero foco? Ele não tá lá pegando serviço Você tá na... Você tá no hotel, Roberto? Tamo aqui Viu? Ele tinha falado que tava indo pegar o serviço, pô Ah, tá Ele tá na fila do... Acho que ele tá na fila Acho que ele tá na fila Nós não conseguimos pegar Tenta tu, Barber Qual é o teu? É... Dezessete zero sessenta Não, o Barber é D também, pô Nós não conseguimos Starta pra nós aí Nós faz, ô Roberto Só starta, pô Entra no grupo e starta Será que dá? Porque eu vou ter que pegar a fila do negócio Ah, vai ter que pegar a fila do negócio Então não dá Sandrão, Sandrão, starta pra nós aí Passa pro Sandrão startar Você não fez isso Caralho, viado O que aconteceu? Ai, cara Puta que pariu Como é que você tá, velho? Puta que pariu, cara Ai É a segunda vez que explodem minha moto hoje Eu tô perdendo a paciência já Vai explodir o carro Vai explodir o carro, vai explodir Sai de perto desse carro, hein Que você vai morrer Vai explodir Vai explodir o carro Sai daí Vai Vai explodir o carro Cara, eu não vi que pegou fogo no carro, velho Eu tava tentando salvar o... Tira o Roberto Vai morrer todo mundo, cara Parou de pegar fogo Parou de pegar fogo o carro Caralho, vei Já tirei o carro de longe também Caralho, que azar, velho A primeira foi o C4 que colocaram A segunda foi o Dodogank C4 Nossa, a polícia vai vir Mexi o saco, cara Tô cheio de BO Não, vou tirar o C daqui Vou levar no hospital, peraí Pô, boa Pera geral, pera geral Pô, vou pegar um por vez, peraí Não, leva no hospital, cara Só isso, cara O MS tá chegando, pô Não espera, o MS Vai tirar nada de mim, não Meu Deus, cara Tem uma moto aí, ô C4 Caralho, quase que foi o amigo Caralho, aguenta aí que a gente já tá indo Segura Beleza, valeu, cara Deixa eu pegar o carro por lá Foi o carro mais perto, inteligente É o que eu vou fazer agora, né, amor Não sabia que tinha tanto presunto ali, caralho Boa, boa Você foi inteligente, cara Cara, eu só vi tu indo pro saco Eu não vi essa galera toda, né Eu não entendi, eu não entendi foi nada, cara Eu tava parado no carro Eu ia pra moto Eu parei um pouco antes da moto E de repente todo começou a explodir Meu Deus, velho Ô, o MS tá vindo, Barba Meu Deus, cara Cara, coloca aqui no chão, velho Eu não tô vindo Olha aqui Acho que o Barba tá ruim ali, velho Dá um pulo aí, Barba Ai Deixa eu parar de samba Eu quero serraia Eu tô conseguindo entrar no carro, velho Ai, que bosta Bom Ouvir me comenta cheio de Não acredito nisso Relaxa, mas vai dar tudo certo Tá com o B.O. aí? Eu tô, mas acho que o pessoal lá na revista não Não é possível Ué, só seu polícia mesmo Meu Deus Pera, eu vou botar todo mundo cheirar bunda Já aproveita Tô cheirando bunda Tira esse Tudogang de perto de mim, cara Eu vou matar ele Tira eleção do cheirar bunda, vai Tira daqui, Tudogang Tudogang, você tá fudido, irmão Leva a gente do hospital Levanta ele pra eu matar depois Eu vi Eu vi a moto parando E aí, de repente, tudo começou a pular e a explodir, cara Eu tava no celular e eu vi tudo É por isso que eu odeio Tudogang, cara Eu odeio essa raça Tudogang é desgraça, cara Meu Deus Tá vendo, cara? Tem um motivo, cara Tem um motivo Tudogang é crítico Olha o churrasquinho 0800 Churrasquinho de carne Eu odeio essa raça, cara Praldinha, bundinha Tamo servindo a vontade Olha o churrasquinho Ah, não vem não, concorrência Não vem vender hambúrguer, não é que o meu churrasquinho tá fresco Acabou de sair Me deixa onde é que o Tudogang Que vocês vão matar ele A pior raça, cara A pior raça Ó, doutor Se não fosse eu tava no lugar errado Eu não entendi como que a minha moto não explodiu E tudo em volta explodiu Mas precisava explodir, doutor Rouba ele, rouba ele Rouba ele, sai fora Isso é um míssel, toma rock, cara Rouba o Tudogang, sai fora Eita, doido Não tem nada aqui, não Arrasta a cara dele no chão Arrasta a cara dele no chão, meu Tira de perto de mim Tira de perto de mim esse Tudogang Tira de perto de mim Arrasta de mim, cara Utilização de algum entorpecente Não, bota ali, doutor Fica puto Ok Mano, ô resinha explosível Nunca vi uma dessa, viu Espera aí pra eu me levar pro hospital também Aliás, podem ir, eu só vou trocar de roupa e já vou lá Quem foi que pegou meu sapato, cara Vou botar aí Oi? Tu nem viu o que que aconteceu, né? Cara, tu deu hate Uma moto atrás, a moto explodiu Não Não O doutor bateu na moto do sanduí e jogou a moto embaixo do carro Caramba, velho Caramba, velho Eu vi que tu não tinha visto Eu põe esse cuti-cuti na calcinha Não, não vi Real, não vi mesmo, não Cara, eu pensei Puto Vou botar a orelha dele, doutor Ai, socorro, doutor Vou colocar o senhor na máquina Vou botar a orelha dele, doutor No três Um Dois Três 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 Tá vendo aí, doutor Como é que os caras filham, doutor Ele tá passando mal, doutor Negociado, doutor Doutor, nós tá na mesa, doutor É o mesmo momento que o Roberto morre É o filho da puta, doutor O cara desse tem que morrer, doutor E a gente tenta salvar ele, viu? Não, ele não é por mal não, cara Mas olha Daqui um dia você morre e o cara fala Você quer o cachorro em três vezes ou dez vezes? Tá tipo isso, cara? Tá um absurdo essa cidade, cara Roberto, se for dividir pela quantidade mesmo Que a gente levou pra tudo ser costurado, velho Você tá na roça, meu irmão Mas tá foda, papo Tu viu o cara não Quer parcelar e não pra levar a moto Aí é foda, cara Daqui um dia tu vai desmaiar Vai pro IT, cara Quer o cachorro como? Dez vezes, cinco vezes Tu passa o cartão e acerta o Pix Não, se mandar uma mensagem anônima pro Carbombeiro Falar assim, olha Pulando de tal acidentado aqui O cara, ih, é o Roberto Pode correr lá Pega o emprego Pega o emprego Pega o emprego Demônio Baba, pega o emprego Baba Pega o emprego Baba Pega o emprego Pau, pau, pau Não, calma Piu Trix, fica aí Não vai embora não Eu tô aqui Eu tô aqui Pau, pau, pau Tá, eu vou lá socorrer vocês Eu vou lá É só os quatro anos Até o presente momento Se você não passar em cima daquela porra de moto de novelo Mas podia só os quatro Piu, borde a orelha dele, Piu Puxa o cabelo dele Ele tá no meio Ele tá no meio Bora, vamos lá Não consigo entrar no carro O carro não explodiu, mas não abre mais Cara, ele pegou fogo O fogo apagou Por isso que a gente não pega Mas tá danificado Não consegue não, mano Não consegue nem abrir a porta, pô Não consegue nem entrar no carro Então, sabe quando você... Exato, ele pegou fogo O fogo apagou Sabe quando tu joga carro na água Tá a mesma situação Aham Mas ele reconhece como se tivesse explodido, acho Aham Só não fez Boom Aham Cara, se tivesse feito boom Até nós dois tinha rodado numa dessa, né? Nossa, com certeza, pô Hum, é Porque se tivesse explodido na mesma hora que explodiu o outro, filho Nós tava dentro do carro Ah, nós tava na bosta, faz sim Por sorte, acho que o cockpit do carro salvou, sei lá Ele camuflado ali, local, será? Acho que não Será não, meio difícil Sei lá Aquele apartamento é muito estranho pra mim Baba Dodo Gang Pega ele Não pode ir Não, não, não Não tira ele não Retira não Tá bom, tá bom, tá bom Bate nele Doutor não tá vendo não Bate nele Acho que ele perdeu gostinho de ver a casa, Roberto Fala 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 Já viu, né? O que que aconteceu aí? Ah, eu quero meu tênis de volta Meu bolso aqui E alguns Cara Vou pegar ele de volta, hein Eu vou falar pra você Dá pra montar uma sapataria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é Tá bom, viu? Eita doido É edição limitada, cara Esse sapato meu Tá mesmo Vai virar sapatada nos outros Tô com o Dudu Gang Olha o indivíduo aí Ataca nele Cara, real Sei que tava lá o que aconteceu, cara Porque eu só vi a moto voando pra baixo do carro Cara, eu vi Eu vi um retardado chamado Zeus Subindo em cima da moto, cara Só isso que eu vi, cara Pô, eu também, velho Eu só vi E aí ele tá falando que foi o Sandrão Que jogou a moto É porque Eu tô xingando o Dudu Gang Porque é hype xingar o Dudu Gang Mas não foi ele, não, cara Foi o Zeus Foi o Zeus que fez a merda Tô fazendo coleção, Gene Na hora que tiver a guerrinha aqui De coisa Eu não vou mandar bala Eu dou sapatada no pessoal Dodu Gang Mais um dia Levanta a gente primeiro O Zeus Cadê a minha moto, Zeus? Se salvar o Dudu Gang primeiro Vou matar o Dudu Gang depois Vai sobrar pros médicos Vai sobrar pros médicos Ai, meu Deus Essa família só me faz rir Babas, Zeus Babas, Zeus Babas, Zeus Se o Dudu Gang sair Cê é bom atrás dele Por que que cê tá com tanta pra vez do Dudu Gang? O que aconteceu, Zeus? Vai trabalhar pra mim o resto da noite Vai trabalhar pra gente agora Agora Muita coisa pra vender Vai vender muito, muito brócolis Muita coisa pra ele vender agora Vai ter muita alface e orégano pra ele entregar Não, diz aí O que aconteceu real? Hoje ele não trabalha mais pro Dodu Vai trabalhar pra gente Não, hoje ele trabalha pro Dada Ele vai dar Dada É Vai trabalhar pro Dada Vai trabalhar pro Motoclube, hoje É, essa calça aí não favorece tua bunda não, viu? Tá louco Calça nessa posição ainda? De ladinho? Sei lá, meu Deus Tá pra... Hein? Com a cabeça e pedra na cabeceira É, filho De bêbado não tem dono de acidentado Maconheiro é sua tia É, maconheiro sim Vai ficar doentadinho aí Eu, hein É, maconheiro dando Somos trabalhadores Vendedores de blócolis Não, a gente vende felicidade em pacotinhos Você fez a proposta rada Dodu Gang, sai morrendo Dodu Gang Fugiu não, Dodu Gang Fugiu não, cara Ô, ô, Piu Piu, peça pelo lado positivo Dodu já freou a cueca Já tirou o cu da bunda E botou na mão já há muito tempo Não, o Roberto pagou por ter estragado a tal moto, pô Pô, eu só quero a minha moto Pô, eu só quero a minha moto Eu só quero a minha moto Ai, meu Deus Só quero a minha do Dodu Gang, só isso Pergunta pro Roberto aí Eu só quero a minha do Dodu Gang Tinha a mão de vocês O que é que vocês dizem? Dodu, essa moto é nossa, Dodu Ô, Roberto Cadê a moto do Sul, Roberto? É, Dodu É, Dodu, é melhor você passar Eu tenho um copinho novo Que se não vai dar ruim, né? A moto não fugiu a moto Do presidente do Motoclube O que é que a gente tutava? A moto, cara Tô doente, cara Dodu dói, irmão Liga pro cartone Deixa por último, Dodu Deixa por último, deixa por último Deixa por último É o Dodu Gang, o Dodu Gang Eu vou deixar o boi Eu vou deixar o boi por último Entendi, né? Olha lá o boi lá O boi lá Até o Doutor sabe que ele é boi Perru, cara Me dá um sapato Me dá um sapato Pera aí, vai Puta que pariu Tá no chão 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 Doutor Já fazia sucesso aqui no MS Antes de eu conhecer ela Doutor Dizem Não corre não, Dodu Não corre não, Dodu Não corre não, Dodu Não corre não, Dodu Pega ele Eu não vou correr não Não vou correr não Pega ele, pega ele Deixa ele correr não Vou correr não, cara Doutor Dizem Doutor Dizem Boa, boa Derruba ele Derruba ele Pode ser que você tenha dado sorte nessa vida Você vai trabalhar pra mim Adrielinho que bagulho Dizem Doutor Dizem Doutor Dizem Fala pra mim Fala pra lá com a gente Amor de cenoura Foi fila ou sopinha que fizeram aí com a Mandinha Dizem, pode falar Sabe contar piada Foi uma conta Galera, quem já foi atendido Eu conto, eu conto Você curte pegar casada? Alguém perdeu o senção Não, tá demitido então Sandrão, não quero não, Sandrão Calma Vai lá pra fora você Foi atendido na minha edição Piotricks, barba Vai lá pra fora Com o Dodô Gang também Ai meu Deus, é engraçado cara Mas infelizmente a gente Essa resenha, Adriel Eu também não curto muito A gente fazer visual médico ali não, cara Mas merecido, cara Infelizmente eu só fui merecido Espera aí, cara Vai pegar a mulher do 0-1, cara Pra entrar no time Ai Ai É isso parceiro Não vai dar nada Tranquilo Calma Piu, eu tô puto O Dodô Gang, cara Eu odeio essa raça Pô, mas eu Mas eu Mas eu Na minha cabeça, cara Eu parei o moto antes E tudo começou de doado Que isso? Que isso? Caramba, mano Toma isso comédia Chumba esse local aí Ai Ai Ai, 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 ai Eu tô com a faca Sai de perto, pô Meu amigo Já preciso de atendimento de novo Poder O Dodô Gang A culpa é do Dodô Gang Dodô Gang Poder O Dodô MS Gang, caralé MS Gang, bro Tá vendo, o Dodô Gang é imam MS Gang é no topo, pô Que Dodô Gang Eu posso te levar lá, né Meu Deus, velho Tapinha pra trazer aí, Dodô Cara, essa cidade tá ficando muito violenta, bicho. Tá, viu? Você tá doido, não. Você tá doido. Que isso? Não, não te escuto. Olha ele no Discord. Aliás, acho que eu não tô lá. Tô lá. Deixa eu ver. Tá, uai. Eu tô. Eu tô, sim. Você tá bom? Bom, barba. Porra. No pixel. Só um gocinho. Ah, vem pra cá, velho. Vamos desmigolar um pouco. Eu não tenho 5G não, vai desistalar. Ah, não tem porque você não quer, né? Máquina você tem. Carrying quem, filho? Espero que não tenha saído no menino aqui. Carrying azul, pé. Você tá doido? O cara sentou o taco em todo mundo aqui. O cara sentou o taco em todo mundo aqui. O cara sentou o taco em todo mundo aqui. Ó, derrubou o cara ali agora. Galera derrubou na marreta, cara. Derrubou na marreta, né? Tá fazendo... Tá fazendo bushing aqui no hospital, Dodoguete? Tava não. Tava não. Mentira. A porra, cara. Ó, alguém tava fazendo bushing aqui nos carros do MS, velho. Tudo o que aconteceu, cara. Alguém tava fazendo bushing. Veio um local. Não, não. Tá aqui. E o carro tá ali. Eu não levaram, não. Não, tá aqui. Não, e pior, cara. Ainda meti a faca no Roberto. Do Dodô, né? Tu vai fazer um outro Dodô hoje. Aham. Demorou, demorou. Tu tá sozinho na pista, Dodoguete? Tô sozinho na pista. Tem uns amigos aí que eu troco ideia, mas é tudo amigo e tá tudo mundo dormindo. E qual o teu nome? Rico Moreira. Irmão do Barba. Rico Moreira? É. Mais um Barba. A Barba dele tá mais bonita que a tua Barba. Eu acho que eu... Pô, mas ele é cabeleireira, cara. Ele tava na promoção. Ele falou corta o cabelo e pinta. A culpa é dele. A tua Barba tá parecendo, pô, resto de pente. A dele não, a dele tá bonitinha. Pô, eu tô achando que o carro do Bush não é nem o verde. É o carro do lado lá na rua. O resto de pente dele foi foda. Cadê o carro aí pra gente tomar? Tem dois carros ali, caralho. O do Dodô, eu tô vendo o nome de carro. Meu, você tá... Você tá assistindo muito... Nossa, Dragon Ball Z, cara. Sobe aí, vambora. Todo mundo um no colinho do outro, boa. Vai, 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 pode dirigir não. Pode, assume aí, assume aí. Quero dirigir não. Meu Deus, cara, que bagunça é essa, cara? Tô de gente. Soruba. É isso, vambora. Senta, Roberto. Eu tô tentando, cara. O Roberto tá igual o Goku, tá teleportando, cara. Ele vem no hospital cinco vezes por dia, cara. É por isso. Cara, se fizer chamada anônima pro MS, é pra assim, já estamos indo, Roberto. Vai direto pro food. Vai direto pro food lá, pro... Vai direto logo pro cemitério, o Dodô Gang. Eu tô perdendo ele aqui, Zandrão. Botar o Dodô Gang pra vender aquelas caixas. Que eu tô cansado de ela ir no carro. Deixa eu falar agora que o Baba tá aqui dentro do carro. É verdade, Odão, é que a Mandinha botou logo o negão dentro do carro dela. Eita porra. Para com o capo, gente. Pela bandeira. A Mandinha tava fazendo trabalho. Tava vendendo. Aham. Várias pessoas hoje. A ideia do Ballas, meu Deus, cara. Os caras tem a peruca grande. É, vendeu. Ela vendeu 200 bans pro carro. A Mandinha trabalha muito mal, porque é vocês tudo juntos. Vocês só falam. Meu ovo. E o Barba, e o Barba? Meu ovo, meu ovo. E os que tá cozinhando igual um doido. O Roberto é zero foco. O Roberto trabalhou em gol desgraçado ontem, velho. Deixa eu trabalhar de manhã em gol louco. Hoje ele tá focado. Hoje ele tá focado. Não, eu tô zero foco, Zandrão. Mas eu não tava focado, Zandrão. Cara, ontem ele tava alucinado, velho. Tava louco, 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 alucinado. Olha a tua moto ali, viu, ali? Primeiro a minha moto. Vamos resolver a minha moto. Não. Pera que tem um negócio lá, pra resolver a minha moto lá. Ah, de sério? É lá mesmo, né? Não, primeiro vamos pro serviço. Vamos pro serviço primeiro. Vai lá pro Food Market lá. Cadê a Mãudinha mesmo hoje? Tá dormindo? Deve estar com a Mãudinha. Foi comer uma pizza no apartamento. Meu Deus doido, cara. Que pizza que é essa? Cabe 10? É a pizza. Pô, pô, não é a pizza. É a pizza. É a pizza putona. Não, o Rico vai pegar. Vem cá, Rio. O Dodô Gang vai fazer isso, Dodô Gang. Não, a pizza que ela tá comendo é a pizza putona. Dá pra 10, cê tá doido. Vai dar prejuízo. É pizza. É pizza. Ah, tá. Você tá ligado? Na rádio. É pizza. Tamo na rádio. Essa pizza que ela tá comendo é a pizza putona. Dá pra todo mundo. Cê tá doido. 10, comendo? 10, comendo. Só pra zoar, meu Deus. Fazendo mal dos outros. Tadinho. Tem que zoar na frente dela. Não gosto de zoar nas costas, não. Gosto de zoar na frente. Mano, é um que vai pegar o serviço. Tem ali, ó. Dois fazendo resenha. Um mancando. Me deixa lá pra cozinhar. Deixa eu abandonar eles, que eles vão ir rapidinho. Fala, rapaziada. Abraço pra vocês, viu? A minha cara, depois de... O Priu. De dar fuga na ponte, você me tremendo todo por dentro. Pô, tu tá se cagando até agora, velho. A minha cara, dá fuga todo, você me tremendo todo por dentro. Ô, Dzei, Dzei. Quantas pessoas são necessárias pra pegar um serviço? Pra mim, era um pra sair e um pra entrar, né? Não, era só um. Agora, isso, exatamente. Um pra sair e um pra entrar. Mas quando vem o Sandrão, ela tem que vir dois na resenha. Um à toa. Um pra pegar o serviço e o outro pra ficar aí, né? Me dá um sapato, me dá um sapato. Novo? Piu Trix, dá a lista, Piu Trix. Dá a lista. Porta-luva, porta-luva, porta-luva. Passa a lista, Piu. É rico, né? Isso, rico, rico. Pode chamar de jacaré, jacaré, nóis. É, pô, ó, a caré? É, por quê? O Mark D7, só pelo nome eu já gostei, Sabeu. Só pelo nome eu já gostei. Eu acho que ele vai ficar com a gente, cara. Porque nunca mais ele vai ficar com a gente, cara. Se ele não ficar, eu vou ter que matar, então. Sei lá, eu não gosto de jacaré, não. O jacaré tem boca grande, sabe? Marador. Vem, vem, eu venho aqui, vamos. Ô, eu não gostei do nome, não, viu? Jacaré é brabo. Não, o jacaré é banguena. Eu não gosto de porra. Tu tirou 70% da minha... É jacaré, você tem que comer pelo rabo. Boa. Meu Deus, a galera é resenha demais. Cuidado aí, viu? Vou ler o vulgo que ele quiser, cara. Calma, vamos com o calma. Um vulgo barba de pentelho. Para de tacar sapato, foi bom. Vou falar pra vocês aí, até amanhã. Até amanhã o quê, velho? Você vai parar dormindo bidarrudo, nada? Demônio. Demorou. Espera aí, galera. Vamos colar assim. Pô, me deixa lá, me deixa lá, barba. Boa, barba, me deixa lá pra eu cozinhar, pô. Vamos, vai, vai, vai. Já tem ele cozinhando. Até porque se a polícia for atrás e der ruim, você é o único que sabe qual é. Reto, reto, reto. Onde tu tá indo? Direita, direita, direita. Reto, reto, reto. Reto, reto, reto. Aí. Onde você pensa que eu estava indo? É, bobo, né? Ô, Zeus, você tem que resolver esse negócio do patati e patata seu, cara. A gente precisa ir lá. Eu acho que eu tenho que parar de esfumar. Tô com a perna cansada. Tô com a perna cansada. Eu acho que eu tenho que parar de esfumar aí, cara. Pronto, pronto. Jeffrey. Aê. Pronto. Jeffrey. Bora, rouba aquele cabelo. Tu, Jeffrey? Nossa, chama de Jeffrey, cara. Ah, né? O Jeffrey dou corte de cabelo e tudo. Rouba ali, rouba ali. Bora, tá fazendo o teste real time já? Eu tinha uma transinha, Jeffrey? Ah? Eu tinha. Já gostei de ficar com ele ao vejo do Roberto? Porque o Roberto é zero foco, ô, Barba. Não, mas é isso que tá o foda, velho. Porque eu tô precisando ir lá no... Sabe onde, né? Não, relaxa, então. Roberto, faça isso. Ah, faz o seguinte. E de qualquer forma... E o carro tá trancado? Puta que pariu. Merda. Ah, é de alguém que deixou aqui. Vamos pegar outro. É, mas agora já começou, né? Essa merda. Não, dá nada. É só fazer... Pegar um carro bom. Falando nisso, alguém pegou meu lockpick lá no depósito, né? Ô, cabalho com a sacola que tinha aqui no... Não, a sacola acho que tá no dois ou três. Dois ou um. Um, dois ou um. Incrível, Roberto, você tá zero foco hoje. De repente ele entra pra gente. E fechou. Igualista? Não, não, né? Eu acho que não. Tem que ver que vai ficar a vez. Bora. Bora, bora. Espera aí que eu vou lá buscar a lista, Ivaldo. Dirija aí, você não precisa... Beleza. Eu vou botar um trem também, você não tem isso. O cara precisa vir já no copo. Minuto. Vai lá, vai lá. Faz esse x depois só. Vou cozinhar aqui. Tô indo buscar a lista, Zeus Cozinha. E vamo focar, vamo focar. Salomão, tu tá longe, não dá pra te ouvir. Eu tô dirigindo, cara. Eu tenho. E daí? Ai, porra, são... Tchau. Ai! Fala, Arthur. Vou armazenar com ele aqui. Quem? Quem? E aí, porra, não dá pra te ouvir. E aí, porra, não dá pra te ouvir. E aí, porra, não dá pra te ouvir. Não dá pra gente ter essa cerveza, Salomão. Alguém pode... Essa é a tua moto, velho? Tô aprendendo, tô aprendendo. Tocando o Lito. Tocando o Lito. Cara, tem que ir lá pegar o caminhão, velho. Tocando o Lito é um novo seguidor. Bem-vindo, o chat é todo seu. Val. Por que que fizeram a parada? Minhão, 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 minhão. Aqui, aqui, aqui. O que que você quer? Você não quer restaurar tua moto? Não, não. Primeiro vamos... Primeiro eu vou entregar a lista lá, agilizar o... Vai, 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 vai. Oi! Então, o Clayton é meu amigo, cara. Daqui a pouco, deve estar ocupado. A não ser que o Clayton não soubesse, a não ser que fosse um banco. Entendeu? Onde? Tamo aqui na porta. Tamo aqui na porta, aqui na porta, aqui na porta. Só, rapidinho aqui no hotel, não dá de roupa, ele também. Aí você pegar a lista pra nós, tá? Onde você não? É no hotel? Não, já tamo aqui na porta, na janete. Eu vim aqui, vocês não estão. Fazem ou no hotel? Não, fui lá no food truck, no food lá. Onde é que vocês estão? Tão por causa de roupa e ele também. Tá, eu vou aí pro hotel. Entendi. Sim, sim. Mas a questão é que o prejuízo foi muito grande. Independente do que foi, eles pediram pra vocês descerem do carro. Desce daí, cuzão. Desce daí, cuzão. Vocês estavam preparando pra descer, eles atiraram. Então, de qualquer maneira, os caras causaram prejuízo pra gente sem necessidade nenhuma. Então, assim, desculpa. A gente tem que dar a volta. Tem que ver isso aí. Mas o foco não é cobrar. Tá, conversando a gente resolve. Só que conversando a gente não tira o nosso... Resolve, mas não tira o nosso prejuízo. Entendeu? Live infinita. Wilson 10 hoje. Não, meu querido. Live tem fim. Até a gente tem. Onde? Ô, Lucas. Quem dera. Se fosse infinita. Se não, deu, voltou aqui. Zero foco. Por quê? Não, entendeu? Não vou, não me engano. É, não deve ter dado muito movimento. Você dá de normal vir, né? Não se fecha. Não, eu vou ter que correr lá. É... A lista... Bora, bora. Pera aí, tua moto já rodou, velho. Ia ser... Ah, FF. Achei que ia ser até umas 23 horas. Não, eu vou mais. Tirar ela daqui e levar pro... Cara, eu já não tô vendo mais ela aqui. Cadê ela? Eu vim aqui da baixa nela. Ela não tá aqui mais. Já mandei pra ficar aqui, pô. Ela tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Tem que pegar teu caminhão. Tá, eu vou lá pegar. Será que se levar na Bênis não resolve, não? Com o kitzinho de rapado? Cara, tem um kit aqui no porta-luva. Tietinha. Não, tá comigo. Não precisa, não. Nós termina o serviço e só tu pegou o carro, entendeu? Podemos tentar. É um kit só. Agora é só de pegar o serviço mesmo. É um kit só. Cara, só que ela tá tão fodida, velho. E eu não consigo aplicar o kit e reparo nela. Vou pôr no chão aqui. Tenta aí. Deixa eu tentar. Porque eu levei no seu vé e custou 500 dólares só. Pega o laptop aqui, ó. A outra vez que explodiu, custou 500 dólares. Pô, maravilha. Eu falei pra ele cobrar 7 mil de tupa, depois ele me passar 6 e 500. Passei pro Sandrão, viu, o Barba, o... Ah, valeu. Não tá rolando mesmo, não, aqui. É, não, não consegui. Nem de frente ali, ó. Tenta de frente, às vezes... Foi, 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 foi. Eu vou subir ali no hotel, vou bater um lanche e já volto aí. Beleza, beleza. Vai mesmo tentar ficar virado? Dá menos ali. Demorou. Quanto que é, a pouco, eu já volto na rádio. Vai mesmo tentar ficar virado amanhã à noite? Cara, a gente tá tentando ficar hoje. O problema é que eu preciso ir lá na plantação. E se eu for na plantação, você já viu que merda, que tamanho que vai dar, né? Vou perder todas as sementes. Não, não vou fechar, não. Na verdade, eu só vou pegar um café, mas vou ficar aqui. Eu vou ficar direto. Eu vou ficar direto. 15 minutinhos, mas eu vou ficar aqui, vou segurar a situação e volto. Só pra não ficar lá embaixo andolando à toa. É, serião, 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 serião. Vou torar. Travei. Essa é a verdade. Vou tentar virar à noite, vou tentar segurar até umas 4 da manhã, acho que dá. Vou abrir e fechar de novo, deixar no jeito, deixar preparar e a gente começa. Vou deixar ele pronto, sim. Se eu ficar lá embaixo, um pede uma coisa, outro pede outra, a gente não consegue resolver. Mas é questão de 2 minutos. Deixa eu carregar o jogo de novo. Podia estar telando ele, mas não posso telar o Sandrão enquanto isso. Só deixar carregando. Deixa eu ver o que ele está aprontando ali. Tá. O Sandro está muito, zero foco hoje. Vou zoar com ele, quer ver? Só assim, gol, gol, zero foco. Hoje a turma do Patati, Patatá, reinou. Ai, meu Deus, gol, gol, zero foco. Eu falo, ninguém escuta, eu falo que vou fazer o foco. E aí, meu Deus, gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol gol, gol 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 Obrigado. 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 Adeus. Obrigado. Obrigado. Vambora. Muito obrigado. Vai dar para a volta. Keywords. Uau! Iboré e Fabício Banco. Pampampam. 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 Oi, Janaína, eu ainda estou precisando de moderador. Eu não quero aproveitar que você já tem um chefe lá, não? de vez em quando. Nossa, já que eu não sei o que eu perdi. Será que é 742? Então, já fiz a indireta. Você já percebeu, né? Quase um tipo. Se por acaso você aceitar, eu já coloco você no Sobora agora. Pronto. Resolvido. Sobora. Tá feito. Bem-vindo. Muito obrigado. Fui de cachorro. Cara, eu vou aproveitar. Porque eu não mato. Ai, filha da puta. Oita. Tá bom que tu beijou a mamãe, né? Eu sei que a gente não é metade do que o senhor Jean, porque hoje na gente vou pra caralho. E bom. E muito bom. E eu que agradeço. E muito. E muito mesmo. Nossa, que bagunça. Bagunça. Tem quase que a coleção completa. 4, 8, falta 2. Não. Aconteceu. 3D. Que diferente. Hum, hum, hum. Nossa, eu tô precisando achar tiazinha do brinquedo. Tô precisando pegar água. É verdade. Achar algum lugar com água, 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 água. Pra mim poder colocar. Nada, daqui a pouco você vai conhecer o alemão. Ele é modico também. Gente boa. Gente boa mesmo. Será que ele deixou minha caminhonete ali? Pra gente pegar água. E a bagaceira deve ser essa. Usar o contrato. Hum, tô. Tô usando nem sinal. Responsabilidade de... Cara, eu tô no hotel. Mas tá difícil de sair. Ih, 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 ih. Cara, o santo deixou a caminhonete aqui. Eu não consigo entrar nela nem a pau, cara. Ô, ô, barba Ô, Amanda Oi Você falou, ô, barba Eu falei, ô, Amanda Ah, tá Ô, barba Ô, Amanda Tem... A gente precisa comprar um armazém Ou é um bagulho Porque tem que ver qual é que seca Qual é que seca a bud Então Tá, tá difícil, viu O que seca é armazém, porque depósito A gente já tem três, né, pelo que eu entendi Ah, tá, então é um que seca É o armazém, a gente precisa de um armazém O armazém, aquele que custa 700 mil Acho que se eu não tinha enganado Ah, tá, tá, de boa Tá, cara, tô preocupando Se eu achar alguém aqui que faz empréstimo, mas Anunciei aqui e tal, mas Tá difícil Ah, mas por que você tá procurando? Eu faço empréstimo, cara Ué, você trabalha na Festa de Luz? Não, eu só preciso do dinheiro pra emprestar pros outros Mas até lá Ai, alas Xinga, vai, porra Tô esperando alguém xingar hoje, tá difícil Não, não, eu sou de boa Eu tô vendo Ah, manda merda, vai Eu já fico feliz Você é minha irmã, né? Verdade Aliás, tô precisando falar pro Sandrão Cadê o Sandrão? Hum Mano, cadê? Ô, Amanda, você tá onde? Tô aqui no Aqui no armazém aqui Vendo o que que tem aqui Não, tá, você tá de carro aí? Aham Você me empresta, Moloquepique, por favor? Empresta, eu pego o Maquibato O Salomão me colocou numa enrascada hoje Que o Bonito me fez gastar duas lockpicks Essas duas aí custa quase nove contas Eu vou tomar no oi com isso A simples, né? Ou a avançada? Não, não, pode ser a simples, tá de boa É porque eu peguei uma Eu peguei uma e emprestei pro Roberto Aí sumiu Eu tava com a avançada Enfiei no cu Comprei a avançada pra mim Tá onde? Tô chegando aí A pé, tô passando A gente tem um guincho aqui Tá Chegando Hum, não, calma aí também Eu vim Eu vim rapidinho aqui Eu tava guardando O bagulho aqui no Caralho Depois tu passou de branco na esquina, então Voltando, Zé Não quero aguardar essa meta primeiro, não? Mais ou menos, bem ruim Matou o cu Meu Deus, matou o cu Eu juro que foi o velho, sério Entra aí, pega aqui Bom tornado Nossa, eu parei antes de você, cara Pega aí, ó Pega aí Pega aqui Mata Cadê? Cadê? O que tu vai fazer agora? Ah, não, pegar um pois é Porque meu carro não quer Eu não tô conseguindo pegar Nenhum carro aqui na No hotel Vamos pegar um carro pra lá Olha Olha Eu te juro que tem vozes na minha mente Dizendo assim Não foi Foi porque quis, viu? Entendeu, né? Como que é? Eu tenho vozes na minha mente Dizendo que você me atropelou Tava escrito assim Foi porque quis Dizendo o quê? Dizendo que foi porque quis Porque quis atropelar batalhão Deixa eu ver se eu consigo também Ver essas vozes na mente Calma aí Deixa eu pegar o meu celular aqui Não, eu não consigo ver isso não, hein? Isso aí Ah, eu mando pra ti depois Mas são vozes na minha mente Da minha mente Ah, da sua mente Eu achei que era da minha Da minha mente Foi porque quis Foi o vento Ai Ai Ô, vento Olha ele, ele volta Aquela vãzinha ali Me salva Aquela vãzinha ali É, aquela vãzinha ali A gente me salva Tu sabe que Tu vai ter que Matar o cara com arma Tô com a fã Com a vãzinha que tu quer Vai vermelha Não, mestre Não, mestre Ele não vai Que escândalo Não, não, não Não adianta Eles não descem Eles fogem Botei Ah lá, eles fogem Não, não adianta Ou tu mata com Com Um tiro Ou tem que ser Na Ou bater Ou bater forte neles, entendeu? Eu vou falar pra você Que eu consegui Você dá umas bicuda Ele sai fora É, mas acontece Dá um chutão nessa vãzinha Pra mim, tá bom Aquela camaradinha ali Já ajudava Consegui chegar lá Só lá, cachorro Só lá, cachorro Só lá, cachorro Ah, não É um cachorro, não É um cachorro, não Só lá, cachorro Esse aqui é perto do cérebro Esse aqui, ó É 350 quilos Esse cinto aqui Hum, vou lá É o quê? Ah, não, esquece Não, não, esquece Esse daí é avançado Eu esqueci É avançado Ah, tá Entra aí Ah, pensei que você Tinha logo É avançado Não, não Só tô Não, só É simples É ir pra tu Ah, tá, tá Será que esse aqui dá? É a caminheta do fundo Aí, pronto Vê, vê só Tenta aí Eu tô muito bandido Eu nunca fui tão bandido assim Deu bom, Deu bom Avançada Simples Ah, vamos lá Não tem avançada lá, não Lá tem Então, vamos lá pegar um avançado Tá bom Deixa eu pegar a caminheta aqui Qualquer um Ah Olha, eu vou lá na plantação Ver como é que tá Uou Você nunca mais faz uma dessa O quê? Passar no meio do poche E não dar um relo nele Cara, eu vi meu espírito Atravessando o poche Como que tu vai fazer Pra ir lá na plantação Vou ligar o patati Patatá Ah Ai Entendeu-se Aí eu vou no lugar Nada a ver Ligo o patati Patatá Resolvo lá Aí quando eu chegar de lá Eu desligo Porque você já viu Eu tinha que falar Eu tava trabalhando no MS Antes de fazer live E a polícia Um policial Achou uma plantação Acidental Bem aleatório Bem aleatório Vou botar aqui Para eu ver Onde que tava Tava bem aqui Cadê Tão aí Se eu não me engano Tava mais ou menos Bem aqui Olha aí Onde que ele achou Deixa eu abrir O maps aqui fora Bem aleatório Meu ovo Ele achou Lá 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 Tipo Aleatório Ele tava falando No rádio Ah ele já foi lá E destruiu tudo já Aí já aguarda sim Pra gente voltar aí Então Deixa a passada Pulo 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 Então Roberto pegou Minha sim Tá bom Se todo mundo Pegasse a simples Usasse Voltasse lá Toda hora tinha Eu entendo Que tem situações Que às vezes Tá na merda E é Meu Deus O Ferreira Acabou de chegar Com uma turma De dezesseis Barbudos Cara Como é que vocês Estão Vocês estavam Com certeza Vocês estavam André Maroni Muito obrigado Meu querido Muito, muito, muito Obrigado Com certeza Com certeza Marcelo 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 É um novo Todo mundo Não Mentira que o mundo Vai cair Ele tá Depois Pois é Passa Passa No e-mail Lá Para ver Não Não Peraí Eu vou te passar Agora Aguenta aí Mentira que ele tava No Fortnite Cara Se você falar pra mim Eu não acredito Porque de todos os dias Que eu olho ele A gente até brinca Eu falo Já sei Jogo novo E ele sempre tá jogando No fórmula O dia que ele tá fazendo Eu não consigo pegar ele Ah não, é porque eu tava fazendo live Hoje eu abri um pouco mais cedo Essa é a questão Nossa, perdi os contatos todos Não, tá aqui Ah, manda aqui no jogo, gente Pra quem não sabe, é a patroa do jefe Né, minha irmã Dentro do jogo, porque nós temos um motoclube Aqui dentro Ó, mandei pra ti, tá? Mandando seus seculars E eu tô fazendo pela primeira vez O papel de bandindim Nem joguei dois Não é um só não, tu usou dois E agora eu vou roubar esse carro Multiversos e Fortnite Me diz aí, qual que mais você gostou Eu vi uma galera jogando multiversos, Ferreira E eu fiquei bem tentado, cara Não vou mentir pra tu não, com aquele lá eu achei bacaninha Eu acho que pela idade que a gente tem Tá bom, obrigada Vou aceitar E eu acho que Pela idade que a gente tem Você sabe, né? É muito parecido com aqueles Não! Bandindim Bandindim, vai lá Então agora multiversos eu achei interessante, cara Fala pra mim, o que você achou daquele jogo? Porque eu vi o pessoal jogando, gostei Mas não entendi muito bem a temática dele A temática do tipo, tem que jogar a pessoa pra fora E eu não entendi aqueles números que ficam debaixo dos personagens Os dois multiversos, tá caindo Servidor direto E fui pro forte Entendi Tava caindo muito Mas agora me resta Essa aí Eu não consegui Pegar Qual foi a situação? Então pessoal Na verdade Eu tenho uma plantação que eu tô fazendo aqui Eu ia passar lá agora Eu ia fechar a tela do jogo Porque normalmente Toda plantação de maconha De droga Que a gente faz aqui dentro Quando tá em live O pessoal vai lá Assiste a tua live Sabendo que você mexe com esse tipo de droga Ou eles roubam Ou eles destroem E aí eu não vou fazer isso Porque vocês estão aqui agora Porque senão Normalmente eu fecho a tela Vou lá Faço o que eu tenho que fazer E volto O pessoal não vê onde é que tá Então não tem dado mais certo assim Alô seus bandidos sapatos Vocês tão aprontando? Eu tô indo na auto Encher os tanques E já vou começar a empacotar Tá Quer ajuda lá no pacote? Tu não vai lá no coisão? Tá Eu tô achando que eu vou deixar pra depois, viu? Na verdade é essa Porque você sabe, né? Eu gostei bastante Tem que tirar o jogador pra fora Quanto maior o valor aí embaixo É o oponente maior Pra probabilidade dele cair Enquanto eu corro atrás De alguém que faz empréstimo aí Pra passagem era bom Ajudava Então eu vou empacotar Tá, fechou Obrigado Eu vou voltar a corretão Pra ver se eu acho Alguém que faz empréstimo Tá, a bud tá onde? Tá na 1? Tá na 2? Ou tá na 3? Ah, as bud estão na 1 Tem bud na 1 e tem bud na 2 Tá dividido Ah Então, mas se não tá cabendo bud Não vai caber nem como Nem empacotado, né? Bud é melhor guardar daquele jeito, então? Não, tá cabendo Gostei bastante Tem que jogar Mas então, Ferreiro Você que jogou É que as bud estão separadas Mas Primeiro segundo Agora porque aqui tá separado Eu não sei Tá Você que jogou na verdade Você gosta bastante Eu não tinha que reparar Se tinha pouco espaço não Eu preciso achar um posto Que tenha combustível Porque tá difícil Bom, se não é Deixa eu ver Tem que se Não, não, não Peraí Milton Filho é um novo seguidor Ô Milton, valeu meu querido Obrigado Cara, se a gente falar Que eu tomei a porta errada Você acredita? Pô, e é foda Chegou aí? 13k? Como assim? Chegou 3k? Chegou? Como é que você mandou? Mandei via Pix Peraí Tô cabelo que me lentei É o Rick É o Rick, cara Meu Deus, o Babo é muito O Babo é muito ledo, cara Calma, a lenteira Tipo assim Eu só fui na estrega Pra não perder, entendeu? Aham, tá namorado Cinco já Vamos ver pra contar Bud ali então Soled, né? Soled Vou dormir amanhã Tô de volta Boa noite Já não é ainda Bringado Tenho 810 Esse Bud Vamos ver se vai caber no osso O preto amado tem 400 Cara, ô Roberto O Roberto não tá na rádio Eu preciso dele Fala, amor Fala, amor Amor, você tem qual rádio? 746.2 Ué, mudou? É porque a outra tava muito poluída Tô fazendo aqui o... O idram com o menino Ah não, pode voltar pra cá Preciso falar contigo Rapidão Deixa eu voltar lá 746.2, valeu E agora o que nós vamos fazer Empacotar um pouco dessas drogas Pro povo fazer entrega E já tá chegando uma galera Como se fosse normal, né? Sem empacotar quase 10 quilos Numa caixa no meio da avenida Mas... É a mecânica do jogo Diz aí, rapaziada Oi Vocês estão na fila aqui? Dois, hein Tô assistindo É nóis, tem muito? Ué, só tem nóis, né? Não, muito pra... Pra cotar, pico Cara, a gente... Ah, tem, tem, mano Tem muitos e poucos aí Ah, não, fechou Tô na fila Ele falou 200 e pouco Tá rolando alguma coisa Entre vocês? Entre vocês Cê tá doido? É irmão? Olha a janela... Nossa, janela E agora sem fracassar Amizade, viu? Agora eu vou falar pra você Cara, deixa minhas pits aí, cara Sai daí Ah, empacotar sozinha é complicado Demanda um pouco mais Mas dá pra fazer Pega, joga na mão Pega, joga na mão Preparando Cês tão naquele famoso estilo Marca loréga Um empacota, outro pega Exato, exato É, de dois a chupetão Vamos ver qual é o tamanho da resenha Fala Cê tá, amor? Tô fazendo burro Com o Sandrão Ah tá, bust? Bust, é Pegou raspadinha? Vamos raspar um agora Mas raspa pra você, cara Não, eu não posso Eu tenho que ter o nível do carro Pra raspar, entendeu? Então pega o... Ah, tá, tá Entendi, entendi É, a não ser que o contrato Venha pra mim Porque mesmo de eu já peguei Contrato sem, entendeu? Aí eu poderia raspar Entendi Você não acha que vale a pena A gente ficar pegando os carros Ah, mas vale quanto? 50 GNE cada carro? Não, pô Tipo Dependendo do carro Te dá 10, 9 GNE Dependendo da classe do carro Entendeu? Entendi Mas pra raspar Eu não sei quanto é que é Só perguntar pro Sandrão Quanto é pra raspar esse carro aí, o Sandro? Vocês estão em qual rádio? Volta pra... Peraí que agora Ele tá no telefone Eu já falo com ele Vocês estão em qual rádio? Mas tá na ponto 1 Ué, tá todo mundo separado? Sim, sim Porque o Roberto Foi fazer um negócio E a gente veio fazer outro Tava polido Não Ah, imagina, imagina Quanto... Quanto é pra raspar? Quanto é pra raspar? Quanto é pra raspar? Ué, na hora de raspar lá Diz quanto tu pagou Não diz? Ah, é só lá na hora? Ah, então Vai ser só na hora de raspar Que a gente vai saber, ô barba Ah, tá, mas... Então você tem engenharia pra isso Ou tem que converter na hora? Ah, tá convertindo na hora Não, deve ter, deve ter Nós tem, nós tem, nós tem Não demorou Fechou, fica nóis Beleza, beleza Não podia me ajudar a raspar Não, a raspar é a carregar Fechou Vamos ver o que a gente ganhou de surpresa aqui Brincadinho Tem que esperar mesmo Mais um Do Jäger O outro do Jäger E só Dois Brincs O que que eles estão fazendo ali? A mesma coisa que eu vou fazer Na hora que eles liberarem Então eu vou pegar As buds Que são No caso aqui dentro Meu amigo Vou descansar uma ótima pra você Até a próxima Guerreira Obrigado, meu querido Obrigado mesmo Queria muito Que você estivesse aqui dentro Porque você tem uma resenha Violenta de boa Né? Mas quem sabe um dia A gente possa ser esse Devagarzinho Quem sabe você topa Nossa, tô estressadaço E essa família que a gente tá É um bando de motoclube Maconheiro Mas é engraçado Eu tenho minha resenha pra danar Pena que eles se separaram Cada um tá fazendo uma coisa agora Vamos ligar pro Roberto Eu vou fazer ele já é da família Né? Oi O Barba de Penteiro Já é da família, né? Cara, o moleque é bom, mano Tô gostando dele Ó, então É isso que eu te falei Só depende dele Não Só depende de mim Sentar ali Ele paga ali Dez flexão Acabou, tá dentro Não é brincadeira Vem, se você gostou Já era, cara É, gostei O moleque é inteligente Muito inteligente E rápido Muito rápido Ah, depende de mim Precisa equilibrar, né? Mas ele é bem rápido Igual ele falou O Dodô Acostumado com entrega, né? É ligeiro Ah, é ligeiraça Fechou É isso Ele é muito rápido Demorou É, só depende dele Se ele querer Se ele querer, ele tá dentro Ah, tá beleza Só tem que agirar o apelido, né? Boca de Penteiro Não dá, não É, ele que escolhe Porque é jacaré Ah, ele morou Ele matou um jacaré Ah, então demorou Banguela Banguela É foda Jacaré e Banguela Fechou Fechou É, nós estamos juntos É, nós irmãs, estamos juntos Pronto, mais um pra família O cara só fazia entrega Vai vir pro ilegal Becharia Agora que eu já fumei um Então vou bater um desse Hoje não vai ter muita agitação, galera É dia de trabalho mesmo Pra gente poder empacotar Pra turma ganhar dinheiro, hein? Tava todo mundo Muito, 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 muito ruim de grana E aqui ganhar dinheiro Não é aquelas coisas mais lindas E fáceis do mundo, não É bem simulação mesmo, cara Mais ou menos Porque se a gente começar a empacotar aqui A coisa vai pegar Por isso que a gente empacota um por vez Cara, eu não tô com tanta fome Não sei, eu esqueci de ligar pra ele Um Deixa eu ver se Oni Uno Oni, oni, oni Vamos dar uma mensagem Resumo da Coca-Cola Ah, sua Cerveja Deu em Torno de Como é que tu tá aí, Bárbara? Tô na fila Ah, tá Vete, fala Fala aí Quase Quase que eu fico sem carro, viu? Por causa da Da casa Ué? Cê Custou de achar algum lugar pra abastecer? Oi? Custou de achar algum lugar pra abastecer? Que que deu? Pô Fui em três postos diferentes E nenhum tinha É porque tu não foi no posto de piranga Ó Antes Tô indo descansar também, Janaína Obrigado Aí não tinha Aí depois eu fui no seu Zé Tinha Enchi Beleza Aí depois Não tinha mais o seu Zé Aí eu fui no do Vanilla Não Não tem no do Vanilla Fui no do Liração de novo Também não Não tinha ainda Aí passei no Bocajá Já perguntei pra alguém lá Aí falaram que tinha ali no da praia Que é o posto 2 Aí que tu desce ali na praia Você Tinha lá ainda? Tinha Mas a galera tá indo lá direto, viu? Então logo logo já teve a caba ali também Mas Não vai sobrar Então faz o seguinte Deu meio tanque Tu já vai pra lá Abastece Fica sem nome Senão vai dar na roça Sim Sim, sim E outra coisa Dá uma olhada também Que se não der aqui Vai ter que ser no Norte, né? Porque daí todo mundo vai começar A ir pro Norte Pra começar a trazer gasolina Aí ferrou Verdade Não é? Sabe o que eu vou fazer? Não dizer Vou comprar um galão E vou ficar com o galão reserva comigo Cara, se tirou É Palavras na minha boca Ô, você não quer me ajudar a empacotar aqui não? Eles estão de dois Eles estão rapidão Eu vou te ensinar uma tática Que você empacota Como se fossem dois Só que na real É só você E tu consegue Fazinho e facinho Como é que é? É só eles É só você Fazer que nem eles Estão valifacendo ali Você Beija A bunda da van No cara Sim, sim Bota Bota pra empacotar Aí tipo assim Aí enquanto tu Aí tá Aí ele terminou Você recolhe Depois que você recolher Tu já bota Pra poder empacotar outra E aí enquanto Enquanto ele está empacotando Tu já bota Na Na van Você vai virar De ladinho Gera Quando eu tô muito perto Pra empacotar na van Eu tenho que esperar Acabar de empacotar Pra poder pôr na van Não Ô Não consigo abrir Reservo Valeu meu querido Obrigado pelo follow Tamo junto É sério É por isso que eu falei Se não quiser Reservo Reservo É um novo seguidor Valeu Reservo Obrigado mesmo Tamo junto Meu querido Não conseguiu Não A Morgana Eu soube que a Morgana faz Só que ela foi dormir agora Mas O Rindio falou que Umas duas horas da manhã Passamos o tsunami Ela deve Deve estar aí A Morgana é mais ou menos Estilo meio bruxa né Nossa cara Hoje eu tô Tiozão 4.0 Puta merda Tá mesmo Nossa Uma pior que a outra Não Salomão passou tudo Que ele tinha pra mim Hoje mais um pouco Precisamos discutir Esse negócio aí Com aquela coisa Que eu achei Na tarde Que legal essa tarde Aquele barquinho Grande Pra danar Cheio de porta Deixa eu Deixa eu Adivinir Esse Esse Que você achou Por acaso Ele fica mais ou menos Por aqui Olha aí no GPS Fica ou não Mais um É Não Na verdade Ele fica mais ou menos Ah é que você tem que desmarcar né Barba? Não é que na verdade Ele fica um pouco mais pra lá Mais pro norte Mas é por aí É mais aqui Ah Você consegue desmarcar? Continuar Pronto Na verdade A gente achou ele por aqui Vai rapidinho Que o cara já Já saiu ali Antes que eu Que Alguém chegue Eu deixei a marcação aí Da malhada É mais ou menos por aí Ah Tô ligada Bem mais Eita pô Tira o teu aqui Deixa eu ver Não tô botando nada Tá Acho que vai dar Vai dar não Vou ter que tentar Embalar isso aqui Vambora Deixa eu tentar aqui Tá Tô empacotando aqui Deixa eu te falar Você viu a marcação ali Bem pra lá Vem Vem Tu foi andando Até lá cara Aham Até a susteira que eu olhei Falei Caraca E tu vai fazer o que lá Cara Eu tava com o Oni O Oni é curioso Aí ele falou assim Cara Que que é aquela ali Aí achamos uma vírgula lá Nos confins Que não dá nem pra ver direito Vamos ver que que é Vambora Os dois Os dois Tava com a ideia Achando que era uma base de petróleo Não era Eu tô Eu tô ligada Que é esse baracão aí Eu tô ligada Mas Por que tu Tem algum tipo Algum tipo de ideia Pra Pra aquilo lá Então Porque o Salomão Era do exército E ele falou que lá Tem umas portas Que tem umas coisas Uns brinquedos legais Sério? Uhum É isso que ele falou Por que vocês Não foram lá ainda? Então Na verdade Ele falou que precisa De alguém Com habilidade avançada Porque quando eu fui lá E a gente foi de boa Mas o Salomão Tomou tiro pra danar Quando ele foi? Rapaz Ah Agora deu Tô falando pra tu Que dá rapaz É Sem palavras Pra mim que dá Então Se você quiser dar um pulo lá A gente vai lá pra ver Eu tô com a lockpick aqui Nós vamos tentar lá Fazer umas portas De barco Ah tá De barco sim Nadando Não vou nem a pau Nadando Você tá doido? Ai ai Olha Se você quiser acabar aqui Se você quiser acabar aqui A gente vai lá pra ver Aham A avançada ainda Tá boa ainda? A avançada? Não é Zero balas Uma vez só Boa Boa Fechou A gente leva ela Então Se Nossa Se for o que eu tô imaginando Tamo feito Será mesmo? Caramba Eu acho que é difícil Viu? Hum Também Mas Ih Deu bom Pensa Por aplicação Eu acho melhor a gente ir Até armado Não acha? Não acho Que é aí que é o melhor Sério? Por quê? Não acho Porque assim O Salomão me xingou pra caramba Ele falou assim Cara Vocês são doidos De entrar lá Não sei o que Viu 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 Ah Não é que você tá com ele aberto Não Eita Eu falei pra ele Não velho Foi tranquilo Aí ele voltou todo Ensanguentado Parecendo uma peneira Eu falei Deixa Tô achando que eu Escrevi pra puto canto Último narradinho Não Tô de mal do C Tem ninguém não Tô de mal do C Vou zoar com ele Roberto Me chamou de lerdo Agora tudo que ele pediu Eu vou fazer bem devagar Só pra tirar o mundo Deixa ele Ó a correria ali Qual é? Qual é? Qual é? Puxa o cara Sai do carro dele No meio da rua Eu vi Eu vi Eu ainda falei Qual é a correria? Puxa Aquele ali Vem aqui Eu também Eu também E eu tava com o pacote Na mão Não ia ter como Fazer nada É um doidão Que larga o trem Assim você é correndo Doido Doido Aqui É o que menos falta Mais um bife Acho que eu vou comer Deixa eu ver 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 Não 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 Tá gostoso Peraí Tá acabando E quem que é essa bud que cê comprou? Qual? E essa bud que cê comprou agora? Essa daí é a do índio, lá do norte Hum, boa Mas a do 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 Melhor Melhor E mais barata 500 conto mais barata Sério? 500 conto é muita coisa Uhum Eles A gente paga Paga mil nelas A do índio A do índio Tá quanto? 1.500? Que? Tá 1.500 A do índio? Aham Cada caixa Cada 10 Porra, mas o índio tá quase não valendo a pena Deixa eu ver Quase não valendo a pena Tá faltando duas Tá faltando duas E aí Estamos prontos para ir No porta-aviões A gente vai guardar antes ou vai levar isso aqui tudo pra passear? Como assim? Levar o porta-aviões Olha o porta-aviões A gente vai ir com o carro vermelho, né? Pra não dar bem, eu não sei Deixa eu ver Levar o passeio, você tá doido Deu tanto que tem A Por que você vai ganhar? B Não É assim, hein? Não Eu não sei Ele lá vai passear, tá doida? Vambora, vamos aguardar, vai Qual que é? Já foi tudo, já? Já acabou 11 Aham Todas as mortes, tudo Todas as todas não tem 11 pronta aqui Enquanto isso a gente vai lá Calma, eu não entendi Tem 11 caixas E o Buddy? Não, o Buddy acabou Não tem mais nenhuma Tu pegou as que estavam nos dois armazéns? Não, peguei a do armazén Dois só Ah tá, porque eu acho que no primeiro tem mais 100 Ou 150 Ah, eu não vou empacotar os mais não Sério Todo Fala pra Mandinho Mandinho Empacotei hoje 30 Fala pra ela Acho que empacotei hoje pelo menos Uns 200 200 caixas Fácil Vamos ter espaço Tem espaço no 12 aqui? Não, não vai ter Vamos nem ver Vou baixo Tem espaço no 12 aqui, meu dia Ah não Não, no primeiro não tem Buddy não Tem um saquinho Qual que tá vazio? Tem pacote Tem vaga Tem espaço aqui? Tem, tem Tem sim Vamos colocar aqui Aqui cabe bem pouquinho Ah, então eu vou colocar aqui embaixo Tá vendo? Com quem que tá o trabalho De 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 Tá com Boca de pentelho Com quem? Boca de pentelho Que é isso? É o novato que o Roberto tá testando Ah Ah Ai, tô fazendo um vídeo? Dois? Não, tô fazendo Ah, beleza Eu vou guardar esse aqui no seu carro Daí você guarda no seu carro A gente vai com esse Porque no depósito 1 Tem só do índio No depósito 2 Tem aquele do 1 Não, um só Um só Porque daí você já passa pros meninos A primeira, a próxima O índio que eles forem fazer Entendeu? Faltou espaço pra uma caixa? Faltou espaço pra uma caixa Tá cheio os dois depósitos E só tem essa caixa aí A última É, porque você Bom, tem espaço aqui na 2 Mas aí vai misturar com o do 1 É só uma caixa só Uma caixa só Não, tem mais duas ainda Onde? Aqui Ah, então ferrou Vou até colocar pra cá Mais duas não, mais quatro Deixa eu ligar pro... Não, esquece empacotar hoje Porque senão não vai ter espaço Nem pra dar um peido Não, esquece Esquenta Onde vocês estão? Não, é só um meio Não acho uma coisa Errou, não cabe mais Ferrou, tá cheio, cara Não tem Não, não tem nenhuma das três Acabou Não dá pra empacotar mais não Não tem como, cara Não tem como Não tem como pegar mais não Sério É o que? Pede pra ele encontrar Quem que ele tá falando? Pede pra ele entrar na rádio Ahn Sei como Tu, tu, tu tá na rádio ou tá sem rádio? 742 742 742 742 Ponto 2 É isso aí que ele tá Fechou, 742.2 Vamos lá Cara, se a polícia pegar a gente E põe esse tanto de banho Deu Seus bonitos Fechou, só Beijinho Tá, beleza Fechou, beijinho Vamos lá pro hotel, beijinho pra eles encontrarem com a gente lá no hotel Que? Beijinho pra eles encontrarem com a gente lá no hotel É, deixa eu entrar na rádio deles Ô moçadas Próximo carregamento, vocês pegam aqui no hotel Roberto 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 Próximo carregamento, vocês pegam aqui no hotel Com o Barba Que tem três carnes só te sobrando Ah, beleza Tem comida nova? Olha o limite pra ele Hã? Olha, dá uma olheirinha Não, não esquecei Não, não esquece Eu gosto de esquece Posso ir pra tirar você Tá, então Tá bom Pode, pode atrapar, pode atrapar O que é o baratinho? O que é o baratinho? Pena O Zéus acabou de aparecer aqui no... É, tá Acho que ele tava fazendo o bebê com o Sandro É, tá O Sandro aqui Os três depósitos tá cheio Eu acho que foi quatro chinéis Eu tô falando Porque não adianta empacotar Não adianta empacotar Mas não Acabou Não, não cabe mais Não tem espaço Eu avisei Então tá Mas o Sandro falou que pode empacotar Porque tem lugar nas vãs dele Não adianta Não, não, não Não vou ficar passando pra vã, velho Isso aqui nem é local pra isso Mas vai ter que pegar vã e levar Sei lá Empacota nas vã Não O que tem que pegar É muita coisa Armazém logo Eu já falei Mas as moças do empréstimo não tá aí, né Não, tudo bem Eu não sei quanto tem na conta da empresa Eu não consigo ver Só ele que consegue ver Ele tem 210 mil mil na conta dele Já tá ali o dinheiro pro empréstimo Nem precisava mais Tá ali o carro que eu raspei Tá ali o carro que eu raspei Tá ali o carro que eu raspei Ah, mentira, velho Deixa eu dar um rolé Agora? Tá ali Meu irmão, o motor dele é potentão Só que ele Eu acho que quando tu Nair e botar aquele Aquele pneuzão grande dele Eu acho que vai ser melhor É o do Carlão Caralho Eu vou dar essa volta aí, peraí Esse é aquele carro que você bota os quatro pneus altão Tá ligado? Ah, puta Aquele biscoitão? É, aquele filme que eles pedem Nós vamos coisar um aí Neste filme, dá pra ver Ah, gratis Cara, aí gasta Quero, quero Cara, ele parece que já tá terminado Meu Deus O cara arranca comendo couro E ele tem Eu acho que ele tá terminado, não tem? Ele já tá full tonado O carro B já vem tonado Porra Porque a hora que eu cutuquei ali Eu falei assim Gente, você tá Andando mais que devia Eu acho que com o pneuzão biscoitão Se ele fica melhor Porque a galera usa ele com o pneuzão altão, né? Cara, mas Com o pneuzão altão Tu vai meter ele na estrada de terra E vai andar de boca Vai andar de subir Passar obstáculo Enfim, ajuda pra caralho Eu acho que vale a gente passar lá na Thunder E botar esses quatro pneuzão altão Não vale não Não, quanto que vai? Quanto que custa? Foco, 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 foco Isso não é foco, foco Não sei, tem que ir lá olhar Não, isso é importante pra gente também Mas vamos lá, vamos vender Tá, foco o seguinte Cara, deixa eu te falar Se der pra fazer o yield Faz o yield Porque não tem um espaço Nem pra comprar Nem pra empacotar Mas acho que não tem mais vaga na yield Deixa eu dar uma olhada Não, fechou Porque é o seguinte Empacotei hoje Mais de 150 pacote Então Bem mais Bem mais Tô aqui no Cara, tô no hotel Última vaga É, eles não estão parando É, eles não estão parando É, eu tô indo no hotel aí Entendi Falou que ainda tem mais dois lá Pra gente pegar Ó, eu vou ter que dar um pulo Lá na frente Você sabe onde E vou ver como é que tá lá Conforme for eu já aumento Deixa eu estacionar melhor aqui Última vaga Vão vermelha O veículo está Trenx Fio Mas como fez um pra tomar? Não, pra tomar não tá Então é só dois mesmo BC A gente cancelou a última caixa Tá, tá muito estranho Não, fechou Três mil, é isso? Não, pra comprar a lista Não, tem, tem, tem Sim, tem, tem Eu tenho treze mil Eu tenho treze mil aqui na mão Não, tem Ele tem treze mil Passa aí desse valor Já passa Então, mas porque tem que descontar Das buds Senão não vai Ficar prejuízo Tá, eu passo aqui Os três mil, peraí Esses três mil Pra quem, pra quem, pra quem E ele ganha quanto? O dinheiro dele Ele fez dez caixas Pega o dinheiro dele também Mandar pra ele Dez caixas, dez por cento Quanto, quatro, ele tá aprendiz? Isso Tava fazendo pecado, né? E eu, quando eu fiz teste Eu ganhei o desespero Eu aperto no cu, né? Porque tu ficava assim Não, vou morrer Não vai dar É, eu passo esses treze Esses treze mil Pro barba aqui, né? Pode ser E eu Peraí, deixa eu ver aqui Passa treze não Pode passar só dez Aí você termina aqui as caixas Ele ganha quanto? Beleza Treze mil, trezentos e sessenta e cinco Tem aqui Tá, não Pode passar só dez Porque daí Eu já sei que eu vou segurar os dez E já passa pra ele De novo não Eu vou passar lá e depositar Porque a última deu um probleminha De vocês aqui já deu vinte e três Eu vou depositar lá E aí, chegou aí? Chegou E aí, ó Você já tá com uns três mil Pra comprar a lista Fechou? Dez mil é dele, né? Isso, não É, três Aí depois você passa Dois e meio pra ele Pronto, fechou Manda Oi Porra lá, porra lá Longe Você tá Lá não vai lá no trem, sou? Ah, tá Na agulha, na agulha Zero ou pouco Bora, bora, bora Ah, tá Bora, bora Aqui no hotel Onde você tá? Tava... Pegar umas coisas pra eu chegar fora Zero ou pouco Vamos com esse carro Só que dá Passei as duas caixas Que tava sobrando aqui Já passei pro... Pro Roberto E eu vou passar ali Depositário Não vai embora É mãe Boa barba Boa barba Abração Porra, mal comeu Eu sou o melhor peão da cidade Todo mundo é Não é Não é mesmo Todo mundo é Melhor peão da cidade Confia Confia do pai Deposita Ai, na minha conta aí Cara, peraí Você quer que eu fale o número? Não, eu vou passar pra mim Da minha eu passo pra conta da firma Já passo pra dar firma Mais fácil Passa aí então O código da firma O quê? Passa o da firma então Deixa eu ver se eu consigo Vê aqui qual código Mas... Ah, eu consigo ver aqui ó De boa Ah, então... É 6471 Peraí Eu achei que não dava Que não dava pra ver Aí eu ia ter que pegar A mensagem do Sandrão Lá em cima Pra poder ver qual que era Bom rolê 6471 2044 Sobe Prontinho Bateu lá Isso 23400 23400 23400 Tinha na minha Transferi E depositei Agora Você tem que ter que pegar Barca Ah tá Eu já sei onde tem Então Você conferiu lá Dá pra ver Tá na rádio aí Eu? Aham Tá muito ocupado Barba? Cara Tava indo pra um Um lugar bem longe Que você tá precisando Diz aí Sério? Não Fala aí Fala aí Fala aí Dá pra tu fazer a A Ridge 1 Com o Rick não? Cara Se tu aguentar Dez minutos Eu vou ali Volto e faço coelho Tá de boa Então fechou Demorou Tu sabe que Vai levar Um pouquinho mais Vai ser Só pra ir Só pra ir Vai ser Vai ser Dez pra ir Uns Uns quinze Lá E mais dez Pra voltar Conta no relógio Não vamos gastar Quinze minutos Fica vendo Duvido 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 Bate aí de relógio A partir do momento Eu vou começar a contar A partir do momento Que a gente pisar na água Que a gente pisar na água É, na água Ah, então tá bom Ó, pode contar aí agora Vai, não vai gastar dez minutos Pra chegar lá Vai agora Deixa eu ver Demorou Ó, onze e cinquenta e... Ó, eu não vou diminuir Um minuto ainda, ó Onze e cinquenta e cinco Eu quero ver Fechou Aposta é aposta, hein Tu tem até Tu tem até Menos e dez Tá, valendo Pegar o barco Ir pra lá Tem, tem A fuçar o navio E voltar Fechou Combinado Promessa e dívida Outra coisa, hein É... Valendo um lanche Lá no U, hein Fechou Demorou É o que eu posso apostar mesmo Pô, pô Bora Bora apostar Uma aposta Fih, eu já não tenho nada Se eu apostar mais que mil Fica com fome Entendeu? Aqui tem barco, né? Tem Cretinha Pelo menos agora Se não tiver já perdeu tempo Já Não, se não pegar foi de F Olha o jet ali Cara, eu tava olhando lá pra frente Meu Deus Eu pergunto a mesma coisa Quando você tá parado Amanda, qual é aqui de baixo? Ah tá Eu achei Eu achei que o cachorro tinha Tinha pegou tu já Olha aqui, ó É você Olha aqui de baixo Cadê tu? Olha aqui de baixo, Sussu Aqui aonde, véi? Debaixo dessa pedra aqui Que pedra eu achei? Peraí, peraí Tcharam Você tem que pedir pra amanhã? Segura tudo pra mim, por favor Não sei Quem é, véi? Mamãe, você já sabe E aí Você tem que pedir pra amanhã? Ei, você tem que pedir pra amanhã? Tá tudo cheio Ficou pra caramba Aham Fechou, fechou Pode deixar Aham Fechou, fechou Volta ali, volta ali, volta ali, barba Demorou, Sip Tamo junto, mano Tamo junto, valeu Deixa eu ver lá Aquela plantação ali, é o que? É de quem? Só Deus pra ter dó É de quem? É de quem? É de quem? É de quem? Eu não sei, velho Não sei de quem é a plantação ali Vamos lá ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ih, rapaz Quem perdeu é Deus, barba Quem perdeu é Deus Ah, vambora Barba, eu não tô te ouvindo Já tá Não, vambora então Meteu o pé Inclusive Esconde a camionete aí Não, vambora Vamos meter o pé Só peguei alguns aqui Vambora Calma aí Quanto que dá Cada coisa dessa? Cara, preciso de 10 Pra fazer uma buddy Sério? Uma buddy? Ah, e tem que pôr pra secar ainda Não dá pra gente andar Com as tenhas assim Pendurado, não Nossa Ah, mais Ah, então agora vai Agora vai Como é que chega alguém aí agora, né? Do nada É, porque provavelmente tá bem na hora Aham Aí a gente vai e toma E toma bala e já Toma a pirulidada De graça Vai, fechei Bora, 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 bora Não sei se vou de carro em algum lugar aí Ou vou subir Boa, bora Eu falei, confie É manobra Não precisa parar Não precisa parar carro tão longe não, sabe? Porque Eu tô com a preguiça de andar Como que a gente vai fazer pra pegar aqueles Aqueles Jack's lá Cara, os barquinhos estavam aqui hoje à tarde Ele foi aqui que a gente veio É, agora é só A hora nasceu, né? Nossa, cunado Vambora Bárbara, bárbara Cuidado, cuidado, cuidado Confia Cuidado Cuidado Tu vai quebrar esse carro ali embaixo A gente vai ficar aqui preso e encalhado Tenho certeza Bárbara do céu Não me engana não, bárbara Calma, relaxa Confia no pai É, tô dando relaxa Só não dá pra escorregar Meu Deus Vamos dirigir no mar Meu Deus Tem pior que é o Roberto, velho Como pode, cara? Cara, te juro, mano Veja que a tarde tinha dois barquinhos Por Deus Eu acredito Eu acredito Tem hora que tem Tem hora que não tem Essa não Eu acredito Olha aí, eu falei os barquinhos aí embaixo Cadê? Aonde? Aonde? Cara, lá no meio do mar Olha lá, ó Você tá vendo aí não? Aquele ali é barquinho? Não é não? Não sei Parece pedra Só Eita doido Eu acho que não é barquinho não, barba Tá viajando É pedra lá É pedra, pô É pedra Barco não Nossa, você já viu, né? Ali, ali, ali Aquele barquinho ali, ó Bora lá, bora lá, bora lá É, vamos correr Porque tem uma caminhonete preta ali em cima Onde? Ali em cima Boa barba Boa barba Fudeu, vambora. Bora, 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 bora. Boa, barba. Boa, barba. Corre, corre, velho. Tá vindo uma caminhonete preta que a gente roubou os caras ali. Tá ali. Tu falou o quê? Tu falou o quê? O que tu falou? A caminhonete preta tá vindo, vem. Sério? Tem certeza? Tem, eles passaram por cima da gente ali. Será que eles estão... A gente tava passando embaixo, eles estão voltando lá pegar os trem. É. Será que são eles? Será os donos? Quem mais estaria andando aqui? Diz pra mim, passear? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Vai, 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 vai. Vai, vai. Passa logo essa merda aí. Vai. Tô passando, tô passando. Calma, calma, calma. Quem mais cê acha que tá ali agora numa hora dessa? Fala pra mim. Tô passeando aqui de jeito nenhum, né? Passa, tá lá. Que lá que não gosta de medo dos caras. Passando, passando, passando. Diego, underscore e Fontenelle. D underscore sete é um novo servidor. Bem-vindo, chat. É todo seu. Val. Calma, tava roubando o fioz. Meu Deus, caramba. Tô passando, tô passando. A gente tava roubando dos caras, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tchau, tchau, tchau. Cara, a gente tava roubando, saindo, voltando com a caminhonete e os caras voltando. E pior que a gente dropou o negócio tudo dentro do carro e metemos o pé. Cara, que bom que a gente deixou os trens lá dentro, porque pelo menos se eles virem atrás vai estar ali e eles não vão encher o saco. Não, imagina se a gente tivesse ficado lá. Pegando, né? Nossa, cara. Lady Anne Lopes é um novo seguidor. Muito obrigado. Victor Torres, muito obrigado. Cara, eles iam pegar a gente ali com o pé roubado. Nós tava com o pé. Deixa eu falar pra você, aquilo ali foi pra obra minha. Você tá pensando o quê? Apesar que eles vão fazer um bloco por lei, vamos ver que... Bem-vindo, chat, é todo seu. Viram a gente ali embaixo? Vamos saber o que vai a gente. Tá, com certeza, mas a caminhonete tá ali atrás. Eles vão procurar alguém de caminhonete vermelha. Foda-se, a caminhonete já foi pro cacho-prego. É, eles podem ir com a caminhonete. Tem mais detalhe, a gente pega o barco e ao invés de meter pra lá pro carro, a gente vai tirar direto pro... Exato, e depois a gente volta pro outro canto. Foda-se, não vai... Eita, olha lá, olha lá, olha lá, olha o barco lá, olha o barco lá. É o que eu te falei, tá vendo? Olha lá. Caraca, olha... Quando a gente chegou lá... Isso não tem ninguém atrás. Não, tem ninguém atrás não. Quando a gente chegou lá... Cara, o... Coisa falou que ele foi recebido por bala, velho. A gente não tomou bala nenhuma. Mas a gente não tava com nada também na mão, nada de BO. Entendeu? Então, entrou tranquilo. Agora, a não ser que ele tenha alguma coisa que ele tava pegando ali. Tranquilo, cara. Nunca vi esse porta... Olha lá. Só tem que ficar de olho no... No barco, viu? Porque o barco não fica parado, não dá pra atracar nele. Nem ferrando. O aviéis. Dá sim. Vai. O quê? Não, não conseguimos amarrar ele. Eu tenho ideia. Sério? Sério mesmo. Cara, nunca vi isso. Nunca, 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 nunca. Olha a distância que tá. Dá uma olhada no mar. Ah, eu já vi. A gente tá em alto mar. Já vi isso aqui várias vezes. Aqui, nunca vi, não. Sim, nossa, é verdade. Nós estamos em alto mar, velho. Olha isso. É, eu te falei. Tá em alto mar, olha no mapa. Tá quase saindo fora. Ah, já conheço isso daqui já. Conheço isso aqui muito bem. Ah, tá. Eu não conheço, não. O que que é o OBO que tá aqui? Tem uma entradinha aqui atrás, pra barco. Olha, 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 olha. Não, só assim, agora é virar, hein? Viu? Falei pra você que nada é mentira. Você assustou aquela hora? Eu falei assim, tem porta-viaz. Essa porra não vira, não. Só volta a acabar a gasolina. Bora pular, bora pular. Não dá pra amarrar, né? Deixa eu ver. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Foi, foi, foi. Acorou. Acorou? Aham. Então, porque ele disse que tem umas portas aqui que dá pra tentar abrir. Você tem ideia de qual que seja? Você tem alguma porta aqui que dá pra abrir? Aqui, gente, eu dou tudo. Não conseguiu subir no deck, não. Eu acho que o Salomão viajou, só acho. Será? Porque aqui não dá pra abrir, ó. Nossa, eu não tenho aqui nada. E o Salomão falou que foi recebida a bala. Eu falei, cara, mas nós não recebemos bala. Tu veio aqui, tá vendo? Aham. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Hum, não. Ó, ok, você me botar mais aqui, ó. Opa, subindo. Será que dá pra passar a Loki em nenhum desses caça aí, véi? Eu tentei, mas com Loki comum naquela hora. Mas começou a passar? Ele começou? Não, nem deu sinal. Os que estavam lá embaixo, né? Aham. Peraí, tem algum aqui? Acho que não. Quem é, hein? Quem tá ligando? Não tá o de Nick Moreira, eu não lembro. Nick Moreira? Eu sei quem é. Desnick. E aí, Barbel, o Jacaré? Porra, Jacaré. Esse é o Nick Moreira, cara. Tem outro telefone aqui da gente fazia. Então, moço. A gente é, ué. Quando eu olhei aqui, eu falei, ô, cara, me passa o seu nome. Eu falei, não, esse eu já tenho. Eu conheci comigo, né? Esse aí já é figurinha da coleção. Porra, se pá, a gente já fez até... A gente já fez até lixo junto, cara. Se bobear. É, se bobear, a gente já fez mesmo, hein? Porra, e aí? São dos povos que sabem a história do Jacaré, né? Pode crer. Eu entreguei três caixinhas aqui. Eu preciso pegar mais duas, né? Para entrar as primeiras cinco e depois mais cinco para entrar dez. Entendi. Deixa eu te falar. Eu estou um pouco longe agora. Real para tudo. Liga para o Sandro. Liga para o Sandro, então. Para o Sandro. Isso, se eu puder, pelo seguinte. Que, cara, eu estou dentro de um porta-aviais. Nossa, não. Pode crer. Tem outro volei aí. Então, demorou. Demorou? Demorou, demorou. Deixa, meu querido. Valeu, valeu. Vou ligar para ele lá. Mas se não der, pode me ligar que eu vou aí. Te dou um jeito. A gente volta aqui. Dá nada. Cara, vamos tentar abrir aqui. Não. Seguir mais uma, vai. Não. Eu estou no deck principal? Não. Estou no deck do Capitão. A gente não vai ter nada. Hum. Não tem nada para abrir aqui. Se alguém tivesse uma ideia de onde ir, nessa hora, pode me ajudar. Ah, fodeu. Onde você está? Amanda? Irmãzinho, onde você está? Obrigado. Vamos ver qual o rolê do Roberto Vamos ver se a gente achou alguma coisa Oi, Baba Você tá onde aqui dentro? Tô na sala do Capitão Acabei de passar por aí, não achei nada Acabei de passar por aí, não achei nada Nada, também vi, vai nas caixas, não vi, não achei nada Mas é moral, essa salinha aqui do Capitão me dá medo, tá? Tem um barulho muito estranho aqui Te juro, eu vou passar daqui, Deus me livre Tô indo pro lado do poço agora da sala do Capitão Uma outra salinha aqui, deixa eu ver Ai, puta que medo, Baba, que susto, mano Nossa, cara Eu vou mentir pra tu não, tremei na base, mas foi fodeu Cara, quase que eu trapeci aqui e caí de susto, mano Puta que pariu Ó, só achei uma porta aqui, mas não consegui acesso nela pra nada É, sinceramente, eu acho que eu sou realmente viajou nisso aí De ter uma coisa aqui dentro, eu acho Ó, tentei aqui nada Tenta até com o comum pra ver Nada, né? Se abrisse uma, abrisse a outra Acho que ele pirou, cara É, vambora Ah, sei lá, às vezes pode até ter Eu tentei olhar e tá com visão alternativa Se achar alguma coisa, nada Então, Salomão também falou que tem lá dentro do exército o quinto andar que ele queria abrir Ah, vai tomar banho Será que não é no Zancudo? Hum, no Zancudo, é Ah, é só pra avisar, você me deve um combo do coisa, tá? Ah, só pra avisar, a gente completou maconha, então não conta A gente tinha que contar depois, cara, a gente entrou aqui dentro Não, mas já passou Não, 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 não Não valia telefone Não, 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 não Não valia telefone Nada Acho que é aqui Eu tentei aquelas duas, também não consegui, não tinha nada pra resolver Cara, é melhor do que ficar dando cheio, dando rolé Tem mais Bora, irmãzinha Cara, eu dei Passa aí, passa aí Passa aí Passa aí a ala Ok, deixa eu ver Vamos passar à vontade Passa aí onde deu Não, essa aqui é simples Eu quero avançada A avançada eu passei já na outra vez que eu vim E todos? Sim Subi nesse Nesse aqui de trás Nada É triste Cara, tinha que achar um jeito de conseguir entrar Não estava nada, roubendo Ok A única coisa que funcionasse o seu telefone é foda Tem um porão aqui, eu vou descer Deck nosso Ah, tô aqui no barco Nada 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 E Pena Pena que não deu nada Que susto, babo Eu achei que eu estava tentando te achar Aí eu pensei Será que o bacão ainda estaria aqui? Ainda bem que você conseguiu atracar ele Ai Aê, lavou Tá certo Já é sábado Ó, deixa eu dirigir um pouquinho, por favor Quero dirigir até a palha Você não mata nós não, por favor Brinks Confia Passa aí, não Passa aí, não Não Tá, passei Nossa Confia Ui Tá pra gente encatar isso aqui em um trailer Sabia? Mentira Aham Porra, anda pra levar pra casa então Fazer coleçãozinho Aham 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 Será que também que ela está na Kombi não dá, né? Porque isso é mó legal Um bicho desse tamanho eu levo na Kombi Já pensou Aham Muito maneiro, cara Pô, a gente nem tira a fotinha, né, velho Lá dentro Ah, outro dia O que a gente tira Depois vem com ele com o Sandrão aqui, né? Tira O que ficou encasquetado foi que O Salomão falou que tem armamento pesado aqui dentro Mano Só que precisa de Termite e de um Hacker pra vir invadir Ah, será mesmo que tem Não, você já viu que o Salomão também é meio prosa, né? Eu vejo que ele entra, vem cá, fica um pouco, conversa e mete o pé, não ajuda em nada Ponto de vista meu Mano, eu acho que se tiver Ah, apesar de ser meu pai, entendeu? Fala a verdade Se tiver Isso se tiver Deve ser no Zampudo Aqui eu não acho que tem realmente nada não, mano Pode ser Ah, lá faz sentido Porque ele falou que do quinto andar ele não consegue passar lá Lá você precisa de acesso codificado Quinto andar, mas que ele tá quinto andar de onde? Do Departamento de Exército Onde fica isso? Não é no Zampudo, não No exército Na área reservada do exército Mas já tem câmera de segurança É indo pro norte Entra no... É Entra na praia e o coisa Marca, marca aí, eu quero ver Onde quer, que eu não sei não, nunca vi Oh, já pensou se... Não, a gente tá falando o mesmo local, só que você parou um nome ou outro Tá o Zampudo mesmo Tá o Zampudo Uhum Você tá falando do mesmo local Mas eu quero saber que... Que quinto andar é esse aí? Mano, a gente vai lá Eu sempre quis ir naquela plataforma de petróleo, barba Te juro, sempre quis O que? Mano, ir naquela plataforma de petróleo, barba Você tá doido, né? Vamos tomar bala ali, não é não? Sério? Não sei Baba, desde o dia que eu cheguei na cidade Que eu vi aquela merda ali Eu falei Um dia eu vou lá E vai ser agora, barba Mano, vambora É agora Já estamos no jeito mesmo Gasolina temos Então vambora Que gasolina tem? Vambora Nossa, mano Eu sempre quis ir lá, velho Na moral Hum Só vai devagar Porque o Salomão foi em algum lugar Não é nesse lugar que a gente foi agora E ele voltou todo cheio de bala Será que não foi no Zampudo, não? Não Mas ele voltou me xingando Sério Tu é uma retardada Eu vou comer teu cucu com areia Não sei o que Foi o que aconteceu Eu falei Nossa, como é que você chega Hoje eu pensou se a polícia Do nada De forma muito aleatória Tá Tá Patrolando Aqui no lá Do nada De a pessoa É Minha N.A., mas pode ser Não, de noite Que é da hora A gente vai disparar a gente Pode falar Eu tô com medo, viu? Principalmente não Eu tô com medo porque É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo Eu tenho medo de Eu tenho medo de De mar aberto Então aqui Que é mar aberto Eu tô com muito medo E quanto mais fundo a gente vai Mais medo eu tenho Sério Eu também tenho medo de água Ela é molhada Eu tô com muito medo aqui Hoje é sábado, azar Eu também tenho, é A água é molhada, né? Não, não Eu tenho medo porque Eu não sei o que Mas é que eu tenho Que eu não dá, velho Por isso Tá, faz o seguinte Dá uma paradinha Vamos lá Pera aí Ah, aqui não dá Acho que dá Dá, pera aí Dá uma paradinha Dá uma paradinha Pra quê? Vou usar a selfie de celular aqui Pra dar zoom? Uhum Mano Eu tô com muito medo, cara Tá, deixa eu te falar Parece que Não dá pra ver Se tem alguém ali, não Vamos chegar Vamos chegar devagar Vambora Não sei Vamos lá pra ver Pelo menos daqui A gente não toma tira, né? Daqui pra frente A gente escuta uns pipoco Eu vou até devagarinho Assim, ó Pra não fazer barulho Eu vou até desligar o farol do bar Pronto Não precisa aprender a desligar o farol, velho Ó Ó Ó, tem fumaça Tô sim Tá ligado Tô sentindo um cheiro Cheiro? De merda Cheiro de petróleo Merda Cara Ó Tem uma escadinha ali, eu acho Eu acho que é Que é a escada É, eu também tô achando Eu vou olhar o celular de novo Calma aí, calma aí A gente não pode esquecer De tirar foto Caralho Ó, não vejo nenhum local Também não Não vejo nenhum local Vamos subir Esse negócio é enorme, cara Como é que eu vou identificar Alguma coisa? Cê tá doido Mano, dá muito medo, cara Dá, dá, dá Eu tenho medo De coisa grande, velho Olha isso Ó, eu vou procurar o barco aqui E a gente vai Vai subir, tá? Fechou Deixa eu ir primeiro, por favor Tá bom Você primeiro? Aham Deixa eu subir tudo Primeiro Calma aí De virar o barco Engurou? Não, calma Peraí Eu tô vendo o Deiser aí Ah não Gliz vermelho é reflexo, tá? Que susto, baba Calma aí Curando, curando Calma aí Curado Calma aí, deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir primeiro, merda Deixa eu ir primeiro Vai, carnita Porque se tiver algum tubarão aqui Ele pega tudo E não eu É, mas se tiver um local aí Ele mata tu E não eu Prefiro morrer pra um local Do que pro tubarão aí embaixo Tem um bicho gigante Um aluno, não sei o povo Você tá doido Não dá nada não Nada não Não, se tivesse alguma coisa A gente tinha dado bem Pausa, pausa, pausa Caraca, mano Que maneiro Barba Ah que pariu Muito top Caraca, barba Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Não tem ninguém Correndo em volta, não Caraca, baba Olha isso, véi Cê tá doido E eu tenho Pobendo escada O que tu achar é lucro Vambora Nada Nada, 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 nada Entra lá Não, não vai entrar Lockpick, trem Ah, cê tá com as duas Cê tá com as duas locks, né Vai fechar uma porta aqui Manda, manda, manda Trem, onde cê tá? Oi, baba Onde cê foi? Eu tô subindo uma escadinha Ah, eu tô vendo Achei duas portas aqui Cê viu? É, também achei Essa aqui, mas não dá pra entrar não E nem a Lockpick coisa Bom, a gente, pô, baba A gente devia ter o termite, véi Pra ver Quando demorou Quando demorou O termite lá, cara É verdade Deve ter trazido É, aqui realmente não tem nada, não É só enfeite mesmo Essa plataforma Mas, pô Mas o que é legal é É maneira Cara É mais ou menos Ela só enfeite, né Porque tem uns decks aqui Dá pra cozinhar Sério? Mentira Cadê? Deck? Aonde? Ah, é os contêmia Você dá pra usar eles Como deck pra cozinhar Como deck pra cozinhar? Como assim? Deck pra cozinhar Como assim? O que seria um deck Pra cozinhar? É que normalmente Cozinha a meta? Tu diz? Cozinha a meta Ah, nossa Mano, a gente pode vir pra cá Pra cozinhar a meta Não é verdade? Ah, você pode ficar o dia inteiro Sem perigo de polícia Deixa só Aham Oi, deixa eu te falar Tem como Ah, não Plantar tem que ser em terra, né Não dá pra plantar em semento Ah, não Você não mandou uma dessa Não mandou uma dessa Tá bom Ah, não sei Como é que dá pra plantar aqui Não sei Não, pode crer Ah, olha Tem mais uma andar aqui Tô subindo em cima Calma aí Tô subindo Deixa eu ver Mano, real Meteu o pé Nossa E tem mais Nossa E tem outro ainda por cima? Caraca, que maneiro Ah, agora que eu tô vendo aqui Contêiner pra cozinhar Ah, a gente não precisa cozinhar Dentro do contêiner A gente pode cozinhar Em qualquer lugar Da plataforma Não vai ver ninguém aqui Bom, é verdade É Caraca Mano, a gente pode Se a gente deixar a mesa Montada Até o tsunami O tsunami ainda leva Ou fica, será? Montada Não, ele leva Ele leva Ah Porque normalmente Quando você termina de cozinhar Ela já volta pro teu bolso Você terminou de fazer a secade Ela já volta E se já guarda Porque, pô, é 150 É meio no bolso, né? Não dá pra ficar vacilando aqui Sim Mano, que da hora É o alto pra caralho Aham, é muito alto, velho Vamos descer? Porque aí eu tenho um problema Com a altura Calma aí Calma aí Calma aí Eu quero só Puxar Só Puxar um pouquinho Caraca, velho Você tá na rádio? Não Com a rádio Que vai ficar 742.2 Tá ouvindo? Opa, tô Tá, sem liga É Meu, tem um aeroporto aqui, Baba A gente tá lá no aeroporto Eu soube que dá pra alugar helicóptero A gente pode alugar helicóptero E vir pra cá A gente vai ter que achar um barco e tal Entendeu? Pô, não, total Dá pra fazer Cara Eu tenho um problema com plataforma Eu também tenho medo A gente pode Calma aí Deixa eu ver aqui em cima Aqui, aqui, aqui Ainda tem mais andada aqui Pra ela subir A gente pode alugar um helicóptero Aí vem eu, você, Sandrão Todo mundo E já era Olha que da hora Caralho Cozinha com segurança Seja boa Sim, sim, pô Alugar um helicóptero Vem pra cá Porque o que O que tu vai Ganhar com Com a meta Que tu cozinhar É que eu Já pago O aluguel do led Já era, filho É muito Grande Estranho Tô fora Aham É muito grande É muito alto Cara, olha isso Bora, vai Vou descer Vou descer Não, calma aí Ainda não Calma aí Deixa eu ver Aqui, bolinho Olha que maneiro, cara Tive uma ideia Tem que ser Um desses depósitos Aqui Por isso que vai Esse tanto de Por isso que vai Pra esse tanto de Contêiner Vai pra Aparece Na praia Nossa, é verdade Ah, cai daqui Cai do navio Sim, será que Os covenos Que aqui Aparecem perdidos Lá Cheio de Ótimo Corranger de ouro Não sei o que Deve ter os daqui Que vem daqui Pra lá Ah, só Ótimo Aham Nossa, que da hora Cara Tá, eu tô descendo Aí embaixo Tô tentando Achar a saída Que uma hora Eu consigo Muito doido Muito doido Muito doido Muito doido Nossa Real Pode ser mesmo Esse era o palpite Vou dizer Eu acho que Eu acho que Eu acho que Não vou bater a cabeça E me machucar não Relaxa Eu acho que eu travei De medo Bora, Beto Bora Bora pular Bora, bora, bora O que? Pular? Lá embaixo? Bem no meio Aqui no meu quadradão Bora Cara, peraí Mas vou te mandar, hein Lá vou te mandar Bora Aqui Tá doido, cachoeira Não, não Vamos morrer Vem comigo A gente vai junto Bora, bora Eu tô aqui no deck de segurança Onde tem os navios Você já sabe onde que é Vem, bora Só daqui de cima Vamos De mão zedada Bora Bora, bora Caralho Onde é que você tá? Quero te mandar Último Você não subiu naquele deck lá, não Não vai virar bosta Você vai ver A coisa é desse alto Espera aí Caramba, não é doido Quem não morre não vê Deus, Azar Vambora Cara, acabei de passar do deck do... Você tá mais alto ainda Aqui em cima Aqui em cima Caralho Achei, achei, achei Bota, bota, bota A sua direita Bota Sim, 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 sim Tá vazio lá Não tem nada Nada, nada, nada Só uns... Só uns... Só uns... Cara, nem pulindo que você tá pulando aqui Barba Calma aí, barba Deixa eu te segurar aqui Vai pular Comigo Vamos lá Sandrão A gente vai pular aqui da plataforma De uma altura de o quê? Barba Uns cem metros Uns cem metros De... Caralho E vai matar nós Também é louco Sandrão Vai matar nós A gente vai pular de cem metros De cem metros de altura Então E na água Então Ih, ele chegou Enfim Tá pronto, barba? Vai, que não morre não vê Deus Vai Vamos lá Calma aí Calma Calma Tem pulso Tem pulso Tem pulso Três Dois Gerônima Só deu um i com ela Puta Mano, eu tô com medo Eu tô com medo De aparecer um tomorão Sério Achei, achei, achei Achei o barco Achei, achei Achei O pessoal até falou Ui Pulou Meu Deus O dia que tá tu Tem quatro decks Tô no barco Tu chega Não, isso eu acho Achei Achei Ui Pulou só um Você tinha que ter carregado Daí dava certo Nossa, é verdade É verdade É que, né É que o bagulho Caiu Entra aqui Entra aqui Mano, eu te juro Eu tô com medo Daqui Tem coisa grande Me assusta Vai Pronto, pronto, pronto Bora, bora Você tá doido Acabou Tá vendo? A gente é forte A gente não morre não, rapaz Você tá doido Não morre Morre a coragem Você tá doido Assim, eu perdi Assim, eu perdi Mais da metade Do meu colete Mas tudo bem Eu perdi a coragem No meio do caminho A hora que eu pulei A vergonha no final E o boga Estouro Muito legal, cara Foi top Ah, cara De vez em quando Precisa de uns rolês Diferenciados Só ficar naquele Batidão de trampo É foda Tá, onde que a gente pode Tá, calma aí Vamos olhar o GPS Onde que a gente pode ir Pra ela ficar a pé Muita pé Ah, já sei Alá, panda Como é que você tá? Tudo bom? A gente pode ancorar Ali no pia Atrás do hospital Passa o lock em um carro E já era Pode ser É, do hospital antigo, né? Demorou Não Um novo, pô Ah, tem porta-luvas aqui Dá lock normal pra mim Por favor Sério? Tem, tem porta-luvas É isso, panda Aí, ó Cara, ali Daquela lock da praia Do lado esquerdo Também tem bastante carro Ali, normalmente Fica estacionado Uns randolas lá Onde? Do lado esquerdo Do pier Do principal Ah, verdade Tudo tranquilo, meu querido Graças a Deus E você? Como é que tá lá no farm E a fazenda? Tá rendendo bastante? Eu gostei Espero que você não tenha Levado a mal Aquele dia que eu te falei Mas eu falo pra tua diversidade Pra você ter mais Alcance de público Porque eu quero ver Tu grande, bicho Entendeu? Oi, como é que é? Muito da hora, mano Muito legal mesmo Você é louco Muito da hora Já tava procurando já? Não, ele É, ele não sabe onde a gente tava Puta, mas Ô, se eu falar pra você Que é a melhor coisa Que a gente fez Porque se aqueles caras Pegam a gente ali Na beira d'água Nós ia tá Eu tô sem arma Ou você tá com arma? Ah, não Que pará É deles Tomar até encostar Tomar de morador de graça Ah, pior que a gente colheu Mas nem conseguiu trazer na real Cara Tá lá no carro E tem um fertilizante lá dentro Eles vão ficar puto Porque eu matei a plantação deles E não dupliquei a semente Olha o vacalhei E era a fêmea, tá? Era a fêmea que tava lá Era a mulher? É, era as plantas fêmeas Que tava lá Que eles estavam plantando Ah, planta fêmea Pode ser De planta fêmea E planta macha Café tá pronto pra colheita Ah, garota Aí sim Vai dar bom Olha, também A gente também podia Pegar o jackski aqui, ó Porra, pode crer Mas é que eu não quero Mano a minha bota Opa Já era Camionete E essa pica pisona aí, ó É minha Como chama esse aí? É tua, confia Então, aqui o jogo É de local, tá? Eu sei que é de local Porque várias vezes Eu já vi esse carro aqui Cê tá doido, sério? Aham É de local, essa bomba Então, essa aqui chama Amanda Amanda que ela faz Não sei como ele chama Real, mas é a Amanda Aqui dentro Esquece que é Amanda Quanto que tem essa coisa aqui Tipo, de bota-malas Qual que é? Você é a Ronpo? Não Não A Ronco, não é? Não, essa aqui é a Fitch King Acho que o meu irmão Comprou uma Três Vamos pro três E um, dois Três Puta, puta merda Barba Quanto? 750 quilos Ah não, velho Pode comprar Puta merda Deixa eu ligar aqui pro seu Zé Deixa eu ver Ah, você tá telefone do seu Zé? Quê? Eu tô telefone do seu Zé? Tem Oi, seu Zé Boa noite Tudo bom? Também, também Seu Zé O seu tá na autos? GTA no PC topzera Cara, é muito bom Pode me fazer um favorzinho? Pode me consultar um preço De um veículo Chamado Sandy King Sandy King Tá uns 200 mil Por quê? Pô, seu Zé Pô, seu Zé É foda, cara Não, eu tô indo lá Não, eu tô indo lá Fala, eu tô indo lá agora Esquece Ai, tá indo aí, seu Zé Tome daí Tome daí Beijo Pô, seu Zé é treta, cara Ah, agora é palhaço Palhaço Tome daí Beijo Tchau Vou chutar, 280 Não sei, ele não falou Não vai ver? Eu acho que ele é assim Mas a gente vai lá Ele falou, ele falou Foi na zoira Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Ah, você ia pular, né? Ah, ela vai te rampar É, pular É pra ver É pra testar a suspensão, pô Porra, é que não vi sentido Você falou assim Sim, sim, sim Eu falei assim Caralho, qual é? Antes de comprar Não, tá pra direita Tá pra direita Porra, porra, porra Não era alto, não Aqui é outro caminho Dá pra rampar ali, só Pera aí Dá? Dá Aonde? Aqui, ó Nem ferrando Ah, nem ferrando Aqui, tu vai meter essa Uá, por que não? Ah, nem vale a pena Eu tenho Ah, então esqueça É só virar aqui, ó Real Tem o botãozinho aqui Eu esqueci Então, eu te contar É porque Por que que eu dirijo desse jeito? Eu não consigo Dirigir, controlar e falar Aí, dá esses B.O. Ah, tá É porque é sem fio Minha mente é sem fio Não, aqui não, aqui não Para lá dentro Para lá dentro Você vai ver O... Agarrar a minha mente Seu Zé Lá, lá, lá Enfia lá Enfia lá Enfia, lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Seu Zé Aí Bora lá ver Mano, olha o tamanho Dessa coisa, cara É grande É grande Não, mas agora Cara, vamos ver Eu preciso da câmera De jogar logo de uma vez Provavelmente é Sandking Não acredito Ó, tem um trator aqui Não dá nem para falar Que você não pode vir jogar Pony, 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 pony E o Cara, minivan Journey Campo Rio S Cara, SUV Vamos ver de rali B, top, Q, R, S, G, B Não tem Super exóticos Compato Busco Cara, ela tinha que estar De busco para baixo Ela não é um carro comum Falta nada Para não dar para você Vim brincar tranquilo Com a gente O paler Finis Externo Esgotou Só com o pedido Virgo Aí o SEMET Aff, velho Aí o SEMET esgotou Boa Cara, a Dubster A Dubster ainda tem A Dubster não é ruim Tem que ver se ela é boa De Cara, eu vou comprar Esse fusquinho Esse aí É, esse aqui É só PC, cara Esse aí não tem muito O que fazer É o APQ Sandking 67 mil Puta merda Mas vale a pena pra caramba Banco O que? Seu Zé? 67 mil Mentira Só isso? Só Você me vai dar de presente, né? Nem ferrando Nem ferrando Vambora, vai Nem ferrando Esse aí? Você pagou 67 mil? 67 mil E fodendo Ó Nem ferrando Olha aí Caralho Vai tomar um cunho Cara, mas É só duas portas Não, é quatro portas Cabe seis pessoas A gente acabou de roubar Ali na praia Peraí Montaí Vê se cabe quatro pessoas aqui Chega aí Cabe, né? É, vamos ver Cabe, cabe, cabe Cabe até seis então Porra, vale a pena pra caralho Seis? Cabe, cabe seis pessoas Quatro aqui dentro E dois ali atrás Não, aqui cabe Gente, aqui É, atrás não É Trás eu acho que não Entra aí todo mundo Vamos ver Vamos ver, cabe todo mundo Entra aí, entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Não, entra no porta-mala Ah, é Tem o cara aqui, né? É verdade Deixa eu ver Pronto, acabe cinco Despremei no tiquinho Mas cara, é muito Ela é muito custo-benefício Vc Vai se dar aí Não é só quatro só Só quatro, só quatro Mano, mas o porta-mala Ela é muito bom, cara Ela é muito custo-benefício Essa é real Demais Barba Abundando essa merda Barba Ela é muito custo-benefício Pô, mano Pior que a gente não Mano, se a gente Mano, eu juro, sério Se... Vamos meter o pé aqui Correndo, vambora Não, se liga Se a gente não tivesse que comprar o Amazon Agora, agora, agora Gente Mano Eu iria pegar metade da conta da família Metade da minha E a gente iria comprar uma agora, mano Sério Velho Ondeu A polícia tá ali E a gente tá com o carro roubado Dentro da mecânica, panda Esse é o pior, cara Morrendo de medo agora E aí, dá Chega aí Porque a gente Iria ajudar demais, cara Tá, deixa eu te falar uma coisa É... Então, agora eu tranquei Agora eu tranquei, viu? Aqui Porque é só Você sabe que é só eles olharem, né? Olhar o quê? Olha, eu digo É... É só eles olharem ali E eles vão saber A pista? Hum? Não Cara, eles têm uma visão Ao lindo alcance Opa, que pariu A viatura A pista? Quando eu vi que vai Cuidado? Se eles estiverem dentro do carro Na hora que sair Olhar pro carro, sim É Ah, tá Entendeu? Então, bora Vamos até aqui logo Bora, bora Vamos, vamos, vamos Meu Deus Cara, olha o Trex Cara, eu também Fudiu, velho Fudiu Essa risadinha é foda, hein, cara É Caso com você também, cara Ela é irmã do Sandrão, cara Não, ela é esposa do Sandrão Para, bora, bora Bora Vamos a pé Eu tô falando baixo Eu tô falando baixo, demônio Eu tô falando baixo Meu Deus Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Eu acho que só não vem atrás Porque tem pouco combustível E por ali E já o tanque Mas ali não tem Mas ali não tem combustível Que eu sei É a VTR Ela tá ali O cara tá na mecânica Era só ele olhar pro carro E vinha ver que é roubado Demônio Vambora Mano, nem ferrando que ele Pra esse carro Olha pra trás Mas nem é pau Não Esse carro aqui não consegue Esse carro é roubado, velho A gente pode subir até Na montanha com ele Que ele vai Então, Sandrão Vamos Deixa eu lhe tirar Ah, é Esse Sandrão falou Que ia comer bagulho Aqui no pé Onde que ele ia fazer? Ia assim Ia vir aqui no hotel Pra comer uma coisa E depois Ele voltava Então Vamos ligar pro Roberto Vou ver que ele tá Ah, não Eu precisava ligar pro rapaz Deixa eu ver aqui Pra quem? Pro Deixa eu ver Eu liguei pro Nick O Nick O Nick O cabelo O Boca do pendelho Fala aí, Barba Tô botando pro depósito lá Tá, vou chegar lá então Te ajudo em qualquer coisa Demorou Tá precisando de ajuda aí? Hein? Na verdade Eu tenho que pegar mais duas caixas Pra terminar essa run aqui Cara E Tipo assim O Sandro Falou pro menino Que Tipo assim Tem uns colegas meus Que ele Que eu podia apresentar Pra ele, sabe Ele tá avaliando Tá olhando Entendi Aí tem um que tá acordado aí Inclusive ele é P1 Vamos arrancar Então aproveita Porque eu tava trancando Até agora há pouco A gente roubou a Sandy King Tava dentro da mecânica Quando veio Brotou a polícia Até encostar Eu falei Caramba Pega a visão Aí voltou Ô, você vai lá no depósito A gente tá aqui na Na lanchonete Qualquer coisa Tá colando aí Demorou Eu tô aqui no depósito Eu já colo aí Você tá na rádio? Depois Tô, tô, tô na rádio Deixa eu vou puxar ali Peraí Demorou Nick Tá aí, Nick Olha o tamanho De essa camonete, véi Sai de 150 quilos De passar malas 4 pessoas 4x4 500 quilos De torque 5 mil cavalos E você não quer Por apenas 50 mil? Fala pro amigo dele Fazer o Edrum Junto com ele É Com o meu drafterzinho Mano, tô feliz Você viu? Tô, bora Cara, eu faço corrida Porque eu quero um Do Saint King, véi Ué Não, é Nada a ver Eu sou Corredor e não Agroboy, pô E aí, Julio 283 Ele tá na rádio Ah Julio Wenderscore 2183 É o novo seguidor Ele tá na rádio Ele tá na rádio 742 Bem-vindo O chat é todo seu Julio 283, meu querido É, nós estamos juntos Me errei Não tem paraquedas Rick na escuta Cara, tem paraquedas Aqui dentro A senhora que tem paraquedas Vou te mostrar lá no depósito Vamos lá no depósito Com ele Ô Nick Tu é o jacaré, né? É, o Rick é o jacaré Você cuida do recrutamento? Cara, eu tô cuidando um pouco Do recrutamento Eu tô apresentando Boa barba Foi mal É por isso que eu já sou barbudo Nossa senhora Nossa, velho Cara, eu vou falar pra você Hoje eu tô com imã, bicho Não é possível Gente, eu falei Gente, eu dirigi essa merda Não, deixa comigo O pai é bom no peomo Só que não Só que não mesmo Ai, velho É, eu preciso arranjar Alguma coisa com cabo Se é que você me entende Com cabo? É, pô Vamos deixar o carro lá É, eu vou correr aqui Perdeu, perdeu, perdeu Ô, cabaço Agora você já faz entrega Eu tô brincando Desaí, irmão Cê é louco Cê é louco Cê é doido, cara Dá desaí Que você quer colar Falta duas Falta duas Esse aqui é o Boca de betelho? Esse é o Rick Esse é o Rick De betelho? É você? Esse é o Rick Sou eu Ah, é você De betelho, né? Esse negócio Se ele fica lá E se ele do lado esquerdo Pergunta pro Barba Foi ele que deu Esse apelido aí Não, foi a primeira vez Que ele falou lá Como assim Boca de betelho, Barba? Apartamento aqui Foi ele que passou Aquela conversa lá Já vou descer já Zeus, cunha Eu não vou comer ainda não Eu fui lá Montar a pizza Botei no forno ali Daqui a pouco Eu venho pegar ela Ver se ela tá pronta Boa Me dá uma moral Pro Jacaré aí, Garab Ele tá sozinho aí, eu acho Não, demorou Acabou de chegar Eu vou fazer com ele Tá, Mac? Eu passo lá Hein? Aí cê comentou Do Brother M.O.I Nos Brother M.O.I Tem um que tá aí na cidade Ele é P1 Se quiser trocar ideia com ele Ele tá sozinho Boa Ah, não, é uma boa Pode chamar, pode chamar Pode chamar Ah, pode ir P1 Pode ir P1 Que eu vou te acompanhar Isso Mandar Vou lá com ele É o quê? Vão lá, vão lá, vão lá Você quer ficar aí? Vai fazer o quê com ele? Vou, aham Vou, aham Não, ele consegue fazer sózinho Eu quero ficar de papo mesmo Eu vou, no notebook Vou lá Eu vou, que me deve estar Com ele ainda Pela tarde do flashback Pegou mais um Bush, hein? Alguém não, né? Cara, eu tô precisando de noite Pra poder entrar no Bush Não, não Não, é noite ou é só? Ah, tá É o notebook do pendrive Que tá comigo aqui, porra Tá aqui dentro do meu apartamento Quer que eu desça com ele já? Pode, pode, pode Depois pode cedo Fechou, cara O Roberto é resenha demais O que você achou? Onde ele tá Eu vou te ligar Ah, fechou, meu querido Pô, deixa eu te falar Aconteceu de novo, cara De sumir A marcação de onde entregar o trem Ah, tá Porque às vezes Tu passou perto dele ou não? Eu acho que eu não passei perto não Entendi Aconteceu comigo umas duas vezes Mas aí foi erro meu mesmo Passei perto Meio próximo E ele tchum Desaparece E o Roberto? O Roberto? Tem uma vez? Passa a tiro Mês que vem eu pensei Chega, daí eu volto a jogar com vocês Vá, tampinha Porra Tem uma vez que eu pensei Agora eu nem faço Porra, para de pensar alto, caralho É, tá pensando alto Essa porra fica aberta Essa merda fica aberta, caralho Essa bosta Essa rádio nojenta É mesmo? Tá aberta? Ah, tá aberta Vou fechar Bom, mas e aí Como é que eu acho agora? Caraca Seria melhor Cancelar Pegar de novo Porque se você souber Mais ou menos onde é que a região De boa A gente vai lá e faz Se não souber Meu querido Realmente Fica complicado Fica pesadão mesmo Você quer Você vai entrar no grupo ou não? Cara, até que não Porque às vezes acaba dividindo O valor que tá aí E o O brother lá Como é que faz? Eu passo o contato dele pra alguém Ou deixo depois que vocês entram em contato com ele Tá, faz o seguinte Passo o contato dele Pra mim não tem problema não Beleza Ou então pede pra ele me ligar Pra gente passar o meu telefone Se já tem o meu Pode passar pra ele Beleza Vou passar então Ele já dropa aqui dentro E a gente já vai trocando ideia Não tem nada a ver não Então vamos fazer o seguinte Vou ligar pra ele E pegar ele em algum ponto Demorou Pode ser Pode ser Reconhecido dele Dá tranquilo Sim, mafioso Eu já vou conversando com ele Ele já vai desembolar direto Cara, o que aconteceu com o PC do Sandro? Essa aí agora eu fiquei curioso Depois eu vou ver o que que rola Pra saber o que que rolou ali pra ele Tá onde, pai? Deixa eu pegar o C Ah, e você tá bem? Como é que tá aí o bagulho? Cara, eu fui passar A plantação Tomei no cu Então Nós estamos Estamos aqui Estamos aqui no Zé Pode ser? Cara, faz o seguinte Vai lá no Baby Cara, Iago Gabriel Se puder passar ali no No negócio Eu vou pegar só um baseado pra mim Bem-vindo o chat É todo seu Tá no Frito Coloca o Web, mano Pô, mano Eu sou tão feio Tá, pega a esquerda aqui Tô gravando Tô gravando Meu querido Obrigado Tamo junto, Tiago Agora eu sei Agora eu sou Fechou Vai reta A próxima Vai reta A próxima esquerda Ali vai dar certo Dá bom, dá bom Cara, não é possível Eu deixei Doze baseado lá Não é possível Que os caras Desembolaram tudo Vamos ver Eu tenho uns pacotinhos lá no Cara, coloca o Web, mano Mafioso Se eu fizer isso Pelo amor de Deus, cara Cês vão arrepiar comigo Irmão, tem baseado ainda? Pega um pra mim Um ou dois Acho que um já tá bom Bora, galera Pronto pra outro Bora Bora Eu vou com o Boca Vou com o Jacaré Boa Ou qualquer coisa Se vocês precisarem Vai aí também Desencolo Não dá nada Vamos ver o que a gente vai fazer Tem que aproveitar Tem que fazer o máximo De read possível Pra se livrar dessas caixas Do tipo de Sandrão Só tem uma coisa Pra te falar Do espaço Cara, eu não tô entendendo Deu uma hora pra cozinhar Uma hora pra secar Só que a meta não tá pronta Então não deu Uma hora Não tô entendendo O meu laptop Tá marcando Sandy King 750 quilos 67 mil Bota fé O Montag Não tem graça não Gastar dinheiro com o carro Agora não Uma Sandy King Com 750 quilos Você acha que não tá bom Não? É que assim Ô, Sandro Ô, Sandro Se o O barba tá plantando Onde ele me falou Que ia plantar O caminhão não vai nem a pau Então, o Sandro falou que vai Então Eu tenho que ir lá Pra olhar Fechar Fechar aqui a situação De ligar minhas câmeras E ir lá Mas eu acho que vai Os caminhões A gente chegava no caminhão E catalogava Que vocês não acreditam Que o caminhão tem força Aquela vanzinha Speedo Aqui é uma bosta Aquela vanzinha Não serve pra nada Ela não sobe nem asfalto Se estiver muito inclinado Tá, mas E a caminhão Tendo como comparação A van, entendeu? É, eu tô tendo como comparação Mas aquela cabinete Aquela que a gente aluga Lá no coisa A bison? A bison, é E a bison Deu conta de chegar lá Eu fui com uma van Hoje lá também Então O Indy tá me ligando Fala aí, Indy Ah, Indy Não tá aqui normal aí, né? Eu não tenho espaço Pra guardar essa merda, cara Não vai dar pra pegar Eu tô esperando A gente tá fazendo vídeo agora Pra poder liberar espaço E aí não adianta pegar Cara, como é que tá a sua estrela aí? Pra poder liberar espaço Nós estamos aqui na porta Tipo assim, na rua Ah, quando eu vi esse carro aí Eu falei Ah, deve ser ele, mano Demorou, demorou Mas e aí? O que vocês estavam fazendo de bom Aqui na cidade? Cola aqui no carro Cola aqui no carro Trocar ideia Interessante E o galpão que Aí, ó O galpão Vamos conversar com ele Se você quiser conversar com ele No outro carro Enquanto ele vai no P1 Pra você ver o P1 dele Eu vou no porta-malas lá Pra vocês irem trocando ideia Não Pula aqui Só trocando Você só marca a ponta Não dá nada É só trocar o ponto aqui Não dá nada Você já chegou com a fama de P1 Violenta, hein? Não, o galpão é 750 Sando, vem na área Vem na área Já é só da cidade Eu vou tacar pra caralho Sabe? Aí eu dei uma viajada Agora eu voltei Antigamente era lá do BIMC, sabe? Entendi Vem lá Não tinha nada aquilo lá Na real Quem eu não tava dominando Era eu e os mano Deu tráfico ativo Deu tráfico ativo Não tinha ninguém lá Tinha ninguém A gente tava brigando Com uma outra ganha Tem gente vendendo Aí eu decidi Que é de viajar Fazer outras coisas Aí não fiquei Sabe, agora eu voltei Definitivamente Vem pegar a arma Porque eu sozinho Com armado só Não dá não Aí Eu só tenho Um pistola aqui comigo Eu, Zeus E mais dois Pra ver essa situação Ali na nave E agora Eu tô de volta, né? Pô, o canal escorridinho Aí Tem uma gente Que tem umas minhas carinhas Deve sido você mesmo Porque eu chelou O teu tráfico Isso aí Pô, meu caminhão sumiu Porque do céu de... Então é isso, filho É tudo mesmo Deixa alguma coisa Que me interesse Como que eu mesmo, cara? Eu fui vender Senão teria que Apareceria pra eu cancelar a venda Não começaram a venda Fechou Deixa eu só ver Uma situação que tá na rádio aqui Pera aí Toma um chá Que vai voltar ao normal 151, sou Mas eu vou procurar aqui De qualquer maneira Mas toma um chá Isso aí acontece Todo mundo Já aconteceu comigo também Tem alguém vendendo Mas é você mesmo Que tá vendendo Ô, Sandrão Então eu vou conversar Com o P1 aqui Acabou de chegar E por ali no carro Pode ser em qualquer lugar Pode ser até perto do aeroporto Pode, mas é você vendendo, cara Toma um chá Que vai resolver Tô esperando um bucho Acho que eles... Fechou Então você já tava aqui na cidade Já conhece como é Que é o desenvolvimento Então você já tá Mais ou menos No turminando Tá tranquilo Basicamente Pela roupa Não sei se tu já viu A gente ali Já é mais voltado Pro motoclube Sim, sim Né Enfermo Se a gente tá fazendo Estudo um pouco Pra poder levantar Aí a família Cara Isso aí Você pode ter certeza A gente brinca Zoa Galera aqui É muito resenha Ninguém leva nada Pro coração A gente zoa Conversa com o outro Não é aquela coisa Tipo assim Meu Deus do céu Posso Falar alguma coisa Que a gente vai Tanto que A gente tava brincando Com um cara Que é o Rico Chamando ele De boca de pentelha Agora há pouco É Rick Eu prefiro Pode chamar De boca de pentelha Mas não chama De rico não Eu falei Rick Eu falei Rick O boca de pentelha Entendeu Eu tava pensando Em comprar esse posto Cara Comprar É Eu e o mano Tava vendo Que eu comprei Esse posto Que doença Pô Mas fizeram O plano de negócio Tudo direitinho Cara Tem gasolina aqui Porque o único posto Que a galera Tava falando Que tinha gasolina Era aquele posto Lá perto Da praia Então Demorou O posto O que eles estavam falando Era o posto Pega um pé um Pega um pé um Pega um pé um Já vai Já vai É esse carro É esse carro Só passar a chave Ah tô de volta Aqui na rádio Precisando Tá morrendo Nesse carro Cara Que estranho Não tô mais aqui Não Eu acho que O Zeus vai resolver Isso aí Acho que O problema é Ele mesmo Caralho Carro durão Bem Carro de cons Quase Como é que tá A run O jacaré O jacaré O jacaré tá fazendo Mas tá esperando Agora Pegar o meu expedido Tá É quem tá nesse boostinho Como Tem alguém fazendo boost De carro ainda Como é que tu sabe Porque roubou Tá perto O que Onde já dava Já tava Já tava Não sei Eu vou vir com ele Agora Tô conversando Com um amigo dele P1 Tá Vem aqui pra base Eu converso contigo É bom você assumir Isso mesmo Porque o Roberto Ele tá mais enrolado Que aceitou Em boca de banguela Fala nisso O que aconteceu com o Roberto Tá Eu tô com a base Roberto foi descansado Eu tô com 17.500 aqui Pra depositar Fechou Ah Fiu que pariu Pega o tiro aí Já depositejar Não Tranquilo Demorou Demorou Tá horrível Não O carro é excelente Melhor carro Eu fiz com o outro Eu tava aqui Rapidinho Só bem Só que eu sou Vídeo Cara Real pra tu Tem Tem o Roberto Dirigindo Você até assusta Ele consegue fazer A wild inteira Cara não bate Você é doido Mas é Só É Deixa eu te falar Assim que acabar Aqui a gente já Desembola com ele Então cara Basicamente Hoje a gente Tá fazendo Wild pra família Pra levantar Entendeu A gente Eu pelo menos Não tô levando Muita coisa É só mesmo Pra gente Poder levantar E Ter as coisas Ali dentro Que vai precisar Entendeu Então Aqui dentro Não sei se você conhece Mas a gente já tem Mais dois motoclubs Aqui também Como? Isso A lost do Ghost Então cara Todo mundo aqui Irmão Né Óbvio A única coisa Que vai pedir Pra tu andar Um colete Sem identificação Nenhuma Porque a gente Já tem Já tem Ela montada E a partir Disso Meu amigo Tu vai passar Por um teste De aprovação O que vai manter Aqui mais mesmo É a constância Não é nem A capacidade De habilidade Que você tem De dirigir Não é isso Mas o que a gente Pede aqui dentro É mais a galera Já tá aqui dentro Participando Meso ativo Tem rádio? Tem Tem Tá com a rádio Aí? Tô com a rádio Aqui Ah então Faz o favor Se você quiser Já pode entrar Aí 742 É de alguém De vocês Esse carro aqui Não Não Pra fazer O vídeo É roubado Não Não Esse carro Aqui Ele Ele tá Com os material Aqui Entendeu Deixa eu pegar O P1 Aqui Vai lá Qualquer rádio Qualquer rádio Não Estressei Agora O 742 Aí eu estressei O cara tá vendendo Você faz uma hora Meu P1 é bom P1 é bom Tô zoando Tô zoando Entrei 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 Mas deu pra ver Que tu entende Faz a bagunça E de fuga Tu manda bem De bem Eu tava correndo Esses dias Eu fui entrar Impressado Ó Aí sim Eu tô aprendendo Linha de novo Acostumar de novo Com os carros Cara Se tu descer Do carro do lado Aquele musculoso Ele dá um pau Em ti Que você não tem ideia O que é que é 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 Anotado aqui Não desce do lado Do musculoso Nossa repete Que tá ruim demais A gente veio abastecer Aqui no posto Já abasteci Antes que é o local Marca aí que eu não tô Já dá pra começar Pô tô demorando Pra chegar Esse negócio aqui Cara Fica só aqui Que pena Que pena Que pena É Não Fica só Só aqui pra apertar Não estou pronto Aqui em cima Procurando pro trabalho Ah tá não Porque se aparecer Normalmente tem o risco De aparecer polícia Né E aí que é o gostoso Cara não dá Começou com esse carro Do serviço Daí tem que Fudeu então Deixa eu terminar Nesse carro aí Depois nós troca É É porque é o seguinte Meta de maconha Você tem que parar o serviço Começar de novo Carro cinza Com dois malos Pascarado por aí Transferia a mercadoria Que tá no portal Então É por isso que não rola Trocar no meio Caralho Hum Peraí Só vou dar a volta Aqui Não apareceu Trampo nada Não apareceu Cara Será que não é Não rola Fechar lá Direto Com o cara E abrir de novo Não Não pode segurar Porque às vezes Estão Concluindo Com o que Esse pessoal Tá aceitando Ou então Tem uns tarado Que tá com o celular Abrindo assim Né Clicando em qualquer coisa O primeiro que aparecer Pronto Eu já tô Com o celular aberto Aqui o tempo todo Já que não apareceu Até agora Não Aqui tem uns Caracudos Eu falo pra você Que é complicado É sempre tem Né Sempre tem Acho que é aqui A Bênis Vamos carrinho Alguém desse Empurra ele lá Na subida Cara Eu vou te emprestar Minha Kombi Daí tu vai ver Caralho Não Tô legal Daí tu vai ver O que é bom A Kombi Você sobe de um E outro empurrando Se tiver Se tiver Três É um Dirigindo E dois Empurrando Vamos Eita Oba Bora depositar Bora depositar Tá na hora Você tá com quanto aí? Dezessete Quinhentos Não 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 tá com a quantidade De considerar Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos depositar Já que tá esperando A gente passa ali Depois na base Cara Eu tenho Trinta e cinco De sorte Saca Sempre vai Vim Bem Bem a mais Pra mim Trinta e cinco Caralho A relíquia Tá boa Eu tenho Duas Uma de vinte Uma de quinze Eu tenho Uma de nove E um bagulho De prisão Nossa Não tenho zero Relíquia Comprei Uma hoje Pra quinze Tem que aprender Hacker pra boost Também Velho Caraca Que babuxa Mudou uma coisa Em outra Vai ser Bicho É oito 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 Se quiser Dá uma passadinha Lá no banco Vamos depositar Já passe Boas Beleza Cara Eu tô desde Do último tsunami E não caiu Um Fucking boost Não caiu Só aquele lá Que deu errado Tipo assim O carro O carro Era o certo Mas era o errado Ah deu errado Qual que é o mando Passou pro seu Final 44 Pega Quer ver Que o senhor Pegou Cara Vou tomar café Vendo que eu tô Com sono Vou passar aqui Pra você Barba Que você tem A moral De depositar No lugar certo Lá né Demorou Não sabe disso ainda Você já tem Toda goofy Rapaz E aí O que que você acha Se a gente entrar E fazer um banquinho Por mim Eu Adoro Adoro um banco Aí ó Mas assim Eu tava trabalhando Tô desde as 7 horas Da manhã Então chega uma hora Pesa né E aqui Não Hum Dinheiro Hoje é sábado 24 horas de live Cê tá doido Amanhã A gente vai ficar com a família Brincar um pouco Divertir com as meninas Cara Só pode Sério Porque aqui Não dá pra depositar Não dá Cê tá doido Meu querido Vídeo De 4 horas Eu tô ralado Não dá pra retirar Vai Não aceito Aceito Não aceito Ó Tem o tiozinho Lá embaixo Vamos ver Qual é dele Caixinha do medo E aí Eu já pego Pronto 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 Aí Quando que eu ia ver Que era o seu Zé Cara Eu fumei um E não deu certo Uma outra Normal Você acende um cigarro Dentro do banco Eles que esperem um pouquinho Não Porque eu fumei Dentro do carro Não deu bom Cara Você tá sendo aliviado Boa Chegou? E aí Você tinha colocado 4 O IP4 O IP4 Cara Eu aceitei Cara Mas não Ah Algum crackou Do IP4 Você não deu É Cara E olha Que tá com o celular Aberto Mano Coitando Não acontece Cara Acontece Isso é normal Ó o seguinte Dá um pulo lá na base Depois Vamos ver quem tá lá Onde é 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 Do lado Do mês Bink Lixeiro Você sabe onde é Tá Lixeiro lá Sim Qual é que marca? Marca Que eu sou bom pra caralho Oi Cara Eu também sou burro pra caramba Mas eu vou te contar um negócio Eu aprendi cada nome aqui Eu não me lembro muito Qual? É que eu só sei ir Tá ligado Você fala Ah É lá no Lixeiro Eu vou Vai Entendi Surgiu Surgiu Eu já ganhei dois E não consigo pegar Vamos lá Voada Dois o que? Mas sabe Vem uma mensagem Ou vem um e-mail Pra tu? Vem um e-mail Do Puppet Master Então Normalmente É que nem o Roberto falou Você chega lá e É sempre assim Não tem nada Mas voa lá Voa lá É porque eu acho Que não vem só pra um Ô Barba Vai pra tipo Cinco pessoas Entendeu? Vai pra um número De pessoas Faz sentido Aí é como se fosse Uma corrida Pega esquerda Esquerda Antes Você está na base Quem? Você está na base Ou você está na base Eu estou vendendo Aqui? Dentro Onde você está? Onde você está? Acho que Está de boa Estou no mato Do lado do taco Fechou É aqui mesmo Com a moto Dentro do mato Aqui Qualquer coisa Só subo nela E meto o pé Polícia não me pega Deixa eu ver Se o gatinho está ali Para ele me desestressar Se quiser Ficar próximo Por mim Deixa eu ver Normalmente está vendendo as duas E aí? Como é que está A tua plantação Tu foi lá? Não Beleza Você está doido Você acha que eu vou ter coragem Lá com minha mente aberta Depois que eu comei um baseado Você está louco Ah Eu achei que tu já tinha passado o efeito Já Não Ainda não Peguei Pior que você está na atividade Né Zeus A gente vai apresentar o outro P1 Aqui também Acabou de chegar Chegou Chegou alguma coisa Eu estou indo Então bora Telefone foi Foi telefone Fazendo container Se cair container de lockpick Vale a pena ir Cara então Só se for de lockpick Com 23 aqui já Já eu Eu saio daqui Mas então Você tem NPX? Tenho E tem a pazinha Eu também tenho a pazinha O problema é que A A A Então Você vai Corre 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 Enche o pandu De entulho E não tem pra quem vender Pelo menos o cara Faz uma semana É De foder Eu estou comendo NPX Meio pro Estou louco Estou louco pra ver Essa próxima cepa Cara eu também Para ver se melhorou Porque já estava tipo 50 Tá ligado Aí eu fui mexer Deu 47 Aí eu mexi de novo Eu quero ver se Passou de 50 Agora Boa Eu vou ali apresentar Os deus pra ti Cheguei Beleza A gente comprou Uma né Essa aqui é 99 Aquela que a gente comprou lá É boa pra cacete Ponto Isso aí sim Vale a pena Todo mundo dando igual Se pegar um grau 60 Por aí já periga Ficar pagando uns 300 A gente sai da gente Sim sim Por coisa Tá ligado A do linha é 75 A 100 500 Né Um exemplo A 42 Tá pagando 98 Só Tá pagando pouco Sai do mar Tem que levar Fala demônio Vou apresentar aqui Esse aqui é o mais do P1 Aqui também Da família Esse aqui é o P1 Só Prazer 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 Qual o teu P1 É Chacur Então hoje temos o P1 E o jacaré Eu vou chamar de chacur Vou lembrar mais de chacur Já jogou lau na vida? Pra caralho Então É mais fácil de chamar de chacur Pô Ó Essa máscara vai ser minha identificação agora Demorou Beleza Beleza Então chacur Zeus Zeus Chacur Esse vai ser Parece como P1 Deixa eu te passar meu telefone Você anota aí e manda o teu Peraí Manda no Bluetooth aí meu filho Que é mais fácil Cê acha que não Pô Depois tu me ensina a mandar no Bluetooth Porque eu não sei mandar o meu número no Bluetooth Cara Abre o teu celular E digita aí P Hashtag Isso Entendeu? É Só isso Só P Hashtag Enter Entendeu? Em vez da gente ficar mentalizando É isso Garoto Aí foi É isso Bonito Mandei mensagens Fala irmão Deixa eu anotar aqui Vou colocar como P1 Chaco Esse cara aqui ó Viu dando fuga em menos de 2 segundos 2 segundos? Tava muito fácil Tava muito fácil de madrugada Mas tinha interceptor no meio O negócio que ela se encalhou lá Tinha interceptor no meio da fuga Na primeira Mentira Ela encalhou Sério? Aham Ela pegou E botou atrás E deixou um buraquinho Eu passei no buraco E fui embora Ficou as duas se batendo Cara Só não deixa o papai te ver Porque se ele ver que tá barba Ele vai falar que é filho também Daí você vai ficar irmão meu e do Sandrão Puta que pariu Você vai ver que não tem barba E aí Zeus Imagina o Salomão olhar pra cara dele E vai falar que é todo irmão Né velho Ele vai falar assim Puta mais uma mania que eu comia aqui na cidade Mais um barbudo Mais um barbudo Ele vai falar Mais um filho É meu filho É meu filho Ele vai falar Vamos sair daqui Que se a polícia pegar É foto Diabo a quarta Aí da perna Exatamente Diabo sou eu Eu tenho que correr atrás Eu não me entrego fácil Cara o problema não é entregar É que eles já chegam metendo tiro Os caras eram a quarta agora Que já é considerado zona Aqui o que? É zona de guerra Sério meu amor? Você tá achando que eles vão chegar aqui Lindo maravilhoso Oi seu polícia Vamos vir cá de correr Vou ver se eu consigo umas Uzi É bala velho Bala na orelha e acabou Sempre assim Cara se tu tiver lá Quiser pegar e colocar o serviço de novo É melhor cara Até agora não veio outro Não aproveita depois Você já coloca o colete E boas Mas aí vocês vão estar sempre a noite né Eu tô de manhã Tarde, noite Olha eu não posso fazer Dar muitos detalhes Mas provavelmente Cara Vocês vão entrar meio que num quente aí Tá A família vai entrar numa treta Meio pesada aí Numa situação Vamos ver o que vai dar Com quem? Com quem? Então é isso que eu não vou poder confirmar ainda Volta e meia aí Tu olha o relógio aí De horário pra mim Quando tiver faltando uns 10 minutinhos Tu me avisa? Não, tranquilo Olha sim Se eu lembrar Se me desculpa se eu passar Não é Pois é Porque pode eu passar também Entendeu? Por isso que eu já tô pedindo Pra mais alguém me lembrar Eu tô na rádio Eu tenho que ir lá cozinhar ainda Tá legal? Deixa eu ir mal Também não Não sei Trinta e cinco minutos por tsunami Eu acho que não dá de fazer uma rota Antes do tsunami Não Se tiver faltando Se Ou mais seis minutos Na verdade Mais seis minutos Se não aparecer Pode Eu vou voltar Porque dependendo da situação Não rola Que isso Pode guardar Pode, pode guardar Um tinho guardo e boas Toma calma Tá aí ainda Olha que bom No guincho raro ainda Daqui a pouco já dá Sujeito a guincho Vou dar um desanimo Vender a meta Depois vender Essas primeiras remessas Que eu fiz Ah, mas quanto que tá dando aí? Cinco vezes menos Cara, é verdade Eu vou precisar de Passar num lugar Real Vou ter que passar lá Não vai ter como É porque aquilo, né? Além dela ser Como é que eu vou dizer Oh, passarei no depósito Uma das primeiras remessas Que saiu o grau baixo É metal nova, tá ligado? Até Começar a valorizar O depósito pode ir Na esquerda Tem tudo aquilo Vai ter esquerda aqui No bequim da esquerda Vai ser direita Na esquerda Como é aquilo? Eu vou vender Porque eu preciso Preciso vender Pra repor A grana Que eu paguei Pra renovar Pra renovar as mesas, né? Do Bolívio Ah, tem essa Tem essa, né? Sim, porque senão Daqui a pouco o central Me devolve o dinheiro E vai estar faltando dinheiro Ainda pra comprar As duas mesas minhas É, rapaziada Eu vou ter que dar um pulo lá Vou dar uma olhada Ver como é que tá A minha situação deles Mas deixa que já Já eu tô com ela 75 também Tu vai ver Cara, a etiqueta é 157 Da jaqueta O resto Aí é a escolha de vocês Isso por enquanto Porque até a gente Conseguir já Colocar Na costureira Aqui O nosso emblema Que já tem É bem parecido Com a cara dele Ali, ele dizer a verdade Não, não entendi Esse aqui é o emblema Que foi aprovado Quer ver? É, não pode ser esse, tá? Não, eu tô vendo Só esse aqui Não tem cinco nenhum Então, não tem Olha aqui na frente Ah Os prospects Da galera lá embaixo E os caras são Se tu pegar E tiver a sorte De ser bonzinho Eles vão pegar E conversar com você Mas se tu tiver sozinho Normalmente eles te jogam Dentro d'água Tiquei Os Lost? É Ah Espanharam muito já É, cara Eu acho que as coisas mudaram Não sei, não Quem que é agora? Não, o Lost tá lá ainda Mas as coisas Cara Engrossou o caldo lá, viu? Os meninos chegaram lá Bom Tempo atrás Eles tankaram ali Quase a corporação Inteira Ficou só seis Nada Nos Lost É Só não continuaram Porque parece que foram Desembolar um BO Alguma coisa assim Lá dentro Essa é real É em base É É 150 e poucos É 157 Aí Por enquanto vai ser livre Pra ter vocês pegarem Depois aí Eles vão pedir Jaqueira Calça Bota o diabo Mas até lá Sim, sim Pelo menos ali Quando a gente tá na área Fazendo pacotamento A galera já identifica Já sabe quem é Fica mais de boas A menina com essa porra Você vai tocar calça Também já É, porque daí O sapato Também ficou Lurinho Então É, fica tudo Nossa Ficou legal, hein? Cara, é estilo Ficou bacana Para, diabo Nossa Achei Para, diabo Meu Deus Olha o Sandrão apanhando Olha o Sandrão Tinha no que ele apanhando Olha o diabo Desmascado A gente troca Corta o cabelo Aqui pra aproveitar Acho que o Sandrão Tá tomando um couro De manhã, viu? Tem jaqueta fechada Também, olha só Sandrão, diz aí Qual que é o adesivo Ah, meu Deus Caralho Sandrão, diz aí Qual que é o adesivo Do 1% lá Fica pro telefone dele Ele tá longe Eu só escuto chiado Ô, mulher Volta pra cá, mulher Qual que era o colete Pisteira O que era o colete Pronto, tampando o pulso A gente já vira campeão É, rapaziada, eu vou fechar Porque eu vou ter que dar um rolê Ô Deus, você quer dar um pulo comigo lá? Você não quer dar uma encerrada nos teus olhinhos bonitinhos Faltando aí um pouquinho? Pode ser na volta, tu vai voltar ou não? Cara, vou Mas eu queria correr lá agora porque Pra ver como é que tá a situação Vamos lá, rapidão Borbinha, deixa ela pra volta, por favor Na volta eu vou contigo Tá, fechou O tempo é o mesmo, mesmo com Com o tsunami, tá ligado? É porque falta pouquinho pra terminar de vender essa aqui Que eu já vou vender e vou lá cozinhar Não, eu sei, ah tá, mas dá tempo de voltar Ah tá, fechou, fechou Entendeu? Falta só oito pra vender aqui Ah cara, eu não tô muito Pretendendo de mim cedo, sei lá, se é que você me entende Eu também não Então, eu tava pensando em fazer um descanso agora no tsunami, sabe? Entendi Falta só oito, aí eu vou ali e cozinho, aí se der tempo a gente vai lá e volta, então pode ser? Três e meia Você podia ir lá primeiro e cozinhar depois Mas e se não der tempo de cozinhar? Eu acho que não vai, você tá no cooldown das duas Não, não, não tô não Tô fazendo da mesa ainda, não pegaram a química? Uhum, não, não pegamos a química ainda não Acho que não tem mais lugar químico pra vender, né? Hum, é verdade Nossa, é a questão Quem tem, tá pedindo um absurdo É Tem a galera dormindo No cooldown eu não tô não Ui, eu acho que eu vou ver como é que tá o plantio lá Ô, parceiro, vocês não me deixem ali, eu vou alugar uma caminete Vou correr ver como é que tá Hã? Vem piscar que tem mercadoria, viu? Não, se aqui... Não, ele não quer pegar Ou tu já vai pegar a mercadoria lá Não, não, só vou ver lá como é que tá a mesma situação Beleza, pega isso aqui, ó Cara, esse eu acho que não... Ah, vamos ver, vou tentar se chega lá Não, não tô escutando Vamos ver se esse chega lá, velho Tô achando que não, viu? Chega pra cacete, muito forte esse carro Vem Você vê aí, barulho, que a gente vai lá Então Então eu guardo isso aqui no depósito lá Você tem... Já passou a senha pro depósito pra você? Acho que o Sandro passou, não tenho certeza Tá, fechou Aí se não der certo, eu te passo o rádio Não, tranquilo Eu vou entrar um pouco lá e... Cara, minha mente... Meus olhos que tão abertos Então eu vou lá sozinho pra evitar a dor de cabeça Eu não sei como é que vocês tão aí Deu, eu te dei aqui Fechou Fechou Faltar... Faltar vender duas Faltar vender duas Faltar vender duas Faltar vender duas Faltar com essa porra Vambora, vai Duas, duas, duas Tá, vamos lá cozinhar então Não, a gente vai lá na plantação É que eu preciso... É que eu preciso sumir com isso aqui Porque não tá tendo lugar pra botar a produção lá já, entendeu? Um seguidor Bem-vindo, chat É todo seu Eu tô indo lá ver a plantação Já era, pra base não precisa vir não, viu? Eu vou lá com... Mix e a tal, meu querido Valeu, valeu, valeu Valeu, meu querido Valeu, meu querido, obrigado pelo colunismo Não, pô, fecha o olho um pouquinho Depois volta de novo É porque hoje à tarde eu passei e tinha uma caminhonete rodando Eu quero ver se deu bom, se deu ruim Se deu ruim, eu pô, eu mudo de local Bora, demônio, vamos, vamos, vamos Ah, velho, isso fez eu parar de traficar na hora que chegou o cliente, olha ali, ó Hum, me, 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 chorão, vambora Avisa... Bom dia, boa noite Deixa eu cozinhar ali só Bom dia, não, quem cozinhar, velho, vambora rápido lá Fecha aí, usou só isso Cozinha rapidinho, pô Não, não, não Não, não vou fechar meus olhos, então Se não deixar eu cozinhar, não vou fechar os olhos Tá bom, se perder a cozinhar, vai ser te preocupado É, é, culpa dele Fechou Cara, eu tô te pedindo Você sabe que é treta isso, cara Você é pras crianças? Ô, o Sandro passou pra ti? Só um segundo aí que eu já vou fechar aqui o... o chorão Rapaziada, é isso Tá Aguenta que eu já volto Eu, infelizmente, vou ter que fazer isso Não é por maldade de vocês Mas tem uma galera que vocês sabem que cresce folha Daqui a pouco, depois do tsunami, a gente volta Um abraço pra vocês, moçada Tchau 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 Veio com um no plantar aqui Calma só, olha ali debaixo Tem um buraco ali, entra ali no buraco pra você ver Bem bonito Vamos pegar a semente? Bora Checar? Não, era pra queimar a plantação Se a gente destruir a planta, ela traz semente, não traz? Sim, era pra destruir e vencer semente Mas como é que elas estão conseguindo destruir E essa aqui não tá dando pra destruir? Ué tá, eu checo a planta e destruo Ah tá, agora tá Pra mim só veio fertilizante E pra tu? Também Ah, campo trocado não dói, né? Exatamente, vai saber quem foi que pegou a nossa lá Ah, conheço Pega dos outros Chão, bueiro trocado no duelo Eu devia ter plantado mais ou menos o que eu tinha imaginado Fora da caixinha Ah, ia dar bom Ah, ia dar bom pra caralho Bom, você quer que guarda lá? Você vai, você vai, você vai Guardar o que é onde? Cara, só, vê se dá tempo de eu ir cozinhar ainda Falta... Falta 10 minutos Ah, dá, dá tempo Você fala que vai cozinhar Onde você tá indo, doido? Não, pra ver se vem os donos Eu vou pela, pela freeway Não, eu vou ir por ali, tá legal? Uhum Tem essa, né? Achar o local aqui pra poder plantar Mas é foda Pô, cara Podia ter pegado, tá ligado? Colhido, tal Porra, mas... Deixasse, né? Queimar, velho Porra, deixava Acho que é foda Os caras vão e queimam Pra tentar pegar a semente É não, mas assim Lá tava muita semente plantada mesmo Até... Onde, o que vocês plantaram? Cara E é queimar? Vai lá na coisa pra você ver Queimar o quê? É que você vai... É que você quer cozinhar, né? Aham Vai na próxima direita, né, então Não, aqui reto, pô Então Na próxima direita Ah, sim, sim, sim Bem bozo Caralho Caralho Que budega Que aqui Cozinhou quantas hoje? Ah, algumas, viu? O problema é que Se você tá cozinhando e tá abrindo Elas não vai servir pra meta, né? Pra meta run, ó É que eu tô pegando Uma qualidade boa, entendeu? Tá dando quanto agora? O máximo que eu tive foi 50 Aí eu mexi, deu 47 Aí eu quero ver essa outra Tô esperando que dê bom Essa última Não vai dar Vai dar bom Vai dar bom Não deu 49 Porra Tá melhor do que antes, cara Real Repara pra tu ver Acho que foi bem bom Deixa ele cozinhar Ai, cozinheiro Queria muito ver Cozinhar, mas não aparece nada, né? Oi? Queria muito ver cozinhar, mas não aparece nada, né? É só os gestos que fica fazendo Uhum Não, é isso Isso aí Sandro tá made pra virada hoje Oi? O Sandro tá made pra virada hoje Cara, toda vez que eu vou depositar Eu não sei por que que a Amanda fica assim Deposita na minha conta Deposita na minha conta Não, velho Eu tenho a conta da empresa Pode ficar tranquilo Eu não entendo qual é essa Roberto Lopes Já que agora eu já não tô mais me lembrando Das combinações que eu fiz, cara Melhor dica que o Lindeu Anota, né? O caderninho Pois é Hum, tá E agora como é que você vai saber Se é pra cima ou pra baixo? Mais de um? Menina de outro? Gente Tipo assim, ó 80, 20, 60 Deu É, tu não lembra Deu 50 Deu 50 Deu 50 Aqui deu 50% Aí eu botei 80, 30, 60 Deu 49 E antes disso eu tinha botado 60, 20, 60 Não tinha dado também Tinha dado 47 Então vai ser 80, 30, 50 Agora, experimenta 80, 30, 50? Acho que não Acho que dá ruim Se eu não me engano Hum, então vai 80, 30, 70 Experimenta Não, é que tá Eu tô achando que a do meio Não pode passar muito de 20 Tá ligado? Porque tipo assim, ó Eu baixei 80, 25 Mantém tudo Vai só na do meio Vamos botar 25 pra ver Já que é por experimentação mesmo Né? Tipo, eu fiz assim, ó Eu mexi só na primeira Subiu Parei Mexi mais um pouquinho Desceu de novo Aí eu deixo naquilo que deixou Entendeu? Aí eu vou pros outros Peraí Esse é o terceiro dia que você tá cozinhando? Segundo Você lembra que Você tinha que pagar um dia lá, né? Não, tá tudo pago Não, tá tudo pago Um terceiro dia, não Não, tá pago, pô Tem mesa que tem oito dias pra cozinhar Paguei um monte adiantado já Entendi Cara, o bom O bom Era até uns 4, 5 cozinhando, né? Nossa, dois minutos Acho que não vai dar tempo, hein? Quero ver se a mesa fica, hein? Acho que eu não vou cozinhar, não Vou deixar pra cozinhar depois Então cancela, velho Cancela, cancela Tá muito em cima Tá muito em cima Cancela Vai que essa merda fica no chão, pô Vamos ver o que nós temos hoje F8 Kit E aí vamos entrar novamente na fila da espera Tá faltando um minuto 1,2 4,5 4,5 1,2 1,2 1,2 2,3 2,3 3,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,8 E aí E aí E aí E aí eu vou usar o resumo da no pics no dia hoje E aí E aí e aí e O que você vai fazer desse lado aí, hein? Hein, seu otário? Mexaria! Olha o que você vai fazer. Dei fuga. É, vó, ele é rico, você viu? É bonito, é terno, é bonito, rico, chique. Bichinho de cumbotinho. Roberto Carlos, hein? Cara, que ele tava pra gravar. Que que tava fazendo essa vovózinha, velho? Tá de boa. Canta pra mim, Roberto, canta pra mim. Não, que esse narigão dele, ele parece mais o seu. Canta, Cesar. Canta, Roberto. Tá bem, Scott? Canta, Cesar. Deixa eu ver essa música do Roberto Carlos, né? É, esse cara sou eu, canta pra mim. Esse cara sou eu. Aqui dentro, ó. Esse cara sou eu. Canto, Scott. Vé, o Chivio tá aparecendo aí, a da velha aí. Eu não sei se ela vai estar aqui amanhã e eu queria realizar os últimos desejos dela, sabe? Tipo, ela viu o Roberto Carlos de um terno vermelho. Eu quero ir no seu do Roberto Carlos. É que é meio complicado, ó, porque o meu terno é vermelho, ó. Não cabe o terno vermelho, ó. Não, filha, não sei se ela não, ó, mãe. Não, fome, tá não. Era só achando. Era só o terno vermelho, ó. O que é isso? Meu Deus do céu, gente. Caralho, poupetriço. Ah, essa tá rica Peraí Cara, esse é o cavaco Não, Gashini Caralho, velho Eu sabia que você ia fazer essa merda Como é que eu saio, Shady? Ah, como é que tu sai? Ai, ó como vem Ó como vem Ó, da pistola Ó como vem Ó, ó, ó Passa reto Eita, ele tá com outro cara que tá correndo Olha isso O cara é um milhão, muito puto, com medo O outro muito puto Atrás, tipo, vou te pegar, vou te pegar Meu Deus, cara O que é isso? 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 Eu não tô fazendo nada Eu não consigo Eu não consigo Parar Eu não consigo Descer Eu não tenho arma Alguém me ajuda Para Imagina se tivesse Para, Zoe Eu não consigo, cara Me ajuda, cara Alguém me ajuda Eu não tenho arma Shane, me algema, pelo amor de Deus Me ajuda, cara Me ajuda, cara Me ajuda, cara Eu não consigo parar de olhar de perto as coisas Para, para, para Going for Cuffs Eu não tenho arma, cara Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Eu não tenho arma, cara Eu nem tenho arma, cara Eu juro Eu não tenho arma, cara Eu não tenho literalmente Nenhuma arma comigo Você pode me revistar, mano Tranquila Isso tá acontecendo Que merda é essa, mano? Que susto do caralho Mano, que boia doida O que aconteceu, Shane? Não sei, cara Não sei lá Mas dá para ter arma na mão dela E ela começa a atirar Não dá para explicar muito Tô doente Caralho, tinha cadeira Manobra 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 Mano, quebrou o carro, cara Já era, chapou na parede Mano, isso é coisa do Ronald McDonald's, velho Certeza Certeza Pena que a galera não entendeu isso Ei Ah, tô bem Pessoal vai Pessoal vai Só faltava umas horas Faltava Faltava E faltava Eu já tava batendo punheta já Pra ele dar chance Tchau Você tinha 32 de 2020, viu? Não Eu tenho 32 Mas eu nasci em novembro É, vagabundo Vagabundo aproveitou da pandemia E congelou a idade, né? Tipo, ah não Esses dois anos aí Não valeu Olha quem fala Olha quem fala O maluco que tem 50 anos O teu cu roubo Daqui a pouco Daqui a pouco tá falando igual o O Guto O Guto fica lá 40 mais ou menos Daqui a pouco eu tô fazendo essa É Daqui a pouco você tá Vagabundo Bota a piroca na tua boca Fala que tá botando na goiaba Ah não, mano Velho, o Cavaco Fazendo É muito foda Manobra O cara pula Dá aquele tanto bate na parede É manobra Foi manobra Pera Só tem artista aqui dentro Real Um mais doido Coto Um mais doido Coto Os User Olha o Doutor Gink Fala, piloto Rádio 742, vai, vai O que? Nada é possível, velho E aí, bonito Cara, tá sem gasolina ainda a cidade Então, como é que você tá de boa, de gasosa? Cara, você vai ter que abastecer lá no norte, velho Certeza Ah, vou deixar pra você se depois regularizar essa porra aí Demorou Eu não tenho gasolina pra ir até o norte aí, ó Fechou de moto, pega tudo Fechou, entrei Tá de vento, tá de vento Cara, é 30, velho Ah, tá, é nóis que você tá assim Quer que pegue a fila, quer que pegue a fila? Rápido, direto, nem pergunta, vai direto pra lá Antes que não tenha, marca aí o FUD, marca o FUD pra mim Cara, não é o FUD, é? É o FUD, é o FUD, cara Ele tá mudando de lugar, vai direto pra lá Eu já peguei o emprego, mas tem que ter mais um, cara Pra gente poder fazer giromarraco Já era, já era Fala aí, cadê tu? Cadê tu? Desce voando aí, corno Desce, 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 desce Boa, boa Rápido, filho Você tem que ser rápido Pegando Bamba, deixa eu ver Vixe, já era, já tá cheio Eu preciso de carona Você tem que ver, amor? Você acorda no apartamento Desce, pega um carro e vem Boa Vai ficar com um só Já viu onde tá, já viu onde tá Não consegui fazer dinheiro não Já, já vi Conseguiu? Eu, eu, eu consegui Eu nem, eu não acordo, desço e vou A diferença é que você acorda no elevador A frente de 20, né, Sander? Bem diferente da gente Não, com certeza Então, velho Ponha que tem aí muito mais gente na competição É O outro aqui tá comigo na bota que tava a pé, pô Vocês tem que pegar um carro, pô Pra mim, caralho Não, velho Eu acabei de acordar, já desci vazado, cara Primeira coisa que eu fiz, tirei Já me perdi, essa merda Aí, já pode roubar esse carro aí Pra poder fazer entrega Tá ótimo Tá, só um que pegou Então a gente pode vender lá Só um que pegou Eu vou passar pra ele o emprego Eu vou passar pra ele E a gente vende lá Fechou Ficando arrasinho pra poder passar as caixas pra ele Cara, não tem espaço mais enquanto eu não descarregar isso aí tudo Então, é Passar as caixas pra ele Ele vai com o carro pra começar a fazer entrega, entendeu? Tem que botar as caixas no carro Ah, voltou aqui Eu tô muito rápido, na moral Eu consegui só o cell-up normal Mas eu sei era normal mesmo, essa Esse carro aí A gente trata normal Cola aqui com a gente Espasmo, espasmo, desculpa, 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 cara Não foi boa não, velho Perdão aí É isso Tá trancado aí Tem que ser reptão Fica Cara, aqui É o P1 É o P1 Vai dizer o seu amigo Pode entrar, pode entrar Consegue Oi Tá Eu faço com ele aqui Deixa eu estar sozinho, cara Não precisa ficar com ele Não, se a gente quiser Se a gente quiser não vai ensinar pra ele Não sei também, sabe? Eu já sei, já sei, já sei Tá, rapaziada Vocês tão vendo que gasolina tá foda, né? Não abastecer os postos Só tem aqui E daqui pra frente só pro norte, viu? Então se você quiser abastecer tua moto, velho Ou é posto 2 Ou tu vai ter que rodar lá no norte Pra abastecer Tu vai ficar a pé Sem problema Ele pra ele Ele foi um carro roubado Comprou Comprou ele Comprou o quê? Oi? Vamos lá cozinhar Tá Eu vou lá cozinhar então Depois eu vou colar na base Ah Vamos lá pro Pro armazém Pra eu te entregar as caixas Pra mim ou pra ele? Eu já passo pra ele direto Ele já pegou, não pegou? Passar pra ele Passar pra ele E vamos Vamos vendê-lo na área Eu tô zeus Vamos fazer outra coisa Bora, bora, bora Entrando nas filhas de bus Sorte-me que esse carro tá cheio de gasolina, gente Esse carro é ótimo Vamos lá pro O armazém Cara, passei a chave pra tu Passei a chave Passei a chave pra tu, velho Dirige Eu não vou conseguir dirigir É melhor eu tu dirigir Então vai, monta aí Passa lá Dirige Vai cozinhar Vou, vou Mas só que Tipo Ah, decide Você vai cozinhar ou vender? Comer toda a pizza lá dentro do hotel, entendeu? Uhum Eu nem jantei ainda Tá bom Vai lá, porra Vou lá, como? Agora, enquanto eu cozinho Foi estranho Enquanto eu cozinho eu como Oitenta, vinte e vinte e sessenta Eu ia fazer, né? Cara, eu acho que era oitenta, vinte e vinte e sessenta Só tô com medo de não ter pago Ah, Amanda não volta não, né? Ah, Amanda não volta não, né? Fala, Zéu Ô, Bárbara Já passei as caixas pra ele Ele vai entregar e sim pro primeiro Fechou o Fleck Não adianta entrar em fila, né? Tá, entra Se a gente não conseguir Eu tento ligar pro Clayton Hacker tem Se não achar Ah, tá, maravilha Vende, sei lá Vale entrar em fila de bucha em todo mundo Isso é importante Verdade, verdade, verdade Deve me lembrar Identificação, Isidão Não entendi, desculpa State ID Passa o State ID Sistema caiu Sistema caiu do bus Beleza, sem problema A gente vai fazer outras coisas P1, identificação 9845 Mandei o convite Seus, identificação Zeus, Cunha, identificação Ô, Bárbara Eu e tu, a gente podia fazer uma missão Enquanto isso, cara Enquanto o Zeus vende A gente podia fazer A gente podia fazer uma missão Enquanto o Zeus vende De nas amonetes Procurar umas gangues Que ficam lá atrás Que eu vou derrubar as pistolas Dá, de boa Vambora A gente roubou Eu e o Zeus conseguimos pegar Uma pistola De uma gangue Vamos dar uma volta Nas amonetes Ver se a gente consegue roubar as pistolas Fechou Mete uma arma na cara deles E... É isso? É, não Derruba e rouba Matar os caras Derruba e rouba Vambora Seu pendrive tá comigo aqui, Bárbara Pega aqui Não, vou pegar agora não Depois eu pego Ô, Zeus Passa a identificação, hein Vou botar aqui no armazém, então Não, seu ID Não, deixa contigo Seu ID Identificação Se eu tiver conteúdo no bolso O meu não funciona, entendeu? Não posso estar com dois Identificação Dezesseis e novecentos e trinta Por que? Mandei o convite pra entrar na pila Vou botar a confiança da galera aí, Bárbara Daqui a pouco eu vou estar conseguindo Provavelmente Pra que não, não Ticket melhor de imersão pra vocês Eu acho que é melhor de imersão Só o pessoal do Gago Conseguiu entrar Quatro Naquela No trabalho ali, cara Não, é então, cara É porque Ele já deve ter mandado um e-mail Lá pra prefeitura Aí ele deve ter melhorado a situação Sabe por que que tu desce Antes da gente do metrô? Por quê? Porque agora tu é Chefe de organização Então tu vem no vagão cinco, porra Não, mas o vagão Eu peguei o vagão cinco Já antes disso, cara Porque Por uma outra questão ali Que Foi mesmo Mas é porque tipo assim Das câmeras de segurança Agora eu como chefe de organização É outra parada Agora talvez eu possa conseguir Pra vocês também Sim Nem que seja um vagão três Um vagão três Mas por enquanto ainda não dá pra solicitar Deixa a gente tomar na minha confiança Deixa a gente dar mais uma ou duas semanas Porque tipo, tu precisa de dois gerentes Pra organizar Sim E outra Dá carga pra nós lá no laptop da família Porque a gente não vai Não tem, porra Eu tô tentando fazer isso Não tem É tudo igual lá Tá, então Outra coisa Se você me cadastrou Na empresa do Boteco E no Boteco Eu não consegui ter acesso à conta Não, acesso à conta É só no banco O acesso à conta você não consegue O acesso à conta eu tenho que falar com a Mariana Só que quem tem acesso à conta é a Amanda Que aí consegue movimentar a conta mesmo Você consegue fazer tudo pelo celular ali Que tá liberado Pra eu te dar acesso à conta Eu posso te dar Não tem o menor problema com isso Só que você tem que ligar pra juíza Pra juíza liberar esse acesso Não, não Não é questão Porque eu pensei que no banco Ia aparecer A conta da firma, entendeu? E a conta da firma Ia conseguir depositar direto Então eu tô Aí o que eu tô fazendo? Parece com a Amanda Pra você eu tenho que ligar pra juíza E colocar você Também Por que a Amanda aparece pra nós não? É por causa do cargo dela Não, não é por isso É porque a Amanda ligou Pra Mariana Mariana ligou pra mim Pedindo autorização Olha, tua mulher tá pedindo autorização aqui Pra poder ter acesso geral à tua conta Depósito, saque e tudo Posso dar esse acesso pra ela? Falei, pode Ela é minha gerente de vendas mesmo Ela tá resolvendo todas as estipinas E aí eu dei todo o acesso da conta pra ela Mas posso dar pro barba Você também Eu confio em você, não tem problema Não, eu só desconfiei Porque eu fiquei desconfiado Porque é o seguinte A Amanda virou duas vezes pra mim E falou assim Cara, deposita na minha conta E eu não sabia dessa situação Até aí eu chegar e chamar você na regulagem por isso Eu falei Não preciso depositar Eu tenho a minha conta É, exato Eu tenho o número da conta da empresa Não preciso depositar pra ela Pra depositar pra lá Não, não preciso É melhor até depositar Direto da conta da empresa Exato Fica lá no histórico pra mim O que que entrou E o que entrou Isso é muito importante Melhor que a conta dela Eu mesmo não deposito na minha Eu deposito direto Na conta da empresa Então, você vai ver uns depósitos ali Que eu fiz Mas é de pouca quantia 17, 12 e 24 Ah, os dois também são assim De pouquinho em pouquinho Tá, então o que acontece Só que eu não determinei Tem que determinar Tipo, vendas Quando é o ID Eu boto assim Vendas carro Que aí eu sei que é o ID Então, eu não determinei Quando é venda de mandiricão Eu botei lá Que era pagamento do meu empréstimo Que tu me mandou Te lembro pra minha conta? Faz de conta que aquele foi um dinheiro Que eu peguei empréstimo Então, tipo Tem 100 mil Que eu posso botar lá Que não tem do que Do que reclamar De onde é que entrou Entendeu? Entendi Ah, esse foi o bem Tipo, meta Eu boto vendas doce Que eu sei que é meta A gente sempre bota uma parada Quando vai Comprar material também Que eu pago alguém Eu boto lá Compra materiais Aí você também especifica Quando você for pagar alguém A gente tem que especificar Também o Tá saindo pra quê Aquele dinheiro Pra eu saber A gente saber, né? Eu não Cara, ou Você me empresta um colete Porque trocar do jeito Que eu tô aqui Minha saúde não tá legal A gente Vou acabar desmaiando É... Não colete Ou a gente passa no hospital Tem que comprar Tem que comprar colete Ah, vamos aralhar Então, passar nos fleques E derreter Ô, falar pra tu Passa Passa dinheiro Pra tu comprar colete Essa remessa Que tem aí dentro A de 41 Até 45% Pode dar pra qualquer um vender Viu? Eu tô vendendo Só pra recuperar Um pouco do dinheiro Que eu gastei Nas mesas do Bolívia Porque tá dando 98 Só A de 41 Caralho, só 98 Aham 98 paga cada um E não é a qualidade, né? No caso Que vai subir a reputação, né? Não, a qualidade Vamos ver o que vai dar Nessa qualidade Eu tô achando Que ali vai dar melhor Pronto, vambora Foi... Parou mesmo? Parou mesmo? Parou Não tá funcionando não Vamos lá Vamos lá Tá, já tá todo mundo Fica de olho Que daqui a pouco volta Beleza Eu deixo o Deus cozinhar E vamos tentar roubar Essas amonéticas aí Enquanto isso Comprou Deus, como você tá aqui cozinhando? Com certeza de pistola Não, não vou cozinhar Não deu A mesa pegou Não, não Tô sem Tô sem nada Aonde que eu tinha Tá Vai lá vender então Escondidinho lá Então a gente vai em três Vão derrubar pistola É, ele pode vir também É, pega aquele carro top Que você pegou lá Vambora Vai olhando aí Eu vou procurar um local Onde estão os caras Tem que ver Tem que ver qual é a munição Que esses malucos estão Cara Fechou Cara, porque normalmente Quem faz mais também Ganha mais, né? O ID lá O ID lá, é O ID você consegue Chegar ao ponto De ganhar cinco mil Em cada caixa Cara Então isso vai ser uma parada Que vai estar pra ter lucro A gente e o cara Bem mais até O cara só vai aumentando Eu fui na galera ali Eu conversei com Os meninos do Gago ali Hoje à tarde Tem um cara ali Que ele tá tirando Sete por caixa Então, é isso Sete por caixa Tá limpo, tá limpo Não tem nada Pai coisa pra caralho Esse ammunition aqui Não vai ter nada não Vai marcando Os ammunition aí Que eu ir Tipo Eu vou pra cima Vai marcando Tem uma aqui É mais fácil Essa porra Até lá Essas amaneixões isoladas Lá do norte Cara, eu acredito Mas aquela da praia É vegan Eu tô achando Por aqui, ó Próximo, depois Esse posto tem gasolina? Eu já vou abastecer logo Não, tá vazio Só tem lá pro norte Tá vazio? Tem aquele posto 2 Só aí Do norte Gasolina aqui Tá acabando Só se for abastecer lá Vai marcando Vamos passar pra abastecer Para pra mim que você já mandou O pedido do TED Vai Não Da jaqueta É da jaqueta Pra gente ter Tô esperando um tempinho Pra ver se eu consigo Ver isso aí Eu vou mandar Ver o que eles vão falar É pelo celular, né? Não Ou é pelo norte É pelo É pelo e-mail, né? Ah, eu pensei que era pelo norte Será que a Amanda que tava falando? Não Pô de mim, né? É a Amanda Pela voz é a Amanda É que como tá muito longe Sim, putz, fodeu Perdeu, perdeu Esse carro é sensacional, cara Ó, esse aí dá top, viu? Cara, é amuneixo mesmo É amuneixo, né? É amuneixo, é amuneixo Hum, ninguém Tipo, passaram de dia, de noite Alguma coisa assim? Não, tava de dia Deixa eu ir pra trás Dá uma amuneixo Tipo, uma gangzinha Essa porra Parada Hum, três, quatro caras, né? Isso E fica normalmente atrás Fica na frente, não, velho Escondidinho num bequinho, não Ah, eu tô só com uma faca, velho É, eu tenho pistola Vai ter que confiar em mim Então, pra fazer isso aqui Hum, fechou Porque eu tô só com a faca Não, isso não vai, não Eles vão atirar Certeza Tá, nada Tem nada não Vamos lá, próxima Ó, vamos No sentido norte, então Que daí a gente aproveita e abastece Matei uma amuneixo aqui pra dentro Cadê aquelas amuneixas? Aqui, ó Tem essa aqui Que é lá em cima Vem lá em cima E lá, e lá já Do posto do Sancho Ah tá, corta por meio do norte Fechou Tá bom Tá bom Depois tem que encontrar um local Pra gente plantar sarro maconha, né Filho, porque senão Não, esse teste aí já deu ruim Porque a galera lá E eu passei a tarde Como é que os caras descobriram Onde é que era, velho Mano, pergunta pro Zeus É um valo Muito difícil ter Bom, às vezes o cara Pode ter da mesma ideia, né Exato, o local mais difícil É que provavelmente Vai ter mais gente Pra roubar Tentando caçar, né É, eu tentei achar um lugar Que não seja óbvio Na verdade O cara vai ter pra mim Por que que eu Tipo assim, pensando Como é que o cara Teve a audácia De plantar ali Entendeu? É Às vezes o local mais Mais fácilzinho assim É o que a galera Não vai olhar Uhum A questão vai ter que manter Sempre de vez em quando Alguém indo lá olhar Né, eu vacilei E ainda assim Corre o risco de alguém roubar A hora que eu passei a tarde ali Eu não passei lá pra ver Eu passei Nossa Depois eu passo Cara, na real De carro aqui é muito Muito zoado Mas de moto É muito mais velho Do rolê Porra, moto é um espetáculo Puta, cara De carro Só quando eu preciso Fazer alguma coisa de carro Moto é vida Foi nessa aqui Que a gente pegou Os caras estavam aqui na frente Não estão ali não A gente tava aqui nesse Bem aqui Que a gente tava Entendi Pode ser que ele esteja Acordando vindo também É Vamos ver se tem outro Vamos abaixar a esquerda Marca aí outro E o posto de gasolina Tem um sunshore É aqui pra dentro Eu acho Nós já vamos marcar ali O posto de gasolina Marquei o Não Marquei outro munich Uou Que ideia é bom Tá bom, cara É uma mais pro bolso Eu tava conversando com o Pion Diz que ele tem um contato Também com venda de armas Vai que Às vezes tá mais em conta A gente tá precisando Urgente de um De um De mais sub Urgente Ah, mandriga Alô Alô Fazer uma brodeiragem Trocar um no pau do outro Tava Saudade do meu irmão Lembra da época De troca-troca Tomava banho junto Com a reserva de sabonete Por aí vai Não, tô zoando A gente veio Ver se acham as pistolas Pra quem Essa é a real Comprar Não, não Arrancar na mão do povo Já tá Entendi Tá Vocês conseguiram pegar O bagulho lá Ou o vídeo não Não, pegou Já tem um na fila lá E tem mais um Mas aí ele tava lá É o P1 que tá lá Que tá vendendo Quem tá lá O P1 O Shark Entrou hoje P1 é irmão do Boco de Do Boco de Pentele Ele tá lá agora? É É o P1 Tá vendo? É Mas ele tá fazendo já Ou ele só pegou O serviço E não pegou As caixas ainda Não, não sei Já pegou as caixas Já passou pra ele Já tá todo jeito Não sei se ele já começou Ah, tá Tá E vocês não tão na Vocês saem aqui em rádio Cara, acho que 742 É que a gente tá longe pra caralho Pera aí Vou te passar o contato dele Você liga pra ele E já desembola Tá, beleza Mandei pra ele Por favor O garoto é ágil O garoto é ágil Qual que é o nome dele? Cara, eu tô chamando ele De P1 Shark O outro Boca O Boca de Pentele Maravilha Demorou, falou Falou Falou, Bárbara Falou Passa pra ele aqui O garoto é bom, pô O garoto parece que tá Gente boa, engraçado Focado Não, e desembolado Ele já veio pra cá É, desembolado Prestativo Parecia que eu já não conhecia Há tempão Tô aqui, caralho Me pega aqui Não, passou, passou Volta Não, o cara é ligado Ligado 220 Eu não reconheci Falei, cara Quieto Até agora eu não sei quem é Não, eu sou novo Eu sou novo Parece que já me conheci Há 10 anos Ele falou pra mim Ele falou pra mim Não, cara Já vim pra cá Já vim pra cá Já vim pra desembolê Eu falei Não, então vamos fazer o seguinte Vamos pôr no quente Vamos ver como é que é Porque não dá pra ficar Gosto de fazer perguntinha de prancheta Não rola, velho Fá, 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 fá Tá mudou Fá, fá, fá é um novo seguidor Bem-vindo no chat É todo seu Obrigado, meu querido. Obrigado pelo polo. Como é que você tá? Cara, ia. Dá hora pra levantar um 120 mil ali pro passo. Putz. Tem uma gangue de motoqueira que fica ali na frente, mas não desembala nada, né? Não. Mota é vida, filho. Mota é vida. Cara. Barba, moto é vida, Barba. Porra, é pro caralho, velho. Era mais barato, porque a moto é mais barata que eu achei ali, tava 42 mil. É, derrubou o cara, derrubou o cara, derrubou o cara. Porra, claro. Amassou o Merayler, cara. Amassou. Tomara que seja... Aí, beleza. É normal. Não, vai lá, vai lá. Pode sair, pode sair. Doce, isso é da hora. Agora sim, muito mais cara de motoclube do que eu. Essa aqui é boa, essa daí é muito mais cara. Tu lembra que eu tinha uma dessa, lembra? Lembro, lembro. Que você tinha uma única dessa aqui, cara. É, é essa. Vê se ela é tão roubada quanto era a minha lá. Cara, não sei não. Vou esticar pra ver. Vai indo, vai indo que eu estico. Acho que você vai ficar na frente. Não, não é roubada não. Essa moto que eu tô aqui é muito roubada, cara. E ela não tá nem do nada. Tá travando 116. Tá bom, pô. Tá bom. A minha vai pra 125, por aí. Isso aqui travou e não foi mais. Aí é da 130 e pouco. Porra. Não. Tá bom. Tá bom demais. E sem tá do nada. Sem tá do nada. Se tu não, ela dá 151, eu acho. Tu nada. Cara, boosting bem moto também? Cara, nunca vi. Aí tem várias motos aqui em cima, foda. Fazer pastreta agora. Boost e... Nunca vi moto, mas deve vir. Do A, sei lá, do S, não sei. Não, porque eu passei no motoclube hoje do Ghost, velho. Todos têm moto, cara. Elas estavam todas alinhadas. Puta que foda. Eu falei, caralho. A gente tem que chegar nesse nível, filho. Pai, rápido, pai. Tô aí, tô aí. Só tem um aqui. Não sei se ele tem. Não dá pra roubar, não. Aqui é o cara da pescaria. É o cara da pescaria. Não sei se ele não. Tem nada não. Vambora, vambora. Vambora que a gente tá em território dos outros. Vai que alguém reclama. Não vou roubar aquele cara. Não era de gane, não. Tem uma outra aqui pra frente, não? Tem não, né? Moto, só lá pra trás. Não, não. Desculpa. Amo lixo. Acho que não. Pra cá pra baixo. Acho que não. A gente já rodou todas elas. Vambora. Lembrou. Tem no caminho aqui na praia. Tá. Essa moto vai ficar sem gasolina assim que chegar lá. Essa aí que você tá? É uma pena, né? Dá pra curtir. Não, se quiser abastecer, a gente abastece, porra. Não, não. Vambora, vambora. Achar um posto aí, a gente abastece ela, galera. Cara, não põe que só tem gasolina pra cá agora. Vambora, vambora. Ué, volta. Eu volto contigo. Pra tu ficar com ela. Será que tem naquele posto de paleto ali? Será que tem? Eu vou arriscar ali. Vamos ver. Será que essa moto tem mala? Tem não, né? Essas bad aí não devem ser mala, não. Se fosse ser espetacular, hein? Será que ela tem mala? Cara, tem não. Tem não. Porra, se tivesse ia ser um puta... Pensou essa moto com mala, cara? Fazer entrega de caixa em mala? Puta, ia ser pica, né? Galera, rouba pra caralho. Pelo menos uns 50 quilinhos, porra. Essas bad aí, aguenta, porra. Não, não tem não. Não tem não. Tentei de tudo aqui. A famosa bagger. Não. Ela nem porta mala, ela tem. Alguma coisa assim pra ajudar. Porta bolsa, nada. Não, moto nenhuma tem. Não, vai tudo pro chão e quando cai, cai pra bosta. Pois é. Eu achava que essa fosse a única que talvez tivesse. Eu não sei se, tipo, raspada faz diferença. É, acho que não. Acho que se tivesse a diferença, a gente veria mesmo nela sim. Olha, aqui é um outro lugar que tem moto. Olha os choppers chegando. Outro lugar que tem moto de motoclube, tá vendo? Mas aqui não é mumu não. Mas aqui é um outro lugar que tem bastante moto pra roubar de estilo Harley. Tô vendo ali. Cara, não é gangue ali não? Aqui é local. Os caras não dão treta não? Como você tá indo, mano? A galera da... Os locais do Deloche. Mas não adianta matar porque não vai ter arma não, pô. Eu acho, pelo menos. Acho que é só não dosar a mulher não, cara. A porta aberta ali, que maneiro. Isso aqui é um... Isso aqui é um MC legal, hein. Essa área aqui é muito maneira, cara. Os outros nem viram. O outro não tá nem aí. O outro não tá nem aí, ela vai até embora. O barba tá nervoso, tá nervoso. Vou tirar a onda. Vou tirar a onda. Ele ia puxar uma arma, cara. Ainda bem que eu atropelei ele. Pois é. Então tá armado. Não dá pra roubar, não, pô. Ah, não dá, não dá, não dá. Ah, munition mesmo. Tá, gang da munition. Fala, senhor. Tá descendo o centro? Aí, vamos aproveitar pra passar aqui em Zancudo rapidinho, que eu quero ver o que tem nesse armazém aqui. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu conversei com o Julio mais cedo. Fica de olho. Eu conversei com eles mais cedo. Tô voltando pra base. Você não vai passar no Zancudo ali? Tô aqui no Zancudo, tá? Vamos, eu. O que é ele, Zancudo? Só volto a falar que tem um monte de arma aí. Como eu nunca vim contigo aqui, mais ou menos aonde é a esquerda? É, é, tá aí, tá aí, tá aí. Aqui, aí mesmo. Tentando lembrar, eu vou dar uma olhada aqui, vou tentar lembrar. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tentando lembrar. Beleza. Vai falando o que eu tô ouvindo. Não, passa falando comigo no telefone. Tô passando, tô passando, não tem nada. Tô passando, tô passando. Tô metido. E a gente vai pra aí. Tentando lembrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ô, Bárbara, tu consegue falar com os caras da Draco ainda ou não? Eu vou tentar ligar pra ele, porque eu peguei o telefone dele à tarde, não sei se você tá acordado, vamos ver. E vamos vender. Zé, os coenhos, você sai da rádio. Não, só chamou, viu? Fala com o ene. Tô te ouvindo, não. Fala comigo, fala comigo. Levar pra poder vender, né? Maconha, vamos lá, padre. É, que estrangular... Não, o Zeus tá aqui, só que estrangularam a garganta dele. Tá falando lá, dos deus. Muito linda! Levanta a mão aí, Zeus, se você tá na rádio. Na rádio ele tá. Tá ouvindo, só não tá conseguindo... Gostei da mesma coisa comigo antes. Ah é? O que você resolveu? Eu só tomei aquela pastilinha pra garganta mesmo. Aí. Pastilinha pra garganta, Zeus. Peraí, deixa eu ouvir da ele aqui. Vem pegar na Draco aqui. Vou escrever aqui em chão, peraí. Tá, espera. Tá vendendo, a Amanda tá vendendo, sei lá. Tu vai vender, Amanda? Pô, ele quer pegar a chave aqui da... Peraí, só vou pegar a chave do Zeus aqui, já atendei. Tô indo pra aí, Jacar. Depois tu vem aqui, pega uma Draco, a gente fica na contenção. Amanda vende, Zeus vende. A gente fica por aí, batendo papo, resenhando. E fazendo dinheiro. Enquanto o P1 tá distribuindo a Wii. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Tá escrito aqui no chão, ó. Escrevi aqui no chão. Ah tá. Tô chegando, já caiu. Tem uma Draco lá no contêiner. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui. Tá vendo? Agora sim, agora sim. O Zeus tá na base? Tá, o Zeus tá voltando na garganta. Tô, tô, tô aqui, tô aqui. Tem uma patininha aqui. Tô indo pegar a arma. Eu vou ficar... Tá no depósito 2? Tá no depósito 2? Pega a arma lá e... Amanda vende, Zeus vende. A gente fica na contenção. Eu tô tranquilo aqui, viu? Se quiserem fazer outra coisa enquanto eu tô vendendo, tô de boa. Fica aqui na contenção, Zeus. Queria fazer outra coisa, a gente quer. O problema é que não tem. Eu e Barba já procuramos tudo, nós chamamos parada. E não conseguimos entrar no bus e não pegamos o banco ainda. Então não tem muito a fazer. Deve ter... Deve ter tempo, né? Deve ter... Daqui a uma hora que eles devem começar a aparecer, sabe? A gente tá olhando e também não tem muito o que a gente fazer, sacou? Vamos fazer. A gente consegue comprar a arma. Eu preciso fazer umas paradas aí, mas por enquanto nada. Então vou ficar na contenção aqui mesmo. Eu entrei na fila da... Eu entrei na fila da joalheria, viu? Eu entrei na fila do Fleca também. Vamos entrar no trastorno. Como é que vocês entraram na fila? Eu fiz o grupo aqui pra gente entrar. Lembra? Eu acabei de entrar no Fleca. A gente dá pra entrar mesmo assim, pô. Ah, tá. Beleza. A gente dá pra entrar. Madinha, pega a arma pra mim, por favor. Pô, consegui, gente. Fui lá. Fui lá, fui lá, fui lá. Vai, 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 vai. Pô, manda bala, manda bala. Eu não tô acreditando o que eu vou falar isso, mas eu tô acendo pra polícia ir atrás do peão pra gente dar um estilo. Muito chato, cara. Quando eu não tenho nada pra fazer, fica muito chato. Ó, fica vendendo é fora. Ó, cireiro, cireiro. Cireiro, cireiro. Cireiro, cuidado mesmo agora. Nenhum bustizinho pra brincar, né? Não. Pera, cara. Você desativaram essa meada? Eu pedi pra você pegar uma arma pra mim. Poxa, não, eu não vi. Eu falei, pega uma arma pra mim, por favor. Você tava aberto. É que tá muito alto. Vou te voltar e meia, tenta, viu? Porque ontem tava desativado. Obrigado. E depois eu e o Roberto fizemos dois, pô. Eu vou fazer o seguinte. Acabei de tentar e nada de novo. Não, acabei de tentar também. Obrigado, irmãozinho. Não, vou tentar passar lá, se tem vaga na fila. Ô, Deus, eu tô contendo, tem duas metas aqui no meu bolso, hein? Se tu quiser entregar, se eu tiver acabado a sua aí. Não, não acabou aqui ainda, não. Não, pode ser Draco, sub, qualquer coisa que custe menos. Eu vou passar tentar na fila lá. Eu tenho a minha Draco que eu guardei agora a pouco. Ah, fechou. Vai com ela então, que eu vou pegar lá. Ah, essa que tu tá aí é qual o... Ô, Sandrão. Quem te devem me ensinar ali, já. Faca de food delivery, hein? De repente, tem espaço aí pra mais um, hein? É o que eu tô indo lá agora ver. E aí, Sandrão. O quê? Essa meta que tu tá aí é qual? É a maior que eu achei lá. É a Goldfish, tá com 50, eu acho. Tá, é de 50, tá. Não, vai dar mais dinheiro que essa aqui. Essa aqui que eu tô é a 49. Beleza. Na verdade, cada uma dessas que a gente vender, ela vai quebrando a anterior, né? O preço vai que ele vai caindo, na verdade, vai subindo. Até a gente... Vai dar de boa. É porque a sepa é a mesma qualidade que muda, entendeu? Entendi. É, por enquanto a gente vai fazendo a CBR, até a gente estabilizar a... Porque é o que a gente tem. Sim, sim, até eu conseguir acertar a sepa boa, entendeu? Por enquanto essa 50 é a mais alta que eu fiz até agora, que eu acertei. Deu merda ali, véi? Ainda não, tá de boa. Ah, rapaz. Eu ouvi tiroteio pra porra ali, véi. Aperte dos vagos, sei lá. Vixe, de novo. Assustei. É, foi agora há pouco. Ah, foi rojão. Não sei, não faço ideia. Ah, rapaziada, até um tiroteio pesado pelos vagos ali, então. Cuidado, que a galera que eu acabei de passar ali, porque eles estavam notificando. Mas é com a polícia? Beleza. É, é com a polícia. Pau quebrando. Pau quebrando. Você tem alguma notícia já do spray? Alguém sabe como é que tá pra funcionar? Como que vai ser? Eu sei como vai ser o nosso spray. Diz aí. Vai ser caro, vai ser, acho que, 50 mil. Só a chegada é que não tá prevista. Tá. Acho que parece que é 10 mil cada spray que você vai comprar. E você compra o spray por 10 mil, acho que um esquema desse, pra tirar o spray de alguém é 100 mil. E cada spray que você compra é 10. Então tem que juntar uma grana pra poder gastar aí um spray, pra gente poder marcar a área inteira. Talvez cada 10 mil seja um spray que a gente vai usar, né? Como tem que ter marcado a área inteira, vai se gastar aí, sei lá, uns 100 mil spray. Não sei como é que vai funcionar pra gente, como é que vai delimitar isso aí, né? A distância que você tem que colocar o spray, um do outro, pra poder fechar a área. Isso a gente vai ter que descobrir. Forma econômica, fazer uma cruz. Quem tá subindo na escada aqui? Eu, eu, eu. Ouvi barulho, ainda bem que meu ouvido é bom. Caralho, ouvido de gato, cê tá doido. Vamos abrir. Tá com a Draco? Tô, tô, tô. P1, se tu tiver problema aí e der a polícia ainda atrás de tu, velho, só avisa que tu vem... Sentido... Pega sentido hotel, vindo pra cá de volta, avisa. Mano, pela primeira vez, eu vendi 5 pacotinhos de uma vez. Caraca. P1, então tá craco, né? Aham, 5 de uma vez só. Cê tá vendendo aonde? Aqui no Beco. Pode vender mais pra trás, aqui perto do Zeus um pouquinho, que fica mais a nossa vista pra te proteger. E não vai influenciar, porque ele tá vendendo meta. Onde que tá o Zeus? O Zeus tá no food truck. Tá lá no taco. Cê pode vender dentro daquele lugar ali, ou até mesmo do lado dele mesmo. No taco ali, um pouquinho mais perto. Só pra gente te ver. Porque tu tá virado pro outro lado, né? Tu tá naquela área que a gente vendia antes, né? Eu tô no Beco, onde só tem duas entradas, que é as costas, que é debaixo da ponte, e a frente, que é onde eu tô virado. Eu tô ligado, mas eu não tô vendo você. O Zeus eu consigo ver, ele se movimentando aqui, entendeu? Bom, isso aí se chama preocupação. Ele tá preocupado. Não, ela toma de moradora ali, a gente nem vê. Exato, exato. É que aí eu... Eu fico exposta, né? Aí eu não fico escondido. Não fica, pô. Nos contêiner aqui, ó. Cê pode botar o carro ali, ficar em cima do contêiner deitado. O local que eu escolhi, por exemplo. Ou faz o seguinte, melhor ainda. Vai ali pra... Bota o teu carro atrás da pilastra, da segunda pilastra do viaduto, e deita lá no nosso cantinho do amor ali, no nosso saquinho do mendigo ali. Mendigo, Adruma. Bota aí nessa pilastra, perfeito. Bota bem na colada na pilastra no teu carro. E fica deitadinho no mendigo. Bota a mala virada pra cá. Amanda, pra lá não, senão eles vão parar longe de tudo. Deixa eles pararem na... Isso, isso. Vira a mala pra cá. Tá vendo? Daqui eu consigo acompanhar toda a sua movimentação. Eu não tô tudo bem? Eu tô de olho em você. Tranquilo, tranquilo. Tá. Se der alguma coisa, corre pra cá, avisa. Ativa a venda e fica deitada no caixote do mendigo. Apareceu, tu levanta, vem e volta deitando no caixote de novo. Fala um fruto do caixote, senão teu esconderijo vai pra cá do caralho. Deita no cantinho. Esse caixote cai. Aí, meu amor, tá linda. Tô te vendo daqui, muito linda, brilhante para mim. Agora termina a frase, Amanda. Que frase? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu tô aqui por amor. Ah, tá. Olha, eu vi ela deitando, muito bonitinha, no nosso cantinho do amor. É muito fofo, tô acompanhando ela daqui. Cadê meus clientes, André? Porque eu não vejo nenhum. Aí demora um pouco mesmo, cara. É o local mais tranquilo pra se vender, mas não é tão rápido. Eu tô cheio de cocaína, cara. A gente tem que ter um chão mais sim, crack, dar uma rodada aí. Pra poder ampliar mais a nossa situação nessa área. Vai ter que conversar com o cozinheiro. Eu não consegui o cachimbo ainda. Fala em cachimbo, como é que tu pega aquele rombo de nota, hein? Isso é de bicarbonato e cachimbo. Bicarbonato, cachimbo. O bicarbonato, você tem que enrolar. Pega uma nota e enrola. Cara, bicarbonato. O amônio, o bicarbonato tá lá já, ô Sandro. Já tem o bicarbonato lá, pô. Mas tá bom o bicarbonato? Eu não sei como é que faz, pô. Teoricamente, você vai pegar a cocaína e o bicarbonato e vai rodar a cocaína lá. E vai transformar um pouco dela em crack. Teoricamente, é isso. Teoricamente, tem que ter removedor, alguma coisa assim, não tem? Não sei. Então, vamos testar lá. Depois, a gente tem que ter o cachimbo do crack pra poder ativar os maluquinhos. O Lin deve saber. Não, o Lin falou pra mim, por barba, que é diferente, ô Sandrão. Que tu só bota o crack no teu bolso e ativa a venda do que tu vai vender junto com o crack, tá ligado? Diz uma coisa pra mim. Como é que faz pra desembolar, então, o tal da cocaína? O rolinho. Pra gente poder cheirar a cocaína. Porque, cara, velho, você corre. Pega uma nota e enrola, eu acho, cara. Pega uma nota grande daquela e enrola. Aquela nota grande. Suja e enrola ela. Ah, tá. Só não sei como é que faz pra enrolar, mas eu acho que é... Se eu botar uma nota grande daquela ali no teu bolso mais próximo, talvez você consiga enrolar ela. É que eu não tenho nenhuma aqui comigo. Sabe qual é, né? Porque tem os bolos de nota enrolada, a sacola do banco e tem aquela nota grande. Sim, sim, sim. Um rollback ou alguma coisa não. É, essa nota grande que você enrola. Isso é bom pra gente pegar um pouco de cocaína também e... Quando tu der a fuga da polícia até, é bom, tá cheirado. Porque tu vai correr igual o caralho. Pô, tu vai correr igual o satanás, cara. Infernos MC. Tá ruim de chegar cliente pra tua e tá atravessando pra você agora aí. Tem um nóia atravessando pra tua aí, Amanda. Os nóia da Amanda tá passando por mim e indo lá, velho. Lógico, eu sou mulher. Eles são gados. Puta que miúdo. Eu podia dormir sem essa. Olha lá, ela tá vendendo e o Zeus tá ali só chupando o dedo. E a Mandinha vendendo igual a água, a maconha dela lá. Agita aí, Zeus. Bora dar as reboladas aí pra ver se os gados não tem a cabeça. Aí mais um. Aí um atrás do outro, olha lá. Um atrás do outro, olha lá. Mais um agora, mais um. Tô vendo, tô vendo lá. E tá vindo o terceiro. Tão três seguidos. Olha lá, mais um. Dois a zero, é. Sim, sim, pô. Dois passou aqui. Um veio aqui, pegou a meta. Aí ia embora e deu volta pra ir lá pegar a maconha. Drogadão mesmo. Esse comprou a meta e a maconha, né? Fez o blocadinho da semana. A gente vendesse um uísque na outra esquina, ele parava e comprava também. Parava e comprava também. Quatro seguidas. Quatro seguidas. Quatro seguidas. Isso aí. A melhor vendedora de tudo que a gente tem na nossa família é ela, cara. E aquele parado em cima da ponte, né? Ela vende band que custa mil por mil e setecentos, não sei como. Ela faz os caralhos, vixi. Ela transforma qualquer coisa em dinheiro. É isso que tá. Tem uns clientes do Zeus que tá ficando parado em cima da ponte. Ah, eu perguntei pro Sandrão. O Sandrão falou que não tem nenhum cliente meu na ponte, pô. Cara, tinha, tinha. Eu vi, eu vi. Pode ser que nem o meu ponço de vista. É, do meu ponço de vista, tá? Acho que o nome dele, não. Eu tô mais de olho em cima da ponte, pô. Vou te falar, se botar ela no deserto, ela vende areia. Porra, maluco. Mas não mesmo, viu? Esse aqui que passou correndo do meu lado. Foi, é, eu acho que é um nóia doido pra comprar com a Amanda, eu acho. Olha, cada um gás ali. Não, não, passou reto. Passou correndo, passou correndo. Alguém mostrou a arma pra ele? Não. Isso é nóia, ô, Amanda? Não, era nóia. É. Ó, tá correndo. Não é a filha. Cara, tá correndo. Acabei de vender pra ela. Acabei de vender pra ela. Era a minha nóia. Era a minha nóia. Acabei de vender pra ela. Porra, cara. Uma pressa de comprar essa daí, cara. Corre. Ela não tem correndo pra cima da ponte. Tava subindo o verduto. Mas eu vendi pra ela. Tá, mas diz uma coisa então. Vocês estão vendendo. É do caralho ver vocês daqui. Pode crer. Nunca tinha coisa aqui de contenção. E já tem outra, já. Mais uma já. Melhor ponto de venda é ali onde a Amanda tá. Eu descobri esse ponto também. De dois pontos são as melhores. Aquele lá é o melhor ponto de venda onde a Amanda tá. Tá, mas diz uma coisa pra mim. O quê? Qual que é a melhor coisa de um boquete, Sandero? Eu já boto aí. Eu vou entregar mais cinco caixas. Mais cinco caixas pro P.M. lá. O aluno vai sair. Cada um acha uma coisa, né? Qual é a pra você? Pra eu saber qual é a tua melhor coisa. Quinze minutos de silêncio, né? Ela vai ela pegar mais. Ela vai ela pegar mais. Não, não. Eu peguei tudo já. Eu vou lá entregar a caixa pro P.M. Ah, boa, boa, boa. Desculpa, agora tá assistindo vocês bem. É, só pertinho que tu tá ouvindo, cara. Quando a gente não arrumar um 5G, só aqui pertinho que a gente vai lhe escutar. Se der ruim, P.M., tu liga pra gente se tu estiver longe, pra gente saber que tu tá vindo aqui na casa. Acabou, acabou as minhas 32. Traz aí pra mim. Ó a sirene, ó a sirene, ó a sirene. Vamos rasgar? Vamos rasgar? Ainda não. Deixa eu ver pra onde vai primeiro. Não, não. Deixa que eu dou fogo de moto. Não precisa rasgar. Não, relaxa, relaxa. Só me dá a calda que você quer fazer, velho. Fica só de olho. Fica deitado, bá. Porque eu não vou te ver daí de cima. Deixa eles passarem. Tu nem é pra gente, cara. Eles não ligariam a sirene, não. Eles vêm no silêncio. Cara, o Noia da Amanda tá correndo lá na rodovia, velho. Até agora. É que a sirene passou muito devagar, tá ligado? Fica deitado aí um tempinho. Não vou descer agora, não, que eu tô com a cara nas costas. Vamos só esperar um pouquinho e ver se vai passar algum policial por aí. É que a sirene parou. Vai atacar alguma coisa? Não. Isso aí, garoto. Ó, o Noia da Amanda tá correndo ele lá na rodovia. Pra adiantar, Zéus, atravessa a rua e vai pra baixo. Me pega no pé da escada aqui. É que meus Noia tá aqui. Se eu afastar, acho que vai... Vai parar vendo e começar a adivinar. Tô acostumando a conseguir vender pra esse daí, mano. Se chegasse aqui e vendia. E esse carro aí não é da Amanda, né? A Amanda é pra buscar mais. Não, é o da Amanda já voltou. Tentou. Eu deixei minha moto bem posicionada também. Vai ser bom. A entrega vai ser rápida. Vem. Pega ali. O vento quebrou meu barraco. O vento quebrou meu barraco. O vento quebrou meu barraco. Vai ser cá. Será quebrou meu barraco? Noia. Olha não.